Boa noite, amigos do Ouro de Tolo, hoje mais uma vez em traje de gala, em traje de festa, em mais uma das nossas lives semanais. Se você ainda está vendo Palmeiras e Flamengo, deixe no mudo o jogo e coloque para nos ouvir aqui e vá me informando no chat quando está o jogo, porque eu sou flamengo. Tenho a honra de receber aqui, é dia de gala, é dia de festa, o carnavalesco que, para muitos, revolucionou a linguagem do Carnaval Carioca nos últimos anos, de um sopro de frescor, um sopro de novidade. O segundo carnavalesco da história é ser campeão na estreia no grupo especial, só o Jusim Trinta havia conseguido isso, em 74, o Leandro repetiria em 2016. Então, eu recebo aqui Leandro Vieira, carnavalesco da Mangueira, carnavalesco do Império Serrano, em noite de gala, tomando a minha cerveja aqui. O Marcos está dizendo que o Leandro é Vasco. Tudo bem, mas eu sou flamengo, estava me informando quando está o jogo. Então, com muita honra, é uma honra, é uma honra moral que você deu para a gente, do blog. A honra é minha. Primeiro que você, quando entrou em contato comigo, você ficou surpreso, mas eu já conheci o blog. Acho que quem curte carnaval, quem gosta de carnaval, quem gosta de carnaval conhece o que você escreve, conhece as avaliações que você faz. O blog é um blog que eu já conheci há algum tempo. As lives eu passei a conhecer, até de uma forma mais recente, revi algumas. É sempre bom a gente tomar conhecimento dessas histórias. Sei que é um lugar bem frequentadíssimo. Então, tipo, eu é que estou me sentindo super honrado e lisonjeado de estar aqui para poder estar conversando com você, trocando essa ideia, falando de carnaval. E contando as suas memórias do carnaval, que é o mais importante registrar as memórias, né? Que são poucas, né? Porque eu tenho um pouquinho de tempo, né? Os carnavalescos é bem pouco tempo, não tenho muita memória assim como o Milton Cunha. A live do Milton Cunha foi um negócio incrível, né? A do Milton, a do André também foi maravilhosa. Foda. Vamos lá, vamos contar um pouquinho o que eu tenho para contar. É, e a gente vai poder retomar também alguns assuntos que eu acho que são importantes, que você é ponta de lança nisso, né? Que é a questão da relação com a cultura, relação com a política, relação com outras questões. Vou falar mais um pouco disso no final. Mas antes, a pergunta que eu faço a todos os convidados. Como é que você se interessou e se apaixonou pelo carnaval e pelas escolas de samba, Leandro? Ah, cara, a minha relação com as escolas de samba, acho que ela é bem diferente do que eu ouço dos meus amigos carnavalescos e das pessoas que curtem carnaval, porque eu tenho, inclusive, uma relação tardia com as escolas de samba. É diferente de muitos amigos que eu sou fã, que são pessoas apaixonadas por escolas de samba desde sempre, né? Desde criança. A minha relação com as escolas de samba é bem tardia mesmo. Eu, agora, a minha relação com as escolas de samba é tardia, mas a minha relação com o carnaval carioca, essa não é tardia. Eu fui, eu nasci e vivi boa parte da minha infância no subúrbio. Eu sou um cara do subúrbio, com ligações familiares com o subúrbio, moro ainda hoje no subúrbio. E quando eu era criança, eu fui criado, eu nasci no Jardim América, não sei se todo mundo conhece, mas é um bairro aqui do subúrbio, ao lado de, talvez, o lugar mais... É a Irajá, que é bem famoso no mundo do samba, mas ao lado de Vigário Geral, um lugar que, infelizmente, ficou marcado no imaginário da cidade, no imaginário do país por causa da chacina. Então, o Jardim América fica ali coladinho com o Vigário Geral. E, quando eu era criança, a minha memória de carnaval é a memória do carnaval do subúrbio, e, sobretudo, do carnaval de bate-bola. Do carnaval de bate-bola, que alguns chamam de Clóvis, mas, para a gente, o Clóvis já é uma coisa mais... Para a gente, é bate-bola. É, Clóvis já... Na minha cabeça, o Clóvis já é aquele... É o bate-bola mais enfeitado, o bate-bola um pouco mais sofisticado. O bate-bola é aquela figura mais... Quando eu era criança, se chamava de bate-bola-linguiça, que era aquele bate-bola do roupão de citim, metade de uma cor, metade de outra, com as máscaras. Então, a minha memória mais antiga de carnaval é essa memória do carnaval do subúrbio, dos bate-bolas e da figura de Pai João. Não sei se todo mundo conhece, mas o Pai João é uma figura... É um mascarado de roupas velhas, assim, menos sofisticado do que o bate-bola. E a minha relação com as escolas de samba era uma relação... O desfile das escolas de samba era um negócio que passava na televisão. Era um negócio que eu passava na televisão enquanto a minha família se reunia, enquanto eu brincava com os meus primos. Eu lembro que era uma coisa que, tipo, eu dormia e... Aquele ambiente de casa, de quintal do subúrbio, de tios e tias, com churrasco e primo brincando, e veste um de fantasia, veste outro de fantasia. E aí tinha hora de dormir, minha tia fazia aquela cama... Aquela cama de colchonetes e adredões no chão da sala. E eu lembro que o desfile das escolas de samba era um negócio que passava na televisão, que a gente dormia e acordava e aquilo estava passando. A gente dormia e acordava e aquilo estava passando. E a minha memória principal não era visual. A minha memória principal desse período ela era sonora, ela é do samba que tocava na televisão e dos sambas dos LPs de fim de ano que animavam o Natal e o Réveillon da minha família. Mas nunca foi uma coisa, assim, que me chamava a atenção. E que nunca foi uma coisa que eu tinha, assim, loucura de acompanhar. E mesmo depois, quando fui crescendo e me tornando adolescente e tudo mais, curiosamente, o meu gosto e o momento em que eu fui adolescente e até fui crescendo, 17, 18 anos, as minhas amizades, o ambiente universitário, eles foram me levando para o Carnaval de Rua do Rio. E também para o ambiente musical boêmico do Rio de Janeiro, que passa ali por aquele período de retomada da Lapa, do Bar Semente, que é o final dos anos 90 e os primeiros anos dos anos 2000. E aí eu fui meio que direcionado ali para aquele ambiente do Cordão do Boitatá, do Bloco Céu na Terra, que são blocos ligados a essa retomada do Carnaval de Rua, o Cordão do Bola Preta. Eu gostava muito o Cláudio Cruz, o dono do Vaca, do Vaca Tolada, o Bar, um querido aí da Portela também. Ele tinha um bloco que saía chamado Embaixadores da Folia, não sei se você conheceu. E o Embaixadores da Folia saía na sexta-feira, eles faziam uma alvorada por bola preta. E o que eu gostava de curtir era exatamente isso, eu gostava de curtir o ambiente de rua da cidade, eu gostava de me fantasiar para o ambiente de rua da cidade. E muito ligado à questão musical. Eu era um cara que frequentava o Semente, frequentava os primeiros anos do Carioca da Gema, frequentei os primeiros anos do Bloco Céu na Terra, que saía em Santa Tereza quando tinha bonde, frequentei os primeiros anos dos Gigantes da Lira, um bloco circense que saía no bairro das Laranjeiras, e eu fui me envolvendo musicalmente com isso, e me envolvendo musicalmente, sobretudo, com as tradições de samba de rua, e foram essas tradições de samba de rua que me levaram, num determinado momento, até Madureira. E foi nesse ambiente de Madureira que eu comecei a frequentar ali aquele período em que a Portela retomou, hoje se tornou uma coisa até mais banal, mas naquele momento, em 2003, em 2002, 2003, acredito, 2004, representou essa retomada dessa tradição de feijoada pautada pela figura da velha guarda. 2003. 2003? 2003. e aí eu comecei a frequentar aquilo ali, e frequentava também muito lugares, que ainda existe, é o Buraco do Galo, que fica do outro lado da estação, e ali o Oswaldo Cruz mesmo, do outro lado da estação, e frequentando aquele ambiente. Nessa época, a feijoada, ela era quase que na totalidade ligada à velha guarda musical, tinha pouco tempo em que a Marisa Monte tinha produzido aquele disco Tudo Azul, e tinha a velha guarda que era maravilhosa, porque juntava Tia Surica, juntava Tia Doca, juntava Argemiro Patrocínio, juntava Jair do Cavaquinho, que na ocasião esses dois também haviam lançado dois discos, se eu não me engano, foi o primeiro disco do seu Argemiro, seu Jair já tinha mais, porque tinha participado dos conjuntos antigos com Paulinho da Viola e o Nelson Sargento, mas era um ambiente, era um ambiente de samba, basicamente, e era um ambiente que me apaixonava, era um ambiente que eu queria viver. dessa questão de a minha transição para essa questão de conhecer a escola de samba se deu, porque eu já estava com 20 e poucos anos e 23, sei lá, e aí o que acontece? Quando aí um amigo, muito amigo meu, um irmão, a família dele frequentava o desfile das escolas de samba no setor 1, nas arquibancadas populares. E aí o que acontece? Eu recebi o convite para ir assistir uma noite de desfiles na Sapucaí. Já estava super cansado de ter passado o dia brincando em bloco, já estava super para lá de Marrakech, vamos dizer assim, e fui assistir um desfile uma noite. e gostei, achei bonito. Eu já estava, eu já frequentava a Escola de Belas Artes, já era aluno da Escola de Belas Artes, e achei bonito aquela atividade que era musical, que era o que me interessava, mas que também era estética, porque tinha cor, tinha abrigo, tinha forma, tinha cenografia, tinha figurino, mas ainda sem conhecer, sem ter a vontade de achar que era aquilo que eu pretendia fazer, como faço hoje profissionalmente. Até que um ano, e esse ano eu lembro exatamente um ano, porque eu não vou lembrar a data, mas em que ano a Portela reeditou Lendas e Mistérios da Amazônia? 2004, 2004. Então, e aí em 2004 eu lembro exatamente porque Tia Dodô foi a rainha de bateria, e aquele desfile da Portela foi um desfile que me emocionou muito, porque, primeiro porque a Portela foi a última a desfilar naquela ocasião, e eu meio que já cheguei dos blocos cansados e meio que eu tenho a capacidade de dormir no meio do barulho e dei uma postilada durante os desfiles e acordei na hora que a Portela estava amanhecendo e a Portela estava entrando e eu achei aquilo tudo muito bonito, uma senhora de rainha de bateria e era uma senhora que eu via, não conhecia nem a história dela como porta-bandeira, mas era uma senhora muito fraterna que eu via na corda da Portela durante as feijoadas na porta de uma boutique vendendo umas camisas velhíssimas, assim, mas de uma elegância que estava sempre comendo um pão um pão francês com carne assada enquanto vendia a camisa e eu achava aquilo o máximo. Umas toalhinhas também, ela vendia umas toalhinhas também de dobradas. E aí, aquilo me despertou uma vontade que era uma coisa que sempre me incomodou no desfile da Escola de Samba nesses primeiros anos e que talvez me incomode ainda hoje que é essa coisa de você assistir, eu tinha a sensação de que enquanto eu brincava no Bola Preta, enquanto eu brincava no Cacique de Ramos, enquanto eu brincava no Céu na Terra, enquanto eu brincava no Cordão do Boitatá, enquanto eu bebia, enquanto eu cantava, enquanto eu fazia uma fantasia para brincar, eu era agente, eu tinha pertencimento do negócio e o desfile me dava a sensação de que eu estava assistindo, assistindo a uma coisa que acontecia e eu não me sentia fazendo carnaval a partir desse olhar de nero observador. E aí, mas nessa ocasião especificamente, quando eu vi aquilo, aquilo me despertou um negócio que eu falei para mim mesmo, eu falei assim, ano que vem, eu não quero estar aqui, ano que vem eu quero estar ali, eu quero estar ali com aquelas pessoas, tocando, e eu sou apaixonado por música, então eu queria, só o único lugar que tinha para mim numa escola de samba era na bateria. E aí, eu saí dali daquele ano e fui aprender, assim, eu tocava tamborim, tocava um tantam, essas coisas, esses pagodes de família, de amigos e tal, nada assim, percussionista, nada profissional, e eu falei assim, cara, eu vou, não, eu quero estar ali, eu vou aprender a tocar cuica. E aí, eu tinha alguns amigos que eram, que eram, que eram envolvidos com as questões musicais, de blocos, de rua e tudo mais, comecei, comprei uma cuica, comecei a aprender a tocar, e aí um amigo, um amigo que, um amigo que depois se tornou professor e depois continuou sendo do meu amigo, chamado Nelson Pestana, me ensinou a tocar cuica, e aí eu falei assim, Nelson, tu acha que se eu chegar lá na quadra da Portela, quando começarem os ensaios, tu acha que eu tenho condição de desfilar? Aí ele falou assim, cara, condição de desfilar, eu acho que você ainda não tem, você já sabe alguma coisa, mas você vai ensaiar, vai para lá que você vai, que você vai, se você não tiver condições, você vai aprender mais. E foi o que eu fiz, eu me dirigi, o mestre de bateria era o mestre Marçal, Marçalzinho, né, o Marçalzinho filho, isso, e me dirigi até ele, e aí ele falou assim, não, você fala aqui com o Pedro, o Pedro era o diretor do naip de cuicas, na ocasião, você fala ali, o Arsênio foi muito depois, vou contar as minhas histórias com essa questão da bateria. Porque o Arsênio foi meu diretor em 2004, no meu único desfile de bateria, eu desfilei desse ano da redução da bateria, mas era o Arsênio diretor, não, no Chucalho, mas ele passou do Chucalho para cuica depois. Não, aí o que acontece, e aí era o Pedro, o Pedro, inclusive, ele, isso, o Nelson Pestano que foi jurado, acabei de ler, da Lies, um amigo, super querido, aprendi a tocar lá na casa dele. Aí, o que aconteceu? Esse diretor, Pedro, ele era o pai da porta-bandeira Mirim do Filhos da Águia, se não me engano, Osana, não é isso? Isso eu não lembro, isso eu confesso que eu não lembro. Ele era o diretor lá do naip de cuicas, e aí eu cheguei para ele e falei, pô, cara, meu nome é Leandro, eu nunca desfilei, tinha vontade. Aí ele ficou olhando para a minha cara, tipo assim, esse cara chegou aqui por nada. Aí ele foi e falou assim, olha, vai ensaiando aí, se até o carro, está vendo esse, aí ele apontou assim, está vendo essa fila de velho? Aí eu falei assim, meio sem graça, mas me sentou. Aí ele falou assim, então, se alguém morrer ou entrar em cana, você entra no lugar, porque por enquanto não tem vaga. eu achei aquilo de uma grosseria terrível, mas ao mesmo tempo, pela idade, eu achei que alguém podia morrer. E aí fui ensaiando, ensaiei o ano todo do Carnaval de 2005, para o Carnaval, quer dizer, ensaiei o ano todo de 2004, com a expectativa de desfilar no Carnaval de 2005, não desfilei no Carnaval de 2005, felizmente ou infelizmente ou felizmente, ninguém morreu nem ninguém entrou em cana. Eu ensaiei até o dia de pegar a senha da bateria, um dia super esperado pelo ritmista, e nesse dia eu fui informado que não teria senha para mim. Mas, a gente fica triste, fica chateado, até porque, nesse meio tempo, fiz amizades, fiz amigos na bateria, mas eu gostava mesmo, era do ambiente, sabe? Eu gostava mesmo do churrasco, eu gostava de ir para lá e ensaiar segunda, gostava de ir para lá e ensaiar na quarta-feira, sexta-feira tinha samba, passei a presenciar a escola de uma maneira diferente e muito mais interessante do que aquela situação que eu estava no ano anterior, que era olhar para aquilo como pessoas enfeitadas. Eu passei a viver aquilo de uma maneira muito mais interessante, que para mim fazia muito mais sentido. E depois também, o desfile da Portela de 2005 foi um fiasco, foi um desastre terrível e acho que eu iria me sentir muito mal como uma espécie de azarão que no meu primeiro ano ia participar daquela situação toda. Como uma pessoa que não desiste com facilidade em determinadas situações, em passar do Carnaval de 2005, em 2005 eu retordei para tentar a minha vaga para o Carnaval de 2006. O Pedro falou a mesma coisa para mim, olha, se você está aqui de novo, se alguém morrer ou entrar em Cana, você entra na vaga. Só que o Pedro era um cara muito esquentado e teve um churrasco da bateria lá em que ele, esquentado demais, ele era um churrasqueiro, puxou o facão de cortar carne para um dos outros diretores e ele acabou sendo afastado da ocasião da bateria da Portela e assumiu o lugar dele um senhor que eu tenho paixão, infelizmente faleceu, chamado Barbeirinho. E o Barbeirinho, curiosamente, ele era o coroa que ficava na ponta da bateria da Portela e que esse coroa foi um coroa que me abraçou, porque ele me via meu esforço, querendo aprender, querendo desfilar e ele me colocou para desfilar ao lado dele. Quando ele assumiu por antiguidade mesmo o posto de diretor da bateria, de diretor do Naife de Buicas da Portela, ele falou para mim assim, ano que vem você vai desfilar. Aí eu falei, pô, era Barbeirinho que chamava ele, pô, seu Barbeirinho, brigadão, que legal. E aí ele falou assim, e você vai desfilar do meu lugar. Eu vou sair daquele lugar que era a ponta e você vai passar a desfilar naquele lugar e você vai tomar a ponta daquele lugar para mim. E foi assim que eu entrei na bateria da Portela e desfilei pela primeira vez no Carnaval de 2006. E aí foi quando o desfile se apresentou para mim de uma outra forma. Na verdade, nessa ocasião eu já estava recém formado na Escola de Belas Artes e não imaginava o desfile como um lugar para trabalhar para a produção estética porque eu não tinha esse olhar, eu tinha um olhar estético para o desfile, mas não tinha um olhar com um interesse estético, não era um lugar que eu imaginava que seria possível para mim. Eu desfilei, comecei a desfilar em 2006 e fui, e desfilei na bateria da Portela até o Carnaval de 2015, só deixei de desfilar na bateria da Portela no ano em que recebi o convite para ser carnavalesco da Mangueira porque não achei que seria de bom tom desfilar ser o carnavalesco da Mangueira e desfilar na bateria da Portela, mas acompanho sempre que posso ali do lado porque nessa ocasião também que o Barbeirinho assumiu, o Nilo Sérgio assumiu também e o Nilo Sérgio é um queridíssimo e o Nilo Sérgio é uma figura fundamental para essa virada de chave aonde eu passo a de alguma forma trabalhar com trabalhar com trabalhar com trabalhar com carnaval por quê? Porque eu já estava formado e não tinha conseguido ainda uma maneira de me sustentar de grana e já não queria mais viver aquela experiência de depender do pai de depender da mãe todo mundo sabe que o mercado de arte é muito complicado e não é tão fácil assim e depois de acompanhar os desfiles e até de receber a roupa porque aí quando você passa a viver você passa a olhar diferente e aí quer dizer enquanto você não tem assim a participação você olha mas não enxerga quando eu passei a participar eu passei a enxergar e aí o que aconteceu foi que em 2007 no ano acho que em 2007 não depois de 2007 então 2008 não vou lembrar a data eu estava precisando eu estava precisando trabalhar e eu falei para o Nilo diretor de bateria falei assim pô mestre você podia me dar uma força eu desenho eu pinto fiz escola de fiz escola de artes estou precisando trabalhar não tenho experiência com carnaval mas se eu te der alguns desenhos algumas coisas minhas você leva para o barracão da portela e apresenta lá para alguém que você acha que possa me empregar aí ele falou pô claro você acha gente boa demais um cara incrível e aí sem nunca ter desenhado nada eu vi assim o que era uma baiana mas sabia o que era uma baiana é claro e desenhei uma baiana e desenhei um figurino terrível não sabia mesmo fazer nada mas eu coloria muito bem porque eu fiz faculdade de pintura diferente do que as vezes as pessoas pensam porque o carnaval tem muito isso associa-se o cara da escola de belas artes aos cursos tradicionais de carnaval porque a escola de belas artes tem uma porrada de curso só que o curso que é tradicional do universo das escolas de samba é o curso de cenografia e documentária eu fiz pintura e isso de fazer pintura me deu uma certa uma certa habilidade como pintor e aí eu pintava desenhava desenhava mas não desenhava nada de carnaval mas pintava muito bem qualquer coisa e foi por causa desta habilidade com a pintura do desenho que apresentei para o Dilo Sérgio levar que eu fui chamado para poder colorir pela primeira vez uns figurinos do Paulo Brasil que era o figurinista do Caê Rodrigues naquela ocasião e e aí foi assim o meu primeiro contato com uma com uma equipe de criação que que eu passei a entender o que cada um fazia que eu passei a entender que existia uma pesquisa que existia que existia uma uma situação de trabalho é que eu desconhecia e que eu inicialmente fui para lá para colorir para pintar mas imediatamente fui aproveitado também por questões por questões vamos colocar assim literárias porque eu sempre gostei de escrever eu sempre gostei de ler sempre gostei de pesquisar e sempre gostei de escrever então eu percebi também eu percebi e na verdade eles também perceberam que para determinadas situações você ter um bom texto podia ser muito produtivo para a produção estética e para a fundamentação dos argumentos e das narrativas de desfile e eu comecei a produzir pequenos textos para argumentar e justificar determinadas situações que que pretendiam ser colocadas em desfile e foi assim que eu fui que eu fui entrando nessas nessas brechas vamos dizer assim do carnaval mas mas sempre atenção mesmo o meu contato mesmo com aí como eu disse o meu contato foi tardio né o meu desconhecimento com relação a realização da festa e dos artistas da festa mesmo foi tardio porque quando eu era criança como eu disse eu era criança nos anos 90 então o que existia era na minha cabeça uma televisão que passava desfiles e existia o meu interesse pelo trabalho de um carnavalesco mas o interesse de criança de jovem que era o Renato Laje que se comunicava muito bem com imagens simples então é aquela coisa dos anos 90 de Frankenstein de o menino do videogame de Chuechua do feto dentro da do planeta do globo terrestre tudo numa comunicação assim e depois na minha adolescência início da maturidade o desfile foi uma coisa que ficou muito distante porque eu queria ficar na rua eu queria viver outras experiências de carnaval então eu só fui mesmo tomar conhecimento do conteúdo plástico quando me envolvi nisso entendeu e me envolvi inclusive me envolvi nisso meio que aos tropeções no sentido de trabalho e me envolvi com relação aos desfiles muito mais interessado com a questão com a questão da vida social do samba com a questão da vida social da musical do negócio entendeu tá eu vou te fazer duas perguntas em cima disso tá a primeira eu vou voltar aqui de novo do Marcos Vinícius Monteiro Marcos Monteiro o que te levou a fazer belas artes o que me levou a fazer belas artes foi o fato de eu não saber fazer quase nada então eu pra mim foi muito era muito evidente desde muito jovem mesmo que eu tinha que fazer alguma coisa ligada à arte por causa da minha aptidão da minha aptidão com o desenho e com a pintura porque sempre desenhei e não tinha assim muita não tinha muita dúvida do que do que eu tinha que fazer era o que eu tinha que fazer não tinha outra opção pra mim embora na época que eu prestei vestibular eu tenha prestado vestibular porque tipo eu estudei graças ao sacrifício dos meus pais eu estudei em colégio particular fiz pré-vestibular mas precisava passar para uma escola para uma universidade pública porque o ensino superior seria um sobrepeso precisava passar para uma universidade pública então a minha primeira então eu precisava passar para uma universidade para uma faculdade e a minha primeira opção evidentemente foi fazer escola de belas artes na UFRJ mas como precisava passar para outras universidades precisava aproveitar a ocasião de estudar e do vestibular eu fiz eu fiz história na UERJ e fiz história na UFRJ mas passei pela escola de belas artes felizmente e não tive dúvida em optar pela escola de belas artes por causa de uma vocação mesmo muito evidente muito clara desde sempre tá a segunda pergunta é difícil de fazer um pequeno merchan você pode apoiar o canal tanto clicando no superchat como a Laura já fez aqui para apoiar o nosso canal ou se tornando membro do canal a partir de 3 reais por mês a segunda pergunta Leandro é uma pergunta que vários ritmistas amigos meus quando souberam da live me chamaram no WhatsApp para fazer quando hoje você desenha uma fantasia né especialmente fantasia de bateria você leva em questão o teu tempo de ritmista e saber que o cara tem que tocar também com conforto como é que funciona esse processo criativo da roupa da bateria claro que eu levo em consideração claro que eu levo em consideração essa minha experiência com a bateria e levo tanto em experiência que sei aonde tem muita conversa fiada de ritmista para criar dificuldade na roupa da bateria né porque tem uma situação que eu gosto sempre de falar que é muito que é muito curiosa porque tem uma situação específica de bateria assim de bateria de ritmista que questiona a roupa né quando eu cheguei na Mangueira a primeira coisa quando eu cheguei na Mangueira o mestre de bateria era o Vitor Arte e o Rodrigo Explosão e aí tinha uns mitos de tipo assim que a cabeça da bateria não pode tampar o ouvido que você não podia ter uma cabeça que tampasse o ouvido sob a alegação de que você dificultava que o ritmista ouvisse a o som da bateria eu achava isso uma loucura porque eu cansei de desfilar na bateria inclusive existem ritmistas que desfilam com aquela borracha de silicone para abafar o som você? eu desfilei a única desfilei eu desfilei com o produtor anicular exatamente isso então como é que pode existir uma regra que diz que a que você não pode usar algo que tampe o ouvido da bateria então é claro que eu levo isso em consideração mas o que eu levo mais em consideração é o diálogo com o mestre de bateria e com os ritmistas vira e mexe eu vejo algumas críticas de algumas pessoas que falam assim ah mas o Leandro bota a máscara na bateria como no carnaval do ano passado tudo o que eu faço com os ritmistas tudo o que eu apresento em termos de proposta estética para esses segmentos específicos eu passo com o consentimento e com o consenso tanto no ano em que os ritmistas da mangueira vieram de bate bola quanto nesse ano que vieram com aquela máscara de caveira eu faço tudo com consenso eles veem a roupa eles vestem eles experimentam o que eles pedem para eu fazer em termos de ajuste de redução de manga de ajuste de altura eu sou um carnavalesco muito cuidadoso com a roupa da bateria nesse sentido mas o ritmista também precisa entender e agora falando lá do carnavalesco que este conforto que tem que ter para o ritmista assim como tem que ter para a baiana como tem que ter para o fascista como tem que ter para a porta-bandeira como tem que ter para todo desfilante em algumas situações ele tem que ser negociado também para atender a interesses que são interesses estéticos e de volume e de proporção que fazem parte do julgamento de outros quesitos e que podem ganhar muita força e impacto num número num contingente numeroso como é a bateria assim 300 bate-bolas tem uma força plástica tem uma força determinante numa exibição de uma escola que outros segmentos ou uma ala de 100 ou de 80 não teriam então é preciso ter essa esse entendimento de que o ritmista faz parte de um contexto faz parte de uma apresentação onde a gente tem que fazer barganhas dos dois lados entendeu porque é claro o conforto é fundamental mas você vê por exemplo eu desfilei com roupas quando eu desfilei na Portela eu desfilei com roupas do Alexandre Lousada que eram cabeças gigantescas emplumadíssimas e não atrapalhava a sonoridade da bateria mas você lembra do Baródromo não lembra? você lembra do Baródromo não lembra? do Bar? Baródromo? isso lembro claro não tinha uma fantasia pregada que era uma cobra na parede aquela fantasia era a fantasia de bateria da Portela em 2004 a gente não enxergava os diretores que o chapéu era muito alto então eu nunca fiz por exemplo um chapéu muito alto porque na verdade um mestre de bateria vai lá eu sempre peço que ele leve dois ritmistas para poder vestir a roupa e a gente faz esses ajustes não acredito que por exemplo não acredito e nem tem justificativa de júri nada disso que aponte que a roupa prejudicou claro que em algumas situações a gente revê e tudo mais mas por exemplo vou te dar um exemplo específico perfeito agora no último carnaval eu queria que a bateria da mangueira tinha muito a ver com essa questão da sombra da morte então alguns carnavalescos gostam de maquiar a bateria eu podia ter maquiado a bateria da mangueira com uma linda maquiagem de caveira só que eu achei que isso seria muito mais muito mais prejudicial ao conforto do ritmista que teria que chegar com muita antecedência teria um descaixe anterior do que comprar uma máscara de tecido com uma pintura de caveira onde ele colocaria a sua onde ele colocaria com facilidade durante 15 minutos ou 20 minutos no máximo do desfile porque tudo isso é combinado na ocasião muita coisa que é dita em julgamento e o Milton Cunha nessa ocasião do desfile da mangueira ele falou assim ah a bateria vai perder claro não é culpa do Milton ele imaginou isso e é super pertinente se acontecesse ah os ritmistas vão ser despontuados porque alguns passaram de máscara e outros sem máscara na verdade não na verdade é tudo combinado essa coisa do uso da máscara a gente conversa cara olha só quando tiver no box no primeiro box e no segundo box não precisa estar nem com a máscara de batibola e não precisa nem estar com a máscara de tecido porque ali você não está sendo julgado você não está nem sendo visto e a gente sabe que as pessoas passam a maior parte os ritmistas passam a maior parte do desfile no box enquanto a escola passa então é sempre tudo muito combinado não é o tempo todo de máscara é o tempo que está em deslocamento diante das cabines de jurado e no restante do tempo com a tranquilidade e com o conforto e porque inclusive tem ritmista e na bateria da portela tem muitos ritmistas que fazem isso que no primeiro box e no segundo box seja lá qual for a cabeça tocam sem cabeça eles só colocam a cabeça da bateria em deslocamento então isso não tem a ver com máscara isso não tem a ver com nada isso tem a ver realmente que enquanto você está no box e você não está sendo julgado pelo quesito fantasia você pode ficar desprovido de determinados elementos do figurino para atender o conforto sabendo que em deslocamento você precisa estar mais vestido porque em deslocamento você será avaliado por um outro julgador que é o julgador que vai julgar visual antes de passar o José Francisco pergunta como é que você vê a relação histórica entre a escola que libera as artes e o estilo da escola de samba é uma relação histórica como ele mesmo como ele mesmo mencionou passa ali pelo passa pela questão do Fernando Pamplona e dos artistas que saem dali da Rosa Magalhães e toda essa geração que de alguma forma define esteticamente o que é o modelo de desfile de escola de samba que hoje é consagrado é uma relação super saudável no sentido de contribuir para a atividade visual do desfile das escolas de samba e que ainda hoje segue produzindo e apresentando figuras personagens novos atores para o desfile hoje uma série de artistas da nova geração eles são oriundos da escola de belas artes da UTRJ então a escola de belas artes segue em diferentes áreas como a minha por exemplo que sou pintor e a de outros que são cenógrafos e pessoas que são formadas em indumentária segue oferecendo ofertando mão de obra qualificada para os desfiles perfeito aí vamos avançar um pouquinho no tempo você se torna assistente do Caio Rodrigues como é que foi essa situação de se tornar assistente do Caio Rodrigues então foi exatamente como eu comecei a contar o carnavalesco que recebeu o meu figurino na ocasião que o Nilo Sérgio levou foi o Caio Rodrigues e aí o Caio Rodrigues me chamou para poder colorir os figurinos realizados pelo Paulo Brasil eu não desenhava nada não sabia criar figurino não sabia para desenhar alegoria não sabia colorir e aí eu para colorir eu passava passei alguns dias no barracão no barracão da Portela e e aí ele me passava qual é a cor como é que era a cor e tudo mais e e aí eu ia colorindo e aí eu comecei colorindo e aí o que aconteceu foi que logo em seguida o Caio recebeu o convite para ser o carnavalesco da Grande Rio e quando ele a Portela tinha uma equipe relativamente reduzida mas quando o Caio recebeu o convite para ser o carnavalesco da Grande Rio é a Grande Rio a Portela na ocasião era aquela administração do Nilo era uma administração muito penosa muito difícil e muito apertada e aí o Caio foi ser o carnavalesco da Grande Rio uma escola com outro patamar de grana e fez com que ele pudesse desfrutar de uma equipe mais uma equipe mais robusta mais robusta e aí nisso de desfrutar de uma equipe mais ampla ele me contratou definitivamente para estar todos os dias no barracão para para uma produção para uma empreitada de carnaval mais constante foi o primeiro ano do Caio na Grande Rio se eu não me engano 2009 e aí foi nesse ano por estar mais todos os dias com o contratado de uma equipe foi nesse ano em que eu eu comecei a entender e conhecer melhor como funcionava um barracão né como era produção escultórica como se dava a reprodução em fibra como se dava o processo de transformação de um desenho de um figurino em uma roupa para vestir como se dava a questão das alturas do que era feito do que era dobrado do que cabia do que não cabia da pesquisa do texto e aí nesse ano eu continuei colorindo as coisas todo o projeto mas aí já era muita gente porque aí tinha o Paulo Brasil não, o Paulo Brasil não um figurinista chamado Júnior Barata porque o Paulo Brasil continuou na Portela tinha um figurinista chamado Júnior Barata tinha um ex-carnavalesco hoje ele ainda é carnavalesco mas na ocasião ele era ex-carnavalesco passou a integrar a equipe do CAE chamado Lucas Pinto um cara também genial parênteses Lucas Pinto será nosso próximo convidado no canal na segunda-feira às 19h Maravilhoso um artista incrível que eu tive o prazer de conviver como um assistente como um aprendiz e são essas pessoas que a gente convive na condição de aprendiz que faz com que a gente aprenda e contribua para o aprendizado que a gente tem então tinha o Lucas Pinto tinha o Anderson Big que é coreógrafo trabalha com coreografia mas que é historiador professor de história que na ocasião trabalhava com 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 as pesquisas daquele ano sobre a França tinha tinha um design gráfico tinha a equipe do Rossi que vinha as parques fazia a parte alegórica e eu coloria aquilo tudo e por ser curioso por ser um cara um cara que sempre gostei de me relacionar com o pessoal do barracão com os trabalhadores tinha um perfil mesmo operário e acabei tomando conta do barracão da reprodução das esculturas com a galera da ferragem da carpintaria e fui aprendendo e assim fiquei na Grande Rio durante nesta condição durante os anos em que o Caê esteve lá e e aí como é que foi um incêndio como é que foi um incêndio de 2011 que o Caê estava no Carnaval em Florianópolis você lembra alguma coisa daquele episódio? eu lembro que pegou fogo em tudo não aconteceu nada uma coisa horrível aquilo e pegou fogo em tudo nada horrível mas não lembro assim com tanta exatidão lembro que foi horrível mas eu acho que foi num domingo que pegou fogo na madrugada foi domingo para segunda feira domingo para segunda feira e aí fizemos um processo de reconstrução do Carnaval em pouquíssimos dias Caê lançou um livro acho que na ocasião sobre isso e acabou motivando quer dizer acabou motivando que ele tivesse a ideia do enredo do ano seguinte sobre a superação e todos esses Carnavais eu trabalhei como assistente e aos poucos eu fui aprendendo aos poucos eu fui desenhando algumas alegorias arriscando mesmo porque eu só pintava e escrevia aí depois eu passei a pintar escrever e supervisionar a reprodução aí pintava escrevia supervisionava a reprodução e me arrisquei em alguns desenhos de alegoria e aí fui e aí o que aconteceu foi que num determinado momento após esse Carnaval da Superação Caê não ficou na Grande Rio e ele foi contratado para fazer a Imperatriz Leopoldinense a Imperatriz Leopoldinense embora uma escola também que desfrute de uma situação econômica caprichada vamos dizer assim não era uma escola que tinha o hábito de 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 pagar grandes equipes para os seus carnavalescos e o que aconteceu foi que nesse ano a o Caê foi convidado para fazer a Imperatriz mas dividindo o carnaval dividindo o carnaval com o Mário Monteiro e a Cacá Monteiro o Caê ficou isso para o Caê seria responsável pela sinopse né pela pesquisa do enredo a sinopse e pelo conjunto de figurinos e o Mário Monteiro e a Cacá Monteiro ficariam responsáveis pelo pelo conjunto alegórico e o que aconteceu foi que nesta transição de Grande Rio e Imperatriz o Caê me chamou e falou Leandro é você tem se destacado aí nesses anos aprendeu bastante coisa acho que você pode desenhar você desenha bem porque eu desenhava eu sempre desenhei eu não desenhava era figurino porque eu achava que não sabia fazer não é que eu não achava que não sabia fazer eu não queria não queria fazer não era minha onda e e aí eu acabei sendo o único componente da equipe da Grande Rio que foi levado para a Imperatriz Leopoldinense na condição de assistente dele e foi na Imperatriz Leopoldinense que eu que eu tive que me esforçar para ser um figurinista de carnaval eu falo sempre que a Imperatriz ela é importante na minha na minha formação enquanto carnavalesco entendendo o carnavalesco como o cara que faz figurino e alegoria porque na verdade foi na Imperatriz que eu precisei aprender a fazer figurino foi na Imperatriz que eu precisei aprender a fazer a vestir gente para desfilar no carnaval entendendo que aquele figurino ele tinha que comunicar uma ideia que atendia a um enredo e aí o que aconteceu foi que eu eu tive que estudar o que era uma escola de samba entender que as escolas de samba tem seus perfis identitários que refletem saberes comunitários mas que refletem também uma determinada postura que não é construída pelo carnavalesco atual mas sim ela é transmitida de gerações e gerações e a partir da contribuição de leituras estéticas de outros carnavalescos os carnavalescos que antecedem a gente e aí eu fui estudar fui estudar porque eu não sabia fazer e quando a gente não sabe fazer a gente tem que estudar para saber fazer e aí eu fui estudar e aí eu fui estudar o que era a Imperatriz Leopoldinense porque eu ia desenhar para vestir a Imperatriz Leopoldinense então eu tinha que saber quem era o Arrindo Rodrigues quem era o Viriato Ferreira quem era a Rosa Magalhães quem era essa gente quem era o Max que foi o carnavalesco que antecedeu é a chegada do Caê né e aí eu fiz meu primeiro ano fazendo figurino foi o ano do Pará foi o ano em que eu desenhei os figurinos da Imperatriz Leopoldinense e fiz e aí a escola foi super bem no ano seguinte o Mário e a Cacá não continuaram e aí o Caê continuou para fazer o enredo do Zico e e aí eu continuei desenhando para fazer agora Imperatriz Leopoldinense de 2014 né do carnaval de 2014 foi o carnaval do Zico só que aí eu e aí eu continuei fazendo supervisão de Barracão em 2013 eu já em 2013 fiz menos porque o Mário e a Cacá eles eram responsáveis pelo projeto alegórico então eles levaram as pessoas dele para tomar conta do projeto alegórico mas eu como queria aprender colei do Gilmar Gilmar era o cara que tomava conta da reprodução alegórica deles colei para aprender porque queria aprender estava ali e queria aprender e em 2015 deixa eu voltar Leandro eu vou voltar a 14 vamos falar deixa eu voltar a 14 eu vou fazer uma pergunta tanto quanto curta e grota duas perguntas aliás na verdade uma eu já ouvi de algumas pessoas do meio que esse carnaval de 2014 do Zico é meio a meio teu e do Caê procede isso é uma questão vou também te responder curto e grosso também o que que acontece não vou responder curto não porque acho que isso merece uma explicação uma explicação mais detalhada é muita gente do meio tem essa essa interpretação a partir quando pensa né as contribuições que assistentes podem dar ao trabalho de um carnavalejo na verdade só que eu gosto de pensar que o trabalho de um assistente ele é um trabalho de fato de contribuição mas as pessoas precisam entender que o poder de decisão sempre será do carnavalejo eu não reconhece hoje sendo um carnavalejo que tem a decisão das escolhas estéticas dos meus carnavais eu não consigo olhar para os carnavais onde fui assistente e me identificar como realizador daquilo ao ponto de dizer que 50% daquilo é meu não aquilo é 100% do desejo de um carnavalejo que eu contribuo com sugestões que eu contribuo com um determinado olhar que às vezes é aceito e que outras vezes não é aceito então quando você a gente escuta muito as pessoas falarem fulano fez o assistente tal foi quem fez o carnaval de não sei quem as cores do carnaval de não sei quem são decisões atribuídas ao seu assistente da época não nem pode ser porque o carnavalesco diz não 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 é isso por mais que por mais que alguns carnavalescos venham até a deixar algumas decisões na mão de seus assistentes ou em pessoas de confiança ele responde por aquilo eles respondem na hora que o bicho aperta e que tem que tomar uma decisão entre o lamei e o pastilhado entre o citim e o tecido glitterizado ele que vai decidir e vai responder por aquilo então assim existe o que eu acho que existe isso é fato existe existe a contribuição é claro que tem uma contribuição é claro que na ocasião do do Zico tem tem se reflete um gosto meu um pouco particular de figurino e não fantasia e as pessoas tem essa tendência a achar que porque não o Caê quis o Caê naquela ocasião achou que o carnaval dele naquela situação merecia mais figurino do que fantasia então eu por exemplo se fosse assim eu olharia para os meus carnavais da mangueira e enxergaria por exemplo decisões coisas ligadas ao carnaval do Zico e não tem porque as minhas decisões as minhas características passeiam por outros universos se fosse assim eu enxergaria nós o público enxergaria decisões do Pará decisões do 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 dos meus descritos da mangueira e não é assim que a coisa ocorre é uma contribuição que a gente presta que aceita ou não mas o poder de decisão é do carnavalesco então essa ideia de que meio a meio isso é uma hipocrisia eu estaria achando eu estaria achando eu estaria me achando demais ao ponto de achar que eu fiz aquilo não eu não fiz nada eu contribuí contribuí fui remunerado na ocasião era muito bem pago a Imperatriz sempre pagou muito bem para os assistentes dos carnavalescos e era meu trabalho meu trabalho era fazer bem feito era sugerir bem o que as pessoas às vezes fazem uma confusão é porque durante muito tempo eu além de fazer os figurinos eu também participava das sugestões que eram que direcionavam a pesquisa e a narrativa dos enredos porque eu sempre trabalhei desenvolvendo enredo desenvolvendo texto e desenvolvendo as justificativas dos jurados então as pessoas tem essa tendência de embolar mas na verdade são contribuições assistente nenhum tem o poder de determinar que o que ele carnavalê que aquela obra é uma obra do assistente e não do carnavalês porque o que o assistente faz é sugerir ele sugerir quer dizer no meu caso não posso falar que todo assistente é assim porque cada situação é uma situação mas eu enquanto assistente trabalhava com a sugestão de situações com a sugestão de imagens que podiam ser aproveitada ou não mas ser aproveitada era uma decisão do carnavalesco assim como muita coisa que sugeri não foi aproveitada não foi não foi utilizada não foi encarada como viável até porque eu sempre tive esse perfil um pouco mais mais vamos dizer assim menos carnavalesco e mais assim agressivo visualmente aí uma dúvida não sei se você vai saber me tirar uma dúvida que eu sempre tive daquele carnaval que é o seguinte a Imperatriz e a União da Ilha vieram com carros praticamente idênticos sobre o jogo de Totó como é que seria essa coincidência assim um olhou o outro foi coincidência as pessoas têm isso muito louco isso na verdade são coisas que se direcionam para acontecer a Imperatriz tinha um enredo que falava sobre um jogador de futebol jogador de futebol Totó faz parte daquele universo Totó futebol criança Totó e a Imperatriz e a União da Ilha o Alex tinha um enredo que falava sobre brinquedos e brincadeiras brinquedos brincadeiras brinquedos masculinos Totó isso acontece assim como vira e mexe tem ano que tem ano que tem um negócio também que tem urso polar parece que quando uma pessoa vê um urso tem ano que tem sempre dois urso polar tem ano que é caravela tem ano que é pinguim não sei por que também mas tem ano que pinguim é um negócio que aparece em um monte de escola então isso é mera coincidência eu não acredito que alguém que algum carnavalesco cuide o projeto ou tenha ideias a partir do observar do observar alegoria alheia para a cópia acho que nem dá tempo o João João Mendes pergunta se você fez jornada dupla naquele ano Imperatriz e Grande Rio fiz porque na verdade o que que acontecia eu era assistente e como eu disse no começo o meu negócio era que eu ia ganhar dinheiro eu queria ganhar dinheiro eu queria trabalhar então eu fiz eu fiz eu trabalhei eu trabalhava muito assim de pegar eu já desenhei para o Paulo eu já fiz dupla jornada fazendo Grande Rio e desenhei coisas para o Mauro Quintal no Império Serrano eu fiz dupla jornada desenhando coisas para o Unidos da Tijuca eu fiz dupla eu fiz dupla jornada desenhando coisas para o Paulo Menezes na Porta da Pedra fazendo Imperatriz enquanto o Paulo Menezes estava na Porta da Pedra eu fiz dupla jornada desenhando coisas para ele eu fiz dupla jornada quando fiz o Zico nesse ano eu desenhei todo o projeto alegórico e o projeto de figurino da Grande Rio e assim como fiz também esse ano da dupla jornada assim foi acho que foi da Maísa né Maricarna Maísa Maísa acho que foi em 2015 ano 2014 Maricarna foi em 2014 então foi o Zico e Maísa assim como também no ano seguinte desenhei coisas com o Baralho do Fábio Ricardo também da Grande Rio desenhei desenhei quando o Fabinho também fez coisas daquele enredo sobre novelas ele me chamou o meu trabalho com o Fabinho começou porque ele fez um enredo sobre novelas na São Clemente acho que é novela televisão não lembro agora 2013 novelas novelas e aí tinha um carro que ele tinha que trazia caricaturas de personagens emblemáticos da teledramaturgia e como eu fazia caricatura ele me chamou para desenhar o perfil de caricatura para que o o Flávio Policarpo escultor famosíssimo de Carnaval pudesse desenvolver aí tinha Guara Menezes Tarcísio Meira não era Tarcísio Meira mas aquele personagem que ele fez que tinha um turbante era assim era Lima Duarte a Sabutema viu o Vaporcina alguma coisa assim aliás você está dizendo que você não tinha muita coisa de memória que nós temos uma hora de live e nem chegamos a caprichados ainda é é porque na verdade eu tenho mais tempo trabalhando para os outros do que como carnavalesco mesmo eu tenho muito mais tempo trabalhando fazendo coisas para os outros eu tenho 6 anos então eu tenho como acho que trabalhando para os outros eu fiquei 10 mas você vai ter muita coisa para contar ainda porque eu já tenho umas coisinhas que eu ia te perguntar aí você chega na Acaprichosos como é que você chegou a Acaprichosos? não, aí o que que aconteceu? o que que aconteceu foi que depois do Carnaval do Zico eu fui demitido e eu fui demitido numa época assim que já que não era mais que eu já tinha sido demitido a época que eu fui demitido foi numa época assim em que eu já teria dificuldade de me inserir numa outra equipe porque já era uma época meio que tardia quem tinha que fazer equipe já tinha feito ainda assim eu já falei isso algumas vezes mas eu falo pouco a respeito disso ainda assim eu montei um portfólio e fui graças a Selminha Sorriso que me indicou para me indicou o Laíla para que eu apresentasse o meu trabalho para ele de figurinista e desenhista de alegoria eu montei um portfólio e fui numa reunião com o Laíla depois que saí da Imperatriz porque ele estava procurando figurinista e nessa reunião que eu fui foi eu e o Vladimir Vladimir que eu também tinha conhecido trabalhando na Portela nos anos que estive lá e que estava lá também para ser contratado e acabou sendo contratado no meu lugar acho que o Laíla não gostou do meu trabalho não gostou do meu lugar não gostou porque ele não me chamou para trabalhar não gostou e aí eu fiquei sem trabalho e o que aconteceu foi que Caprichosos a Caprichosos estava numa situação ruim toda a vida muito complicada de grana eles tinham tentado uma porção de carnavalesco e nenhum carnavalesco tinha aceitado ser o carnavalesco da Caprichosos e o que aconteceu foi que indicaram indicaram não porque tem nome que indicou Renato Raposo que é um diretor eu sei quem é eu sei quem é eu sou muitos anos eu sei quem é falou para o Gilberto Nilo que era o presidente da Caprichosos na ocasião cara, olha só você está com dificuldade de arrumar de arrumar carnavalesco e tal tem um garoto aí que desenha para todo mundo todo mundo fala bem dele você podia oferecer alguma coisa para ele para poder ele ser o carnavalesco e aí eu recebi uma ligação marcaram comigo marcaram comigo de me encontrar num bar ali no Catete Largo do Machado por ali e eu fui e estava desempregado acabei aceitando né porque foi o que pintou na ocasião e acabei aceitando e e foi assim que eu que eu e aí depois ainda nesse ano depois que eu já estava meio que empregado na Caprichosos apareceu um convite do Mauro Quintasco para desenhar algumas coisas para o Nido da Tijuca se não me engano no ano que tinha um negócio de chocolate como é que era o meu negócio não foi isso? naquele ano foi Suíça que falava de chocolate 2015 isso foi Suíça que falava de chocolate isso aí eu acabei desenhando umas coisas lá para os figurinos para o Nido da Tijuca para completar minha renda que era terrível lá na Caprichoso e na verdade é um pouco isso porque assim eu recebi o convite para ser um carnavalista da Caprichoso assim se eu estivesse empregado na Imperatriz da Polinense certamente eu falaria não para Caprichoso Pilares primeiro porque eu estava satisfeitíssimo com a condição de assistente de trabalhador da Imperatriz da Polinense segundo que a Imperatriz da Polinense pagava muito melhor quer dizer até hoje paga acredito que qualquer assistente do grupo especial ganhe melhor do que o carnavalesco do grupo de acesso então mesmo aí 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 eu vou voltar a falar sobre isso mais bem mas lá na frente mesmo em escolas que hoje estão no acesso como por exemplo para o Estácio Ilha e Império Serrano aí eu eu não sei porque essas escolas essas escolas o Império Serrano eu posso dizer que não porque trabalho lá mas essas escolas essas escolas que acabaram de cair elas talvez discutem de uma condição financeira diferente mas na época da Caprichoso de Pilares que estava muito ruim muito ruim muito ruim muito ruim valia muito mais a pena ser assistente primeiro que valia a pena pela questão financeira e pelas condições insalubres que era o barracão da Caprichoso de Pilares que era uma coisa terrível 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 mesmo eu vou falar sobre isso mais tarde sobre o Império Serrano eu aceitei mesmo porque estava precisando porque não era não era atrativo de jeito nenhum mas era o que apareceu se era o que apareceu o que não tem remédio o remediado está e aí eu fui fazer e quis fazer da maneira que eu achava que tinha que ser feito e foi excelente para mim primeiro porque foi excelente foi até excelente o fato deles não terem grana para fazer nada porque a partir do momento que eles não tinham grana para fazer nada eles largaram na minha mão e eu tenho memória que eu cheguei e falei caralho é só vocês não tem dinheiro para nada vocês não tem condição de realizar quase nada mesmo então é o seguinte se vocês não tem dinheiro para pagar o que vocês o que tem que ser feito vocês também não vão ter o direito de opinião de opinar vocês deixam isso aqui comigo que eu vou dar o meu jeito eu vou fazer e aí me deram liberdade e aí quando dá liberdade para você fazer eu pelo menos se tenho liberdade eu faço com tesão faço com faço sem grana porque dou meu jeito porque aí é a tua experiência artística que está envolvida então tipo assim os caras acontecia dos caras não terem um puto para pagar um carpinteiro ou comprar uma madeira e acharem que fazer um carro com caixote de feira era pobre então quem não você já viu quem não tem dinheiro querer fazer críticas ou ficar fazendo argumentações dizendo que um carro feito com caixote de feira e madeira catada na rua não vai dar certo quem não tem dinheiro não pode fazer nada disso entendeu então e foi bom porque o presidente me deixou lá e quando eu digo me deixou me deixou mesmo porque a Capsula dos Pilares não tinha não tinha funcionário para fazer o barracão e eu falo sempre isso porque eu já trabalhava no Carnaval há muito tempo então eu conhecia conhecia e conheço todos os trabalhadores do Carnaval com amizade e chamei vários vários aderecistas que trabalhavam comigo anos gente que eu ajudei para caramba a conseguir empregos em escolas boas e eu chamei cara preciso fazer a decoração de um carro na Capsula dos Pilares você pode tirar uma horinha para vir aqui dar um orçamento aí as pessoas iam lá e aí as pessoas entravam no bairro da Capixosa e não conseguiam disfarçar não conseguiam disfarçar assim no corpo e na expressão de espanto aquele ambiente que não tinha luz que não tinha água quer dizer que não tinha água encanada porque tinha água para tudo quanto é lado de poça d'água de vazamento de esgoto de banheiro que era esgoto banheiro que era banheiro não tinha vasa era buraco e as pessoas falavam assim ah o carro é esse aqui ah tá legal eu vou pensar aqui direitinho o orçamento para te falar e te procuro e nunca me procuraram e nunca voltaram para poder dizer se fariam ou se não fariam aquele tipo de trabalho e eu acabei tendo que dar o meu jeito de fazer e o meu jeito para fazer muitas vezes foi contar de fato com a minha família e com os meus amigos eu lembro que em três ou quatro ocasiões eu banquei junto com meu pai com a minha mãe churrasco para poder justificar a ida de amigos primos parentes para poder assim aquela coisa mesmo de obra vamos virar uma laje eu vou fazer um angu de subúrbio eu vou fazer um angu e um mocotó e vocês entram com o trabalho então assim vamos fazer um churrasco no barracão domingo meio dia e aí todo mundo minha família meus amigos minha cunhada as pessoas iam para lá churrasco compra rateio ratatá para beber compra cerveja enquanto comiam enquanto bebia enquanto a gente botava o som para tocar enrolava o Santo Antônio com galão cortava um conjunto de placas adereçava uma placa cortava me ajudava a limpar um ferro me ajudava a cortar uma madeira e e isso foi o que fez aquilo possível eu trabalhei com um único funcionário que trabalha comigo até hoje porque eu não abro mão de quem esteve comigo na miséria entendeu quem roer o moço comigo vai comer a carne sempre tem duas pessoas que trabalham comigo duas não tem mais seis pessoas que trabalham comigo fiz questão quando fui para a Mãe Mieira e que permanecem até hoje trabalhando comigo eu trabalhei com um único aderecista que na verdade era um cara que eu via lá no galpão ele trabalhava na Pimpolhos da Grande Rio a escola Mieirinha da Grande Rio fazendo decoração com saco de lixo eu achava tudo terrível eu passava para aquilo ali e falava assim meu Deus o que esse homem está fazendo com essas coisas feias com chapinha com tampinha de garrafa e é engraçado porque eu sempre criticava o trabalho do cara eu sempre achava ruim e aí e aí eu curiosamente aquele cara que trabalhava assim num canto fazendo umas alegorias assim curiosamente num momento de desespero que não tinha ninguém eu chamei ele e falei assim há quanto tempo você trabalha com carnaval? aí ele falou assim ah eu trabalho em carnaval tem pouco tempo fazendo isso aqui fazendo essas coisas aqui para escola reciclada eu falei cara você me ajudaria a fazer as minhas alegorias da Capitola dos Pilares? e aí ele foi sim eu vou acabar aqui eu faço esse cara está comigo até hoje ele é um para mim ele é um dos meus melhores aderecistas eu aprendi com ele ele aprendeu comigo e a gente segue trabalhando junto fazendo carnaval na mangueira fazendo coisas que para mim são bonitas então eu trabalhei com um único aderecista para fazer todos os carros da Capitola dos Pilares e com os amigos e com a família e para mim esta de fato foi a maior experiência que eu pude que eu pude ter e foi de fato onde eu vi que eu que eu podia fazer aquilo né e até hoje eu penso diante das situações difíceis e fazer carnaval na mangueira nem sempre é fácil eu sempre uso a Capixosos como uma referência porque eu acho que se eu conseguir concluir o trabalho da Capixosos de Pilares de maneira em que eu me orgulhe do resultado eu acho que dificilmente eu não conseguirei concluir algum trabalho diante de qualquer situação calamitosa porque eu tenho orgulho do Carnaval da Capixosa de Pilares eu tenho orgulho de olhar o carro feito com caixotes de feira e com madeira e coisas que eu pintei a mão praticamente sozinho né coisas que me que me que me formaram que me formaram com com o artista que sou as coisas que eu fiz na mangueira no ano seguinte e nos anos e que faço até hoje eu experimentei tudo na Capixosa de Pilares primeiro e experimentei porque tive liberdade pra fazer essa liberdade que o que o que o presidente a diretoria tinha inclusive constrangimento de me repreender em alguma coisa porque eles sabiam que não tinham condição de me repreender em nada porque eles não me pagavam eles não pagavam os funcionários a Capixosa de Pilares terminou o Carnaval devendo Deus e o mundo e ainda assim a escola fez um grande desfile um desfile que acho que honrou que honrou as tradições da Capixosa de Pilares e contrariou e acho que o fato da Capixosa de Pilares o desfile ter contrariado toda a expectativa negativa que existia em torno da Capixosa de Pilares naquele ano contrariar essa expectativa negativa foi exatamente o que me deu uma certa projeção no fim do Carnaval de 2015 e fez com que alguém lá na Mangueira olhasse para mim tá e duas perguntas primeiro estou me pedindo aqui pelo WhatsApp que é você registrar o nome desse aderecista que você falou que viu fazendo o trabalho Renato Renato que trabalha trabalha comigo até hoje fez coisas lindas comigo na Mangueira um cara grande que eu tenho além da gratidão profissional um cara que eu tenho carinho Renato é um cara que o Renato são duas pessoas fundamentais para a Capixosa de Pilares já que a gente falou o nome de um quero falar o nome da outra Dona Cirlei Dona Cirlei eu fui apresentado a Dona Cirlei para fazer a minha minha baiana na naquele ano na verdade não não é bem essa história não e vale a pena contar eu eu contratei uma pessoa que era famosa por fazer baianas no Carnaval só que esta pessoa ela entregou ela entregou o trabalho na mão de uma senhora essa senhora chamava Dona Cirlei e quem fez todo essa pessoa que eu fui contratada pela Capixosa não fez absolutamente nada quem fez todo o trabalho foi a Dona Cirlei a Dona Cirlei é dessa senhora evangélica que é uma mãe generosa sempre disposta a ter uma palavra uma palavra gentil uma palavra agradável então eu tive momentos de muito muito de muito desespero mesmo na Capixosa de Pilares diante da situação porque você imagina você ter a sua primeira oportunidade de fazer Carnaval de apresentar alguma coisa e a gente sabe eu não sou de um inocente a gente sabe o quanto o Carnaval é é ruim mesmo né a gente sabe que se você vai lá e apresenta uma uma situação ruim você sabe que você está queimado que você está que aquilo ali vai ser atribuído a falta de talento a falta de qualidade do carnavalesco e as pessoas são perversas as pessoas te anulam as pessoas te cancelam as pessoas te chancelam como incapaz como incompetente eu vi isso do Paulo Menezes aqui mesmo e aí você imagina meu primeiro Carnaval jovem pra caralho tinha tudo pra dar errado isso é taxado de de incapaz e isso dá desespero em qualquer pessoa e eu lembro que tinha situações em que eu estava assim muito sufocado com aquilo tudo muito muito diante do caos e você fica assim sufocado e eu lembro que eu ia assim sabe com aquela vontade e a dona Serlei trabalhava no barracão barracão uma merda abandonada cheia de goteira de rato terrível que inclusive era assim uma espécie de mezanino que acho que aquilo não caiu por vontade de Deus e às vezes eu subia naquele mezanino pra almoçar com a dona Serlei e com o Renato e tal que eram as duas pessoas que ficaram no barracão comigo duas pessoas mesmo não estou inventando não estou mentindo não estou nada e eu tinha muita vontade de chorar sabe eu tinha muita vontade de chorar diante daquela situação e a dona Serlei ela foi uma mulher que me pegava no colo mesmo não no sentido de pegar no colo literal mas no sentido de pegar no colo com aquela palavra sempre aquela palavra bendita sabe aquela palavra que meu filho vai estar certo meu filho Deus é contigo meu filho Deus vai honrar teu sacrifício meu filho isso não vai isso não vai é acho engraçado eu quase não fico emocionado e agora acho que é porque não vai ter carnaval acho que eu fico falando disso que a gente lembra ela falava meu filho Deus vai te isso não termina aqui meu filho Deus vai te honrar e a verdade foi que isso aconteceu sabe e é muito engraçado agora uma história engraçada foi que o presidente da capital de Pilares deu calote em todo mundo e a dona Serlei é uma coroa super engraçada também e aí o presidente às vezes aparecia lá e aí várias vezes eu presenciei um plano dela para não tomar calote que era o seguinte quando o presidente da capital chegava ela falava assim seu Gilberto todo mundo diz que o senhor não presta todo mundo diz que o senhor vai dar calote e que o senhor não vai pagar ninguém mas eu tenho certeza que eu vou ser a única pessoa que não vou falar mal do senhor porque o senhor vai me pagar aí ele aparecia lá na outra ocasião ela falava assim seu Gilberto o senhor sabia que o senhor é mal falado a beça todo mundo diz que o senhor é caloteiro mas quando passar o carnaval eu vou ser a pessoa que vai defender o senhor dizendo ele não me deu calote o mais curioso foi que a dona Sirlei foi a única pessoa da Capistola de Pilares que terminou o carnaval sem faltar um centavo no pagamento dela e a luz até apagou e aí até esqueci o que eu estava falando e aí na verdade ela tinha razão de tudo que ela dizia para mim que na verdade foi eu acho que aquele carnaval foi um carnaval que foi honrado pelo sacrifício foi honrado pelo sacrifício de fazer foi honrado que engraçado olha que loucura esse enredo da Capistola de Pilares o meu primeiro carnaval foi um enredo patrocinado quer dizer patrocinado caralho nenhum porque não teve patrocínio você consegue imaginar que o camelódromo da Uruguaiana vai ser patrocinador de enredo não pois é o presidente da Capistola de Pilares acreditou que o camelódromo ia patrocinar e no final das contas o patrocínio foi um bocado de chinelo umas capas de telefone coisas que vendiam no camelódromo e aí eles me propuseram que o enredo se fosse o camelódromo da Uruguaiana e aí eu desenvolvi o enredo na maneira como eu achava que tinha que ser falando do comércio informal eu adoro esse enredo eu acho que é bem esse enredo ele já já traz já já traz uma coisa que eu acho que marca acaba marcando o meu trabalho que é essa tentativa de que é essa tentativa de como é que eu posso dizer de de juntar um pouco a minha maneira de pensar e entender o carnaval com a característica da escola que acho que é o que eu faço acho que é o que eu tento fazer quando proponho algum enredo assim para a escola onde eu estou então eu adoro esse enredo para caprichosos e já tinha um pouco já tinha muito de mim o meu primeiro carnaval já era um carnaval que fazia críticas ao carnaval eu já mencionava a questão do escritório de samba enredo sim 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 é é maravilhoso inclusive porque o Arlindo Cruz na transmissão fica meio que sem graça assim meio constrangido ao comentar essa coisa porque o samba fala é artigo de primeira peça rara coisa fina tem escritório de samba quebrando a firma e é curioso porque esse verso esse samba é um samba do Fernando de Lima e quando o Fernando de Lima me apresentou e o Fernando de Lima não sei se você conhece mas é um compositor muito a filha dele é minha amiga inclusive a filha dele a Fernanda é minha amiga inclusive o verso original era é artigo de primeira peça rara coisa fina tem escritório que só faz samba de prima ou seja ele queria fazer eu falei assim cara pelo amor de Deus escritório de samba de prima é dizer que o escritório de samba faz samba de primeira não é nada disso o negócio aqui é pra meter o pau no escritório e aí eu sugeri tem escritório de samba quebrando a firma no sentido de quebrar a firma e não ser de samba de prima então já tinha um pouco desse meu olhar um pouco crítico pra festa e essa pitada mais ácida com relação ao olhar pro carnaval outras coisas estéticas que eu acabei aprofundando na Mangueira assim que fui que fui chamado pra entrar lá é vamos entrar agora no capítulo Mangueira como é que você parou assim sendo curto também de novo curto e gozo sobre o objetivo nas perguntas como é que você parou na Mangueira aquele ano 2016 cara isso é a coisa mais doida que aconteceu na minha vida porque hoje passado algum tempo se você perguntar o Chiquinho da Mangueira que era o presidente na ocasião da minha contratação ele vai contar uma mentira e vai dizer muito assim como bom político ele vai dizer assim eu observei o trabalho do Leandro na série A e percebi que ali estava um grande artista um artista promissor e vai fazer um monte de elogio para justificar o fato de ter me levado na Mangueira que eu digo sempre que é uma mentira completa porque eu duvido que o Chiquinho tenha assistido o Desfida Capixosa de Pilares no carnaval anterior eu assisti eu assisti estava na frisa do setor 3 aquele ano não faz nem muito sentido achar isso mas o que aconteceu com relação com relação a Mangueira foi o seguinte eu fiz o Desfida Capixosa de Pilares isso todo mundo viu e ganhei alguns prêmios pelos sites especializados de carnaval essa galera que cobre carnaval ganhei alguns prêmios e tudo mais e deixa eu lembrar pelo direitinho e aí na ocasião eu era casado com a porta-bandeira da Mangueira e de alguma forma eu estava meio que acompanhando assim a situação lá da Mangueira teve um bolo doido de com com o Cid Carvalho depois do desfio e tudo mais e estava acompanhando porque a porta-bandeira é estava a porta-bandeira da escola estava envolvida com essa questão toda e e um belo dia meu telefone tocou quer dizer na verdade o telefone dela tocou primeiro que o meu e era o Chiquinho querendo falar com ela a respeito de mim e eu estava do lado dela e ela falou que não tinha nada para falar a meu respeito e que se ele quisesse acho que ela foi bem profissional até ela não tinha nada para falar a meu respeito e que se ele quisesse falar alguma coisa que ele ligasse diretamente para mim e aí o Chiquinho me ligou e eu achei super estranho você receber uma ligação com o Chiquinho da Mangueira e aí ele falou assim o Leandro aqui é o Chiquinho da Mangueira eu sabia quem ele era primeiro que eu sei que ele é político e sabia quem ele era porque eu acompanhava a porta-bandeira na vida social dela ali na escola então eu sabia que ele era o presidente e aí ele ligou e falou assim olha eu queria marcar um encontro com você e eu achei porra mega estranho aí eu perguntei para ela o Chiquinho me ligou quer marcar você sabe o que é ela falou assim não acho que vai você tem que ir eu falei tá bom não sabia mesmo o que era e nem passou pela minha cabeça imagina Capixão de Pilares um ano sétimo lugar receber convite para a Mangueira era uma coisa mas eu falei sim eu vou achei até que queria falar alguma coisa dela inclusive na ocasião ó tá aqui o endereço toma aqui vem aqui falei tá bom vou e aí eu fui saí de casa fui e quando eu quando eu cheguei eu percebi que o endereço era na Lerje e aí eu me não sabia me dirigir fui em direção a portaria da Lerje só que eu estava de bermuda e de chinelo e não pode entrar não pode e aí ele me ligou falou assim ah não é que eu estou aqui te esperando já está na hora eu tenho compromisso aí eu falei não olha eu estou a caminho não quis falar que estava de bermuda não estou a caminho e tudo mais e aí eu saí dali e fui comprar uma calça um sapato para poder entrar e aí entrei aí fui lá e falei assim olha estou querendo falar com você porque estou com um problema assim assim assado estou querendo investir numa contratação de um carnavalesco novo e fui achando aquilo muito doido e você você foi indicado como um bom nome para poder assumir esse papel eu fui achando aquilo mais doido ainda e só gostaria de falar para você que na verdade eu quero fazer essa aposta em você mas eu quero que você saiba que meu interesse é que você divida um carnaval com um outro carnavalejo que eu não sei quem ainda mas estamos fazendo contato e eu queria saber se você tem se você aceita e aí eu respondi sim aceito mas eu respondi sim aceito aceito o que eu mas meio que não porque eu não sou assim serimulhoso não sim sim mas eu respondi meio que sem pensar sem muito eu acho que eu fiquei na cabeça como era ruim a situação da Capixosa de Pilares e eu tinha a lembrança do que era um barracão de escola de samba na cidade de samba então tipo qualquer coisa era melhor e eu falei assim aceito e tal e aí ele falou assim então está tudo bem e ele já estava com pressa o Chiquinho está sempre com pressa e aí não está tudo bem apertou a minha mão então a gente vai se falando a gente vai conversando muito obrigado só vou te pedir que você guarde um pouco de sigilo porque a gente vai arrumar o carnavalesco o outro carnavalesco eu falei tá bom e aí ele saiu eu saí e tipo saí dali fiquei meio que assim falei assim que porra é essa não eu pensei assim que merda que eu fiz de aceitar fazer isso e tipo fiquei esperando quem seria o tal carnavalesco e liguei para minha mãe para falar assim mãe olha a loucura que aconteceu fui convidada para ser o carnavalesco da mangueira e a minha mãe tipo assim que isso como assim eu falei o presidente me ligou estou saindo daqui da alerje ele me chamou para fazer o carnavalesco da mangueira aí minha mãe você aceitou eu falei é aceitei aí tipo uma coisa muito doida muito espantoso na verdade porque honestamente eu não tinha eu não tinha condição de ser o cara não tinha histórico não tinha condição acho que não tinha nem estrutura para ser o carnavalesco da mangueira naquela ocasião e aí depois que eu saí de lá meio que eu fui tomar conhecimento de qual foi a colocação da mangueira do carnaval anterior e aí tipo acho que a mangueira ficou em décimo foi a antepenúltima e aí eu pensei assim cara eu acho que pior que isso acho que pior que isso não fica se acertar alguma coisinha acho que não fica pior que isso não até porque também choveu no carnaval se eu pensava assim se passar seco eu acho que isso já fica em nono se ficar em nono já é vantagem e aí o que que aconteceu eu fiquei esperando o outro carnavalesco e o Chiquinho nunca mais me ligou e eu também fiquei achando que é tipo assim ah ele vai desistir e tudo mais e aí uma certa vez ele me ligou e marcou ah eu queria que você viesse aqui me encontrar de novo aí eu fui aí você falou Leandro nós estamos com dificuldades de encontrar um carnavalesco pra dividir o carnaval com você aí eu fui falei assim pô mas vocês vão ter que achar o bem né porque eu sou muito inexperiente pra pegar uma escola como a mangueira do tamanho da mangueira pra poder pegar isso sozinho aí ele você tem alguém pra sugerir eles tinham tentado uma série de pessoas entre elas o Max mas o Max alguns carnavalescos não aceitaram dividir carnaval o Chiquinho tem uma coisa de palavra então acho que como ele já tinha dito embora eu achasse que ele pudesse voltar atrás que achei bem loucura ele me contratar ele tinha uma coisa de palavra acho que dificilmente ele voltaria atrás e aí os carnavalescos mais consagrados começaram a recusar dividir carnaval com um novato e ele perguntou se eu teria alguém pra indicar e aí eu indiquei o Mário e a Cacá Monteiro que eram carnavalescos que eu tinha trabalhado no Pará na Imperatriz e que eu tinha me dado super bem a Cacá loucona maravilhosa super gente boa o Mário corou a gente boa toda a vida e gostava de trocar ideia tinha andado super bem tinha uma relação maravilhosa com eles aliás eu tinha uma relação maravilhosa com todos os carnavalescos com quem eu trabalhei e aí o Chiquinho falou pô procura então você entra em contato com eles diz que eu quero falar com eles pode adiantar aí a situação e diz que eu quero conversar com eles eu liguei pro Mário e pra Cacá tinha um contato falei lá vamos marcar e aí eles foram conversar com o Chiquinho participei de duas reuniões com o Mário e a Cacá e o Chiquinho e outros membros da diretoria da Mangueira aliás foi super engraçado ser apresentado pra diretoria da Mangueira porque fui apresentado isso aqui esse é o carnavalesco da Mangueira aí todo mundo me olhando assim tipo o outro povo Zé o outro povo Zé aonde o Chiquinho arrumou essa pessoa tipo o que você fez nada o carnaval ah mas aí tem aquela coisa ele tem um carnaval só mas já trabalhou anos para várias pessoas no carnaval e tudo mais e aí só que o Mário e a Cacá não chegaram num acordo financeiro e aí o tempo foi passando e até que o belo e aí tipo eu fiquei apavorado mas eu não podia transparecer que estava apavorado e aí você tem algum enredo para propor? aí eu falei não por enquanto não e eles estavam tentando enredo patrocinado e aí tipo quando eles não conseguiram quando eles não conseguiram mais enredo patrocinado eles me perguntaram se eu tinha aí eu propus Maria Bethânia Menina dos Olhos de Oiá que a princípio também não foi muito bem visto não foi uma coisa meio Maria Bethânia de novo já não deu certo a primeira vez como é que é isso e tal e aí eu comecei a defender minhas ideias e e o Chiquinho e aí o Chiquinho ele tem isso de bom que eu me dou super bem com um presidente que não quer muito saber do que está sendo feito e o Chiquinho era um cara que não queria saber o que está sendo feito acho que ele confiou em mim porque às vezes o cara dá oportunidade mas ele ele dá oportunidade às vezes ele dá até a condição financeira de você realizar mas ele não te dá a confiança que você precisa para realizar e o que o Chiquinho fez de maravilhoso foi entregar na minha mão e deixar eu fazer o que eu queria fazer e eu fiz a Mangueira de 2016 de uma maneira muito despretensiosa porque eu achei que eu só ia fazer 2016 eu achei que no ano seguinte eu ia ser demitido eu achei que e aí o que eu digo hoje é que eu tenho a impressão que que o Chiquinho naquele ano que era o último ano do mandato dele a Mangueira tem mandato hoje em três anos ele já tinha experimentado o carnaval com a Rosa ele tinha experimentado o carnaval com o Cid e eu era o na ocasião eu era o último carnavalejo então eu acho que ele tinha uma visão meio que assim ah, vou gastar menos né pra dar errado eu vou gastar menos com esse menino né que tá vindo pra cá a preço de oportunidade na verdade o que o que eles pensavam é que eles estavam me dando a oportunidade de fazer aquilo e que talvez eu não precisasse nem receber tanto porque o que tinha de mais valioso era a oportunidade e e eu achava que era o meu eu só ia fazer aquilo e que ou ia mudar o presidente e eu ia embora ou que se não mudasse o presidente eu ia embora do mesmo jeito porque não não condizia com a com o porte da Mangueira um carnavalesco sem porte nenhum de carnavalesco e e isso fez com que eu fizesse tudo muito descompromissado isso fez com que eu fizesse tudo muito com vontade de fazer tipo assim como era seria a última vez que eu faria eu tenho muito isso tipo porra se é pra eu fazer vai acabar eu vou fazer do jeito que eu quero do jeito que eu acho então tipo se eu não consigo fazer verde rosa eu não vou fazer verde rosa aí 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 eu vou fazer um parênteses desculpa Leandro se cortar o Júnior Scholl aqui nesse mesmo espaço ele é o diretor de carnaval nesse ano ele contou a seguinte história que a presidente da ala da velha guarda né tava com o sapato desenhado em verde e branco por você foi no Scholl e falou pro Scholl olha isso é bocidade isso é imperio serrano isso é imperatriz tá muito bonito mas na Mangueira que o Scholl teria ido falar com você você lembra desse episódio? eu lembro eu mandei botar colorgete em tudo pintou tudo de colorgete na verdade a Mangueira sempre no primeiro ano cara meu primeiro ano na Mangueira foi infernal pra mim porque eu era questionado de absolutamente tudo tanto pela torcida quanto pela diretoria por todo mundo então eu não não a gente sei lá agora eu já sei que a velha guarda da Mangueira branco pra eles não existe agora eu sei que é tudo verde e rosa mas tipo não tava no meu radar que se a roupa era verde na minha cabeça eu quis combinar a roupa verde e rosa e branca e aí eu achei que devia combinar com o sapatinho branco eles não tem que ser não adiantava tá todo de verde e rosa e com o sapato branco entendeu tinha que estar todo de verde e rosa e com o sapato verde e rosa hoje em dia eu já sei faço mas no meu primeiro ano eu não sabia e e e isso fez parte do meu do meu aprendizado de ser carnavalista da Mangueira entendeu é e e foi um ano difícil porque muito questionado o tempo todo é muito muito desacreditado tanto que eu falo sempre que passar da apuração que foi também é muito especial pra mim porque tipo é eu não assisto a apuração assim não assisto até hoje a apuração nunca assisti a apuração eu sempre fico eu sempre gosto de ficar assim lá na avenida eu não vou do jeito nenhum em casa eu não assisto eu fico se eu tiver com alguém a pessoa até assiste às vezes eu tô na casa da minha mãe né quando eu era casado a esposa tava na 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 queria assistir assistia na sala ficava trancado no quarto ouvindo música mas eu nunca gostei e aí o que aconteceu foi que tipo eu comecei a ouvir uma gritaria muito grande dentro de casa e eu sabia que aquela gritaria refletia um bom resultado da mangueira porque não era possível que alguém estivesse gritando tanto se a mangueira estivesse se desgraçando dentro da minha casa né e aí o que aconteceu foi que nessa hora da gritaria assim muito grande eu saí de dentro do quarto pra poder ver o que tava acontecendo e aí quando eu saí de dentro do quarto pra ver o que tava acontecendo a mangueira estava atrás do salgueiro a mangueira eu vou perguntar sobre isso inclusive o salgueiro estava na o campeão da apuração a mangueira era vice-campeã na apuração quando eu olhei aquilo na televisão eu falei assim caralho eu vou ser vice-campeão do Renato Lage aquele cara que eu via na televisão como é eu fiquei numa alegria de ser vice-campeão do Renato Lage e que eu saí vestindo a roupa botando a camisa e falando assim tô indo pra quadra tô indo pra quadra aí ela falou assim não, espera que já vai acabar eu falei não, já acabou cara vice-campeão do Renato Lage isso aí já acabou pra mim já acabou vice-campeão do Renato Lage e saí de casa saí de casa correndo pelo condomínio entrei dentro do do de um táxi que tava passando na hora pra ir pra quadra da mangueira porque eu ia festejar o meu vice-campeonato e aí o cara tava ouvindo a apuração no rádio o taxista e aí eu fiquei tipo quietinho, né o cara eu tava de verde e rosa o cara perguntou assim você é a mangueira? aí eu falei assim sou ah, tua mangueira tá bem não sei o que eu falei é tô vendo vamos pra mangueira aí tá bom aí até a pouco eu estou dentro do táxi aí a mangueira campeã do carnaval e eu dentro do táxi indo pra quadra pra comemorar o vice-campeonato do do Renato que eu ia ficar vice-campeão do Renato Laje aí eu comecei a gritar agora tá ligando porquê eu falei assim eu sou carnavalesco caralho tanto que eu nem paguei tanto que eu nem paguei a corrida o cara me deixou lá na casa da mangueira de graça não paguei a corrida e eu saí de casa vice-campeão cheguei na quadra campeão do carnaval e uma coisa que eu digo sempre é que nessa ocasião muito mais do que parabéns claro que eu recebi bastante parabéns mas das pessoas da escola muito mais do que parabéns parabéns Leandro eu recebia desculpa Leandro desculpa Leandro desculpa Leandro desculpa Leandro porque na verdade eles sabiam o tanto em que eles haviam sido rigorosos o tanto em que eles haviam sido em algumas situações indelicados né diante do diante do crime que era ser jovem demais e diante do crime que era não ter não ter a experiência que eles esperaram que era necessário ter para ser o carnavalesco da mangueira eu ia fazer duas perguntas tá uma você me deu o gancho né eu só viro que é o de primeiro para quarto porque o Abriá passou apagado e perdeu ponto em todos os em todos os os jurados a mangueira aquele ano teve um carro também teve problema de apagar e acender eu me lembro quando eu estava no centro de verão ele passou apagado depois acendeu é aí você teve ciência disso como é que funcionou como é que fizeram o carro acender você lembra disso ah eu lembro a mangueira tem um problema seríssimo com o negócio de acender e apagar carro que é simplesmente falta de grana porque tem até até coisa velha que você bota e tem que fazer gambiarra e tudo mais enquanto tem escola por aí que bota dois geradores quer dizer a mangueira não tem dinheiro para botar um gerador e tem escola que bota dois o ideal seria você botar dois geradores porque se um der pau o outro funciona mas quem não tem dinheiro para botar um a gente faz as nossas gambiarras para poder dar tudo certo e o que aconteceu é isso só que o que aconteceu foi foi que essa situação de acender e apagar acender e apagar num determinado momento diante das cabines de jurado acendia quando não estava na cabine de jurado não acendia e também é uma coisa que as pessoas julgam as pessoas julgam acho que foi macumba porque esse ano foi um ano de muita macumba desse ano nunca foi sorte sempre foi macumba diria aí não 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 então vai ficar falando como é que foi o trabalho espiritual desse ano cara é porque o que que acontece a Betânia ela ela já ela é uma figura extremamente ligada com questões com questões espirituais né então tinha uma série de de recomendações espirituais e tudo mais e para completar a situação eu recebi uma indicação de uma 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 atendimento com uma Yalorixá baiana e acabei tendo que na Bahia fazer alguns jogos e tudo mais inclusive tem uma história curiosa com relação a fantasia da Yalorixá porque na verdade eu nunca fui uma pessoa assim muito envolvida com essas questões né eu tenho encantamento por essa questão é por essa questão afro religiosa e tudo mais mas não sou um profundo conhecedor quer dizer passei até a ser depois do carnaval de 2016 então fui de alguma forma fui indicado a acompanhar algumas contas como a Yalorixá baiana e tudo mais que me passou uma série de de recomendações que eu a princípio não ia fazer nenhuma né é eu ia mencionar o desfile de 2016 menciona muitos orixás e na verdade eu tinha que fazer uma espécie de agrado para todos os mencionados eu achei que era muita gente não estava botando muita fé nessa questão disse que ia fazer mas disse que ia fazer mas que era coisa de carioca não vou fazer sim eu vou não é só que tipo as pessoas recorrentemente falavam a mesma coisa para mim que o Max não fez os negócios dos ciganos e o Carlos pegou fogo e aí fica aquela coisa que o carnaval tem essa coisa macumbeira eu encontrava muita gente da mangueira encontrei até uma moça da mangueira que era no departamento departamento da comunidade que disse que tinha tido um sonho e que eu tinha que levar minha camisa suada para o alto de uma árvore num desterro e tudo mais e aí foi chegando perto do desfile da mangueira e eu fui eu fui tipo pensando e aquelas pessoas falando o tempo todo que o carro do cigano pegou fogo porque o Max não fez a fogueira do cigano e eu ficava pensando assim que pariu acho que o carnaval está pronto e a pessoa se dá uma merda por causa que eu não fiz o negócio e tudo mais e aí eu fui procurar lá a minha a receita que a mãe de santo tinha me passado para fazer no dia em que os carros saíssem do barracão e só que eu botei na minha cabeça que se eu tivesse que fazer quem tinha que fazer era eu que não ia botar ninguém para fazer que eu que ia fazer eu nunca fiz nada disso de comida de santo e aí tinha uma coisa meio que as coisas até bonitas assim tinha eu tinha uma ala que 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 saudava o mulu no desfile da mangueira aí eu tinha que fazer tipo uma um prato de barro com flores de um mulu que na verdade é pipoca né só que é a pipoca tinha que ter areia da praia para poder estourar o milho na areia sem óleo e aí tinha coisas que eram o acarajé vai a sã uma malava xangô e aí tipo na véspera do desfile fui dando um negócio assim pra que pariu se o carro quebra se pega fogo porque eu não fiz isso falei eu vou fazer e aí eu saí tipo num sábado atrás de atrás de quiabo pra fazer amalar entrei na internet no google amalar pra xangô aí como é que fazia a mistura como é que fazia o quiabo não podia tacar ponta quebrada e aí tinha uma coisa que eu não ia saber fazer que era um acarajé pra iansã e aí eu liguei pra guanaíra firmino que hoje é vice-presidente da mangueira uma mulher uma mulher preta que conhece uma mulher preta ligada às tradições afro afro religiosas mulher do candomblé e aí eu falei guanaíra eu tenho que fazer uma situação assim assim eu confio em você para poder me ofertar esse acarajé pra eu poder botar lá com as rosas vermelhas e tudo mais e aí ela falou assim claro vou fazer sim pode contar comigo e aí eu fui buscar esse acarajé no barracão da mangueira no sábado e aí eu conto sempre essa história que é muito engraçada porque na verdade eu peguei aquele acarajé dentro de uma bolsa e tudo mais e aí eu saí do barracão da mangueira pra ir embora pra casa quando eu tava saindo do barracão da mangueira não tinha você sabe que no sábado de carnaval ali naquela região já tá toda fechada com trânsito eu não tava de carro não tinha como ir fiquei esperando um tempão um táxi passar e aí não passou táxi nenhum e eu com aquele acarajé ali até a pouco passou um carro é aí começou a dizer ei ei carnavalesco uau uau aí eu olhei assim e o carro foi se aproximando era o Sid Clay o Sid Clay que é mestre sala do Salgueiro e o Sid Clay mora perto da minha casa tá indo pra onde tá indo pra casa eu falei assim tô tô indo pra casa pô entra aí tô indo pra lá tinha tom uma carona e tava com o trânsito do livro né então não podia ter acesso ali o pedaço que eu tava aí eu falei ah tá bom vambora quando eu abri a porta que eu sentei no carro do Sid Clay que é mestre sala do Salgueiro o carro dele tava assim no retrovisor com as guias penduradas tinha um monte de guia tinha umas folhas de louro tinha uns negócios pendurados assim e por algum motivo eu achei que aquele que aquilo tinha desenergizado o meu acarajé até porque ele era de uma escola rival e tudo mais eu sei que eu saí do carro dele e não quis nem entrar na minha casa com um acarajé desenergizado né do carro do mestre sala do Salgueiro e aí liguei assim que saí do carro liguei joguei o acarajé fora liguei pra um amigo e falei Gustavo o mesmo que a família me levou a primeira vez pra ir passar por cair o irmão dele também é um homem do candomblé eu falei Gustavo tô precisando desesperadamente de um acarajé pra amanhã e aí a mãe dele resolveu lá a questão e me mandou um acarajé que foi esse acarajé que eu fiz lá as minhas as minhas ofertas né e e acabei cumprindo por por via das dúvidas acabei cumprindo tudo que foi mandado ser realizado é eu vou voltar né porque até apareceu uma pergunta no whatsapp do Lucas Prata com a Ju também falando sobre isso um como é que foi a Betânia autorizar ser enredo dois conta a história do dia que você foi da casa dela que o Cajulo pediu pra perguntar a você sobre isso ah porque eu contei essa história com o Fabato e o Fabato os dois eles vieram aqui inclusive tanto o Fabato quanto o Gustavo Mello porque o que que acontece ah eu entrei em contato com a Betânia através da da produtora dela né Ana Basbal e aí é ela disse que tinha que pedir uma autorização pra pro Cantuá só que isso aconteceu durante o período da quaresma e durante a quaresma não há não há não há jogo de buzios para consultas né e ela eu fiquei aguardando um tempão a resposta do sim até que chegou o sim dela e aí eu encontrei com ela na gravadora dela na biscoito fino ali no Maitá apresentei a sinopse do Enredo ela ficou super satisfeita super feliz com a com a com a abordagem porque ela entendeu inclusive que se tratava de uma abordagem de enredo que falava sobre a sua orixá então ela entendeu isso também como uma homenagem a Yansã não como simplesmente uma homenagem uma homenagem pessoal vamos dizer assim e aí eu a partir do que ela aceitou eu fui desenvolver os figurinos e desenvolver as fantasias e as alegorias e numa uma manhã de sábado eu fui levar os figurinos na casa dela para ela conhecer o projeto e aí eu sentei cheguei lá fiquei sentadinho esperando me levar numa sala fiquei sentadinho esperando a Betânia chegar e aí a Betânia passou saiu assim de dentro da casa e passou por mim sentado no sofá sentar uma palavra uma palavra e foi em direção à janela e eu fiquei sentado olhando ela de costas assim tipo era a segunda vez que eu tinha visto a Betânia de perto eu sou fã para mim a maior cantora do Brasil inclusive no entendimento do Brasil que eu acredito que eu gosto como tradutora de um Brasil profundo que é um Brasil para mim muito importante fiquei olhando ela de costas e tal e com silêncio e ela passou sem falar comigo e de costas num silêncio ensurdecedor sem nenhum tipo de relação sem nada assim e eu fiquei olhando ela de costas e tal e aí do nada ela virou tipo assim da mesma maneira que ela passou sem falar ela se virou do nada e falou que bom receber você por aqui estou doida tipo assim mudou completamente o astral da situação eu falei ah tá bom ótimo então senta aqui que quero te mostrar o projeto e tudo mais e aí fui gostando do projeto para ela mostrando os figurinos mostrando as categorias e ela foi gostando do tudo pouquíssima restrição na verdade ela só fez a única restrição a única restrição que ela fez porque eu tinha colocado uso eu usei a cor preta em alguns detalhes e ela pediu que não usasse preto me deu uma dica que inclusive uso até hoje que é usar o azul marinho muito fechado para ler como preto aí Leandro deixa eu fazer um parênteses a Mangueira tinha uma tradição até o livro Meirelles Presidente de não usar azul nas suas roupas ah mas eu adoro azul deixa eu te perguntar eu sei que você gosta até por questões do coração não vem ao caso como é que é na Mangueira que gosta do verde e rosa usar o azul não ninguém reclama mais não se reclama reclama entre eles não tem mais coragem de chegar para falar comigo não eu adoro azul azul combina e o azul combina muito com o verde e rosa muito com o verde e rosa eu uso muito azul e tive mas eu tive no primeiro ano eu tive altos problemas a verdade é a seguinte todos os problemas que eu poderia vir a ter depois de 2016 eu não tive nenhum porque o campeonato isso eu aprendi com o Renato Laje o campeonato valida inclusive os equívocos de um carnavalesco pode ser um equívoco de um carnavalesco usar azul na Mangueira mas se você usa azul na Mangueira se você usa vermelho na Mangueira e é campeão o campeonato invalida seus equívocos entendeu então assim eu tive e eu acho assim esteticamente combina muito o vermelho na Mangueira a segunda alegoria da Mangueira de 2016 eu queria era uma alegoria que falava das tradições religiosas católicas da Betânia e o vermelho é uma cor sacra isso combina muito com com essa com essa pegada sacra e aí o que acontece eu queria que o chão que o piso da alegoria fosse alegoria fosse vermelho o que que eu fiz eu fui decorando alegoria decorando alegoria e não coloquei o piso porque se eu era mis que era vice-presidente da época era um coroinha que ficava o dia todo no barracão da Mangueira gente boa toda a vida adora beber um whisky mas ele ficava meio como um fiscal do que era a Mangueira e do que não era a Mangueira e aí então eu guardei para a última eu queria fazer o chão vermelho eu sabia que ele ia achar horrível que ele ia reclamar para cacete porque vermelho com dourado é muito salgueiro e a verdade é que a Mangueira tem a verdade que a Mangueira ela tem problema com uma situação que é o seguinte ela tem problema com se for cor que não tem em outra escola ela não tem quase que problema mas se for uma cor que caracterize outra escola ela tem muito problema o problema do azul é com a portela e o problema do vermelho é com o salgueiro só que se você quer fazer uma se você é um artista e você quer fazer uma menção a um aspecto sacro você vai ter que usar o vermelho não tem jeito e fica lindo vermelho com dourado é lindo pra caralho Renato Lari já mostrou isso já provou isso para a gente há décadas e o que aconteceu um dia eu combinei com o meu aderecista e falei cara olha só seu aramis vai embora sexta-feira cedo e só volta na segunda sexta-feira à noite você vai forrar o piso do carro todo vermelho e vai terminar o trabalho no sábado e no domingo na segunda-feira quando o titio chegar chamava ele titi quando segunda-feira quando o titio chegar vai estar tudo vermelho e não vai ter mais jeito e foi feito é a segunda alegoria da mãe minha assim como a alegoria da abelha rainha que era uma escadaria que trazia os convidados da Betânia artistas ligados à obra da Betânia eu queria fazer azul e dourado piso azul foi a mesma coisa eu deixei a alegoria para ser feita depois do vermelho ele quase morreu falou isso aqui eu saí daqui na sexta-feira do barracão da mangueira e voltei agora no barracão do salgueiro falei é que tinha é assim a situação é essa e aí depois então quando ele chegou ele viu um piso azul aí ele ficou puto toda a vida ele falou isso não vai dar certo nunca isso é um absurdo é azul é vermelho tanto que tem uma situação que eu falo sempre que no carro da Betânia que era verde e rosa tinham elefantes que eu correi de azul turquesa e o senhor Aramis ele chateou tanto que tinha um carro com piso vermelho que tinha um carro com piso azul que nada na mangueira ele falava que nada na mangueira era verde e rosa e aí ele me chateou tanto ele me pegou um dia um pouco atravessado aí eu falei não senhor Aramis não se preocupa não pode deixar que agora eu vou botar rosa nessa escola aí eu falei pros meus aderecistas falei você está vendo aqueles dois macacos que vão ali no carro da Betânia do circo eu quero aqueles dois macacos forrados de rosa na mangueira um macaco é rosa aí ele falou assim mas eu nunca vi macaco rosa falei na mangueira o macaco é rosa tanto que o carro da Betânia tem dois macaquinhos tocando prato que são cor de rosa por causa disso entendeu então parece que é satanal são e tinha uma coisa também que é essa é uma história clássica com relação ao carro da Betânia eu acho que eu tinha um abialas lindo em 2016 era um abialas que além de gigante eram duas alegorias acopladas em mais quatro pés e animais com força búfalos e tudo mais e bambu só que eram um abialas dourado e é muito curioso eu acho que ele tem toda a estrutura de abialas tem toda a imponência de abialas mas os mangueirenses quando iam no maracão da mangueira o carro da Betânia que era um circo verde e rosa escrito mangueira na parte de baixo que é muito mais simples do que o que era o que foi o abialas da mangueira o sol contou essa história também eu percebi que eu não precisava dizer o que era a alegoria os mangueirenses chegavam no barracão e falavam assim o abialas está lindo só que quando eles começavam a falar que o abialas estava lindo eu começava a perceber que eles não estavam falando do carro que era o abialas eles estavam falando do último carro e aí eu comecei a perceber a malandragem do negócio e comecei a dizer que aquele carro era o abialas que era para ter menos que era para ter menos apurreação porque se eu dissesse que não era inclusive na concentração de 2016 eu sempre estou na concentração dos meus filhos de manhã eu gosto de chegar cedo porque eu gosto de acompanhar tudo eu fiquei muito apavorado eu já estava cheio de medo com cagaço fudido porque as pessoas iam no barracão da Mangueira diretores e mangueirenses você conhece essas pessoas diretores que tem acesso a barracão e eles ficavam de pônes diretor de porra nenhuma isso e eles ficavam assim essas pessoas que vão buscar a credencial que vão buscar a camisa e ficam na varanda do quarto andar era um olhar de descontentamento com o que estavam vendo não tinha assim parabéns o trabalho está lindo caralho está foda vamos ser não tinha nada disso era uma coisa de descontentamento absoluto uma coisa de desconfiança era uma coisa que não era mangueira isso já me deixou tipo um pouco já assim tipo essa guerra vai dar errado porque não é possível porque ninguém está gostando do que está sendo feito e no dia isso foi um dia antes dos carros saírem e aí no dia seguinte os carros saíram e aí o que aconteceu muito na concentração muitas pessoas não me conheciam como carnavalesco e aí me viam ali no meio da concentração e aí as pessoas não me reconheciam não sabiam o que era carnavalesco e as pessoas chegavam ali e perguntavam pra mim às vezes que escola é essa aí eu falava assim o que que eu fiz que as pessoas não estão sequer conhecendo que isso aqui é a mangueira e aí eu falava assim é a mangueira a pessoa é a mangueira o que é isso como é que pode ser a mangueira cadê o verde e rosa isso foi me dando uma aflição e aí as pessoas aí existia uma hora que as pessoas pegavam e perguntavam assim eu na concentração da mangueira diante dos carros da mangueira as pessoas perguntavam assim ei ei aí eu olhava aí a pessoa pensava assim você sabe me dizer aonde está a mangueira aí eu falava assim acho que está lá do outro lado não está desse lado aqui não acho que está lá do outro lado que era meio que uma tentativa de me livrar assim de um pouco do peso da crítica e do desconhecimento e do entendimento que as pessoas sequer estavam reconhecendo aquilo como a escola que eles procuravam ou seja que eles esperavam ver como a mangueira não era não estava traduzido pelo que eles estavam vendo isso foi um motivo de um apavoramento muito grande tanto que nesse ano eu assisti amanhã foi a segunda escola desfilar amanhã desfilou é mas no segundo dia eu acabei assistindo a primeira noite de desfile e eu achava que a beija-flor ia ganhar eu falava assim cara todo mundo está falando mal ninguém está gostando disso ninguém está nem reconhecendo as pessoas não estão falando nada e a beija-flor fez um desfilaço assim com umas alegorias umas alegorias relativamente bonitas assim com aquele chão de beija-flor eu achava que a beija-flor ia ganhar e depois que eu vi as outras escolas eu achei que todo mundo ia ganhar mas depois que a mangueira desfilou eu fiquei com a sensação boa mas a sensação boa me dizia que eu ia votar nas campeãs em sexto lugar o que já era um ganho do cacete porque eu no começo quando eu aceitei sabendo que a mangueira tinha ficado em décimo lugar eu já estava achando que o oitavo e o nono já estava bom dessa aí depois do desfile achar que você ia votar nas campeãs em sexto já era um negoção já era um acontecimento e tanto que sair de casa sair de casa vice-campeão do Renato já estava bom terminei campeão que foi ótimo foi um resultado incrível para mim vamos lá antes de falar de 2017 eu vou pedir aquela pausa de 30 segundos que eu preciso esvaziar o tanque eu não estou por vontade de mijar ainda não já tomei três três long neg eu vou pedir um litro e meio esse chopp aqui então uns 30 segundos aqui a gente já volta para falar de 2017 tá bom oi 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 o E aí E aí Pronto, voltei Obrigado Nós estamos tendo a segunda maior audiência Da história desse projeto Estamos perdendo nesse momento Apenas para anteontem o Milton Cunha Que bateu 161 Nós estamos com 128 Nesse momento, mas assim Aí, Leandro, nós vamos falar Só para a gente fechar 2016, né? Eu fico até feliz De você falar que eu esperava voltar As campeãs, porque eu escrevi isso na época E digamos que Eu apanhei um bocado, mas vamos lá Você contando agora Né? Como é que foi a renovação Do contrato? Foi automática? Não, automática Não Não foi automática Primeiro porque foi eleição A Mangueira ia passar por eleição E aí o Chiquinho Conversou comigo, né? Disse, ah, vai ter eleição Ele nem, acho que ele nem ia ser A princípio ele não ia ser Na verdade O campeonato de 2016 Pegou todo mundo de surpresa Ninguém esperava Que tudo fosse acontecer O Chiquinho, acho que não tinha interesse Se reeleger Até porque Até ali a gestão Não tinha sido tão boa Mas o que aconteceu Foi que O que aconteceu Foi que o sucesso Do campeonato Fez com que ele se interessasse Em continuar E aí eu Aí eu resolvi esperar A eleição Recebi alguns convites Mas resolvi esperar A eleição Dele Você pode falar Que a gente convidou? Ah, eu acho Eu acho chato Eu acho que Perfeito E aí, tipo Eu resolvi esperar E aí esperei E aí Conversamos E continuei E acabei fazendo Nesse ano A Mocidade Alegre, né? Também Porque recebi o convite Para fazer uma escola Em São Paulo E aí fiz a Mangueira E a Mocidade Alegre Junto com A Mocidade Alegre Eu fiz, na verdade Dividindo o Carnaval Lá Com outras pessoas Numa comissão Como é que foi Essa experiência? Como é que foi Essa experiência? Você aqui do Rio Você fez aqui do Rio Carnaval de São Paulo? Não, mas eu ia De 15 em 15 dias De 15 em 15 dias Eu ia para São Paulo E tal Mas não foi uma experiência Foi uma experiência maravilhosa Toda experiência é maravilhosa Nesse sentido De aprendizado Eu queria conhecer O Carnaval de São Paulo E o Tomás Também rolou E você recebeu o convite Para ser comentarista Da Globo Vamos falar disso Daqui a pouco Mas não foi assim Tão legal Assim Porque a Mocidade Ela tem uma maneira De conduzir a realização Do seu Carnaval Muito pautada No departamento cultural O departamento cultural De lá Ele é muito Muito assim Ativo Na realização Do Carnaval Isso acaba Em algumas situações Limitando Os desejos Da figura Do carnavalês Que nem sempre Que nem sempre Acha que o departamento cultural Está correto E sem contar E essa questão Lá eles tinham Tinha um hábito De mudar o projeto Então você mandava Um figurino De uma determinada maneira E aquele figurino Acabava sendo transformado Em outras A partir de outras Experiências A partir de outras De outros De acrescentar coisas Quase sempre Acrescentando coisas E aí no final das contas Você Eu tenho Eu acabo não Você acaba não se reconhecendo Naquele projeto Porque tem software E outras interferências Que são positivas Na ocasião Do aprendizado Mas acabam Tendo um certo Despertando um certo Desinteresse De continuar A fazer E é o que acabou Que aconteceu Eu acabei Não continuando Perfeito Como é que foi Esse Carnaval De 2017 Camangueira Como é que surgiu O enredo O enredo De 2017 Na verdade Eu fiz O enredo De 2017 Eu tenho um pouco Essa ideia De continuismo Das minhas coisas Porque eu acho Que Carnaval Acabou sendo pautado Muito equivocadamente Nessa ideia De novidade 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 Todo ano Querem uma novidade E eu acho Isso uma bobeira Essa ideia De novidade É uma bobeira Pelo menos Para mim Porque eu sou Eu nunca achei Que era O Carnavalista Da novidade E acho O que pode haver De mais interessante É o continuismo Das ideias É o aprofundamento De ideias Então eu tinha feito Uma pesquisa Muito profunda Sobre a religiosidade Da Betânia E mais do que Do que essa pesquisa Profunda Na religiosidade Da Betânia Para atender Parte do desfile Do desfile Em homenagem A Maria Betânia Eu estava debruçado Numa questão Muito importante Para mim Que é o país Que é o país Que eu acredito Que é o que esse país Tem de bonito Que é Essas questões Que passam Pelas tradições Do povo E uma das tradições Mais importantes Que passam Pela questão Da cultura Do povo brasileiro É o aspecto religioso Esse é o aspecto Devocional Um aspecto De devoção festiva Um aspecto De devoção De barganha Um aspecto De devoção Muito particular Que sincretiza Coisas Que oferece Comidas Doces E festas E simpatias Para alcançar Graças Entendeu? E eu achei Que não era Não era prudente Desperdiçar isso Sabe? Não era Desperdiçar Esse conteúdo Para atender Uma possível Novidade Seria uma burrice Da minha parte Embora as pessoas Tenham no primeiro momento Ah, de novo Religiosidade brasileira Que as pessoas Têm muito isso De novo isso Acho que Pode ser feito De novo Tudo Tudo pode ser feito De novo E ainda assim Será novo Porque É outro artista É outra visão E acho que E muita gente Aponta o meu carnaval De 2017 Na mãe queira Como o meu melhor Carnaval Para a mãe queira Sim Sim Né? E aí E num determinado momento Ele foi tratado Como um carnaval De novo De novo A religiosidade De novo O sincretismo E acho que É possível Fazer coisas novas Para tratar temas De novo E eu quis Não abrir mão E batizei o enredo Meio de uma maneira Meio jocosa E brincalhona Porque Na verdade Muita gente Até de maneira Pejorativa Atribuía O campeonato De 2016 A uma questão De sorte De principiante De novato A uma questão Ligada Aquela macumbinha Que eu falei Inicialmente E tudo mais E aí Quando eu estava falando E a escola Na verdade Isso acontece muito A escola que é campeã Sempre alimenta A expectativa Do bicampeonato Eu sempre achei Dificílimo O bicampeonato Como achava difícil O campeonato Eu sempre fui uma pessoa Cética Eu sempre acho Difícil tudo Entendeu? Nunca acho que vai ganhar Nunca acho que vai dar certo Quase sempre acho Que vai dar errado Inclusive Então como as pessoas Falavam muito em campeonato Em bicampeonato Em bicampeonato Aí eu falei Cara Bicampeonato Com a dureza Que é essa escola Só se o santo Ajudar muito A gente Então se o santo Ajudou em 2016 Em 2017 Só com a ajuda Do santo E aí foi como Eu resolvi batizar O enredo da mangueira Sob a devoção Popular Sob essas relações Devocionais Do Brasil Aí eu vou te fazer Eu vou te fazer Três perguntas Encadeadas A primeira pergunta É a seguinte Naquele ano Até eu lembro Que eu reparei isso Depois de 2019 Até o jurado Cheirou ponto Por conta disso Eu reparei Que você Em algumas alas Usou uma seleção Uma solução Muito semelhante Que é Desalvado esplendor Em formato de meia lua Com Acho que acetato No lugar de pluma E só mudando a cor Você se sente bem Não é acetato Não é acetato No lugar de pluma Não Na verdade São penas de tecido Com filetes de acetato Que mudavam de cor O jurado O jurado Despontuou Em função De uma repetição Do uso Do mesmo formato Vamos dizer Eu apontei isso Na época Você se sente bem Trabalhando com essa solução Porque você é mais confortável Não Eu gosto Na verdade Não é questão De ser confortável Eu acho que Eu tenho Na mangueira Eu tenho desenvolvido Uma questão Plástica Que passa Pela escassez De recursos E que passa Pela busca De soluções Que me garantam Beleza E competitividade Competitividade Para poder realizar Carnaval Competitivo E aí você tem que explorar Determinadas demandas E que acabou Depois virando O recurso comum Em outras escolas Escolas Da série A Mas escolas também Do grupo especial E aí eu acho Que é Tipo Uma questão De aprendizado Do uso Eu sou um artista Em aprendizado Eu sou um artista Que está experimentando E que inevitavelmente Vai errar Mas eu vou errar Fazendo Tanto que Errei nesse ano E no ano seguinte Corrigi Mas faz parte Da tentativa De utilização De recursos estéticos Que eu tenho tentado A aprofundar No meu trabalho O que você acha Que errou Nesse ano? O que eu acho? Então Essa questão É porque tem Umas questões Mas tem umas questões Que são muito complicadas Assim, né? Por exemplo Acho que em algumas situações Há uma Há uma Há uma Há uma espécie De má vontade No que diz Respeito ao uso De determinados materiais Que são Utilizados De determinados materiais Que são comumente Associados Ao baixo custo Vamos dizer assim Porque É muito Por exemplo É muito difícil Uma escola Ser penalizada Pela repetição Do uso De posteiros De pluma Nós vemos Muitas escolas Que repetem O uso da pluma De maneira Indiscriminada Ao longo do desfile É pluma Com pluma Com pluma Aí é a ala seguinte É pluma Com pluma A outra ala É a cabeça Com pluma Respeitou com pluma E vai pluma 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 É tudo emplumado E isso não é despontuado E em algumas situações O uso do mesmo material Que não é o material Tão nobre Mas que às vezes Alcança recursos estéticos E visuais De Diga assim De 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 pertinência Não é tão bem avaliado Então acho que Eu acho que Acho não Tenho certeza que Podia ter explorado Isso melhor Mas é uma aposta Você aposta naquilo Como um recurso Visual Bonito E que por imaginar Que o uso de pluma De ponta a ponta Não é motivo De despontuação Você pensa Que o uso Daquele recurso Também não será Aí a partir do momento Em que é No ano seguinte Você corrigir Foi o que foi feito No ano seguinte Eu corrigi Perfeito Ainda sobre esse ano A mangueira Foi a última A desfilar Atrás da minha Portela Eu me lembro Que eu tirei Daquele ano Com as pessoas Muito apreensivas Com os carros Por conta do acidente A Tijuca Que tinha sido anterior Você sentiu isso Também na mangueira As pessoas apreensivas Com os carros Ah sim Porque eu acho Que a Tijuca Desfilou um pouco Isso Foi Tijuca Portela e Mangueira Aquele final De desfile Aquele dia Estava todo mundo Muito nervoso Com isso Com o que ia acontecer A mangueira Fazia um desfile Muito leve Tanto que Eu nem sabia Que tinha buraco Nem soube Que deu um buracão Lá grandão Com o carro Que empacou Eu soube Que teve um buracão No final Porque a gente Na hora que acontece Essas coisas Em desfile Se você não está perto Você não vê E muita gente Saiu lá da avenida Apontando a mangueira Como campeã Me dizendo Para mim Que a mangueira Ia ser campeã Foi um desfile Muito bom Esse desfile de 2017 Foi um desfile Muito bom Para a mangueira E muito bom Para o componente Mangueirense E muito bom Para quem estava ali Na frisa Na arquibancada A escola Fez um super desfile Teve um buraco E o mais curioso É que a mangueira Não perdeu A mangueira Perdeu mais pontos Na comissão de frente Do que no buraco Que foi Que ocorreu Em desfile Mas faz parte Do negócio também E aí você falou Comissão de frente Você costuma Interferir Na comissão de frente Dar ideia Coriosa Não Eu dou um papo Um papo Mas não interfiro em nada Perfeito Eu não gosto Que interfiram No meu trabalho Então também Eu sou muito Consciente nisso Se eu não gosto Que interfiram No meu trabalho Eu não vou Interferir No trabalho dos outros Então assim Eu dou um papo Para a pessoa Ficar antenada A diretriz Você dá a diretriz Isso Mas não Eu acho Que eu vou Querer me meter Me meter Na coreografia Não sei porra nenhuma Que eu queria saber De dança Eu vou dar um papo Olha Vai ter isso No desfile Acho legal Mas não vou Eu só dou opinião Daquilo que eu acho Que sei Às vezes eu acho Até que sei E não sei Então acho que eu vou Me meter Do que a porta-bandeira Vai fazer Do que o Mersala Vai fazer Eu não meto Nada disso não Tem gente do carnaval Que acha que sabe De tudo Eu acho que sei Bem pouco Até do que eu faço Então E como também Não gosto Que se metam Naquilo que faço Não me meto Naquilo que os outros fazem Tá E naquele ano Você teve Aquele tripé Que depois virou Uma Dois pontos Muito marcantes Aquele tripé Que depois virou Exposição E tal E a área das baianas Se eu não me engano Se eu estiver errado Lindo Como é que foi A criação Dessas duas Não E teve também Nossa Senhora Também A porta-bandeira Nossa Senhora Sim, sim Verdade 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 Como é que foi Essa criação E como é que foi Você depois ver isso Ficando Depois da quarta Do sábado Das campeãs É porque Cara Na verdade É o seguinte Eu Os meus carnavais Eles são muito Pautados Nas minhas experiências E a minha seleção De imagem É uma seleção De imagem Pautada Naquilo que eu acredito Naquilo que eu gosto Eu como disse Inicialmente Fui criança No subúrbio Depois fui Fui criança No subúrbio E depois passei Parte da minha Pré-adolescência Na ilha do governador Que é um Subúrbio metido à besta Morequinhos Eu sei que você está falando No Jardim Guanabara Eu sei que você está falando Eu também Governou um subúrbio Metido à besta Pois é Passei a vida inteira Correndo atrás de doce De Corme Damião Juntando doce Para colocar na bacia Em cima da geladeira Cheia de doce Preparando doce bom De doce que não é tão bom Isso Isso E então Essa coisa De Corme Damião Essa memória De Corme Damião Sempre foi Uma coisa Muito presente Na minha vida E na ocasião Também Na época Eu tinha feito Uma promessa Particular Para Corme Damião Porque Queria ser pai Então Na verdade Corme Damião Ele se apresenta Em sequência Em alguns Desfiles Meus 2016 Tem Corme Damião 2017 Tem Corme Damião 2018 Tem Corme Damião 2019 Não tem Separei Não tinha vontade Mais de ser pai E aí Rompi a promessa Agora Oi? Não, não Pode terminar Depois eu vou fazer Uma pergunta Que ficam aqui E aí E aí Corme Damião Tinha que estar No negócio Não tinha jeito O Douglas Está perguntando Por que os Kelly e a Matheus Nesse ano Não vieram Nossa Senhora O Pescador Porque a Porta Bandeira Não quis Vir de Nossa Senhora Ela Eu apresentei O figurino E ela Eu achava Que era Muito bonito Depois dela Ter vindo Vindo De Iaô Eu gosto Muito dessas Coisas Que são Antabônicas De um ano Para o outro E que de alguma Forma Se relacionam Se 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 encaixam E eu achava Que era muito bonito Ela vir no ano Dia Oito E no ano seguinte De Nossa Senhora E a Nossa Senhora Aparecida Que é Uma figura Emblemática Da devoção Brasileira Mas ela Ela criou Muita Muita Objeção Ao fato Do figurino Ter um véu Longo E tudo mais E como eu disse Inicialmente Eu não Eu não sou Eu não sou O tipo de pessoa Que cria Dificuldades Para quesitos Então se o quesito Não quer Ele não vai usar Não vou ficar Fazendo da Porta Bandeira Ou de qualquer Outro quesito Algo Para atender O meu capricho Ou usar Talvez o poder Que o carnavalesco Tenha De fazer Com que a pessoa Use Nunca fiz isso E pretendo Continuar não fazendo Leandro Do casamento Havia uma relação Profissional Quando o trato Era a questão Da roupa dela Que continua Vestindo até hoje Da mesma maneira Em que eu coloco Da mesma maneira Que a IAO Quando éramos casados Da mesma maneira Que a colombina Em que a colombina Em preto e branco Foi colocada Como opção E para apreciação Dela E aberta A críticas Quando ela veio De Índia Em 2019 Ou quando ela Veio agora Em 2020 E nós já estávamos Separados Depois do carnaval De 2018 Foi feito A mesma situação Foi colocado As mesmas questões Da mesma forma Sempre tudo é feito Com Não dela Exclusivamente Mas Do Matheus Que é o atual mestre Sala Ou do Rafael Que é o mestre Sala anterior Então Nunca Nunca Isso jamais Será Jamais será Um problema Como nunca foi Tanto que O episódio Na Nossa Senhora Nós éramos casados Foi mostrado Para ela o figurino Ela não quis Ela não topou E eu fiz outro Assim como faria outro Caso tivesse apresentado De 2020 E ela não tivesse Gostado Ou se sentisse Ou não se sentisse Comportável Assim como Às vezes ela pede Ah, não gostaria De usar resplendor E não vai usar Sendo casada Ou não sendo casada Com o carnavalesco Porque Eu não sou casado Com o Matheus E eu Nem nunca fui E ele também Tem o direito De escolher Se quer resplendor Se quer capa Se não quer Porque eu acho Que o meu trabalho É fazê-los Se sentir bonitos Se sentirem Comportáveis E se sentirem Confiantes Com aquilo Que eles vão vestir Então isso Não tem nada a ver Eu sigo produzindo Eu sigo produzindo Para vesti-la O mesmo carinho Que Mesmo carinho Profissional Que produzir Enquanto éramos casados Que é o mesmo carinho Que tenho Para vestir a Evelyn Que é o mesmo carinho Que tenho Para vestir O Matheus Que é o mesmo carinho Que tenho Para vestir A minha comunidade Perfeito Você melhor deixa Eu fiz a pergunta Porque você Me lê a Evelyn Não sei Problema nenhum E aí em 2000 Em 2000 E nesse caso Da Nossa Senhora Ela não Ela achou Que aquilo poderia Atrapalhar Ela queria se sentir Confortável De uma outra maneira E Só que eu Tipo Não abri mão O que eu não Admito É que tipo Existem algumas escolas Que a gente sabe Em que a porta-bandeira Cria situações De Olha Isso aqui foi feito Para mim Então eu não aceito Que a outra porta-bandeira Que a segunda Ou a terceira Venha usar E aí não Eu queria A Nossa Senhora A Nossa Senhora Aquele figurino Fazia parte Dos meus desejos Enquanto carnavalesco Dos meus desejos estéticos Então Você não aceita Vestir aquele figurino Aquele figurino Vai desfilar Numa outra pessoa Para produzir O efeito O efeito estético E sensorial Que eu desejo Que Desejo Realizar E foi o que foi feito E acho que a Débora Segundo a porta-bandeira Da mangueira Cumpriu divinamente Bem Seu papel De ser Nossa Senhora Aparecida E acho que tudo Colaborou Porque Débora É devota De Nossa Senhora E vestiu aquilo Com uma paixão E com um encantamento Que fez Inclusive Acho Que uma das Se a Esquel É a imagem Do carnaval da mangueira De 2016 Vestida de Aô A Débora É a síntese Do carnaval Da mangueira De 2017 Vestida de Nossa Senhora Que junto Da baiana De Cosme Damião E do Tripé Cristo Oxalá Apresentam Essas três imagens Que sintetizam A devoção popular Foi o tema Do carnaval De 2017 Da mangueira Como é que surgiu Essa ideia do Tripé Cristo Oxalá Na verdade Foi uma das primeiras Ideias Porque eu sim Eu sou um admirador De arte sacra Tenho peças sacras Em casa Que gosto De juntar Essas coisas E Voltando a falar A respeito De questões De devoção Particulares E das minhas Particularidades Em desfile Em função Do carnaval De 2016 E tudo o que foi feito No que diz respeito Ao aspecto espiritual Do carnaval Da Bethânia Eu acabei descobrindo Na ocasião Que meu orixá De cabeça Era Oxalá E fui E fui orientado Inclusive A reverenciá-lo De diferentes formas Então Eu havia comprado Numa das minhas viagens A Salvador Ainda em 2016 Uma imagem sacra Esta imagem sacra De um artista De um artista baiano Chamado Leandro Barra Que faz um trabalho De Eu ouvi falar Que faz um trabalho Agora ele é evangélico Não faz mais Mas ele deixou Um legado De De obras Feitas em barro Que Sincretiza De um lado O santo católico E do outro lado O orixá E eu havia Comprado Esta imagem Que secretiza O senhor do bom fim Com Oxalá E é uma imagem De barro Cerâmica Que eu tenho Até hoje Faz parte do meu acervo E E ao tratar O senhor do bom fim Que é um santo Que eu tenho devoção Inclusive Repetidamente Incluo a figura Do senhor do bom fim Nos meus carnavais Tinha que estar Nesse desfile Então na verdade Eu tinha a ala da lavagem Do bom fim Que foi uma ala Inclusive Que criou o estandar de ouro E reproduzia Aquela escultura Também acho Uma escultura emblemática Que para mim É importante isso Que leva em consideração Eu sempre gosto De discutir O aspecto alegórico Dos espíritos E essa visão monumental Que as pessoas têm A respeito de alegoria Acho que a imagem Que fica Do carnaval Da mangueira De 2010 A imagem alegórica Do carnaval Da mangueira De 2017 É o seu menor tripé O que me leva A pensar Que na verdade Não é o tamanho Nem o gigantismo Da situação Que deixa a marca Que deixa uma marca estética E sim E sim O simbolismo O conteúdo simbólico Que aquilo apresenta Dentro da pertinência Do enredo Que está sendo apresentado O Zorvalman Está perguntando o seguinte A igreja interferiu Depois do desfile E antes das campeãs Por causa desse tripé Correto? É Porque na verdade A igreja ainda Tem essa coisa Da visita Aos barracões E eu tinha um pouco De... A figura de Jesus Cristo Sempre foi um pouco Polêmica No carnaval E eu tinha um pouco De medo De ser barrada Essa imagem E a arquidiocese do Rio Segue fazendo visitas Periódicas Aos barracões Sobretudo próximo Do carnaval Para poder Para poder Tipo ver o que tem De ter um sacro Se não tem ninguém Desrespeitando nada E eu Fiquei um pouco De medo disso E combinei Com o Chiquinho Que não ia mostrar Para a arquidiocese E aí nós Era pequeno Relativamente pequeno Empurrei assim Para um cantinho E na visita Eles não Não viram A imagem E... E aí eu desfilei Com ela E aí depois Também achei Que era Que tipo Aí depois do desfile Eles acharam ruim E aí Não me incomodei Por que que acharam ruim? Por que que acharam ruim? Você sabe? Não Na verdade Eles enviaram um ofício Para o Jorginho Gastanheira Que falou com o Chiquinho Que falou comigo E eu achei Que não tinha Eu não via necessidade De fazer Espetacularização Da ocasião Entendeu? Já havia desfilado Já havia O que eu queria Que passasse Já havia passado E não havia motivo Para espetacularizar A questão E foi o melhor E foi hoje Passado esses anos todos E após ter realizado O Carnaval de 2020 Com um Cristo gigantesco Foi o melhor Que eu pude fazer Porque na verdade Isso acabou sendo Uma argumentação De barganha Para levar Em 2020 Algo muito mais Forte E possivelmente Motivo Para ser impedido De desfilar E não Não houve problema nenhum Então na verdade Foi uma Foi uma decisão Muito assertiva Não bater de frente Não criar caso Com uma situação Que anos depois Eu fiz Continuei fazendo o que quis E acho que até Com mais força E com mais Com mais possibilidade De restrição Sem ter tido Absolutamente Restrição nenhuma Dom Orani sabia Do Carnaval de 2020 Dom Orani sabia De tudo Que é por desfile Da mangueira Inclusive O Cristo Favelado Eu vou falar Sobre esse Cristo Favelado mais à frente Até contou Na experiência minha Aqui pessoal Você acha justo O resultado de 2017 A mangueira Ficou sendo Em quinto lugar Eu acho Todo o resultado justo O campeonato O quinto lugar Eu acho que Na verdade É É Essa questão De Pegar outra aqui Essa questão De O resultado Ele simplesmente É cumprir Uma tabela Onde precisa Ter o campeão O vice Quem sai Quem sobe É Não determina A qualidade Não pode determinar A qualidade Daquilo que está sendo apresentado Então eu acho Todo o resultado justo Eu acho que O júri está ali Para isso Para achar bom Para achar ruim Alguém precisa ganhar Alguém precisa perder Alguém precisa ser A vice-campeã Alguém precisa ser O sexto lugar Alguém precisa estar Fora das campeãs Então Eu nunca Associei A qualidade De um trabalho Ao seu resultado E a sua Colocação Acho que Não é isso Que determina A qualidade Isso talvez Determine A qualidade Dentro da bolha Carnavalesca Que vai dizer Que aquele trabalho É bom Porque ganhou O que é bom Porque botou Nas campeãs Mas nem assim Porque às vezes A escola cai E a gente acha Que não merecia cair Então Eu acho todo O resultado justo Antes de a gente Passar em 2018 Uma pergunta Que fizeram lá atrás Eu perdi Quem foi que fez a pergunta Vamos falar em dinheiro De hoje Em dinheiro de hoje Calma Quanto você acha Que é necessário Para se fazer um carnaval Para brigar lá em cima Você tem essa noção? Eu tenho O carnaval Para brigar lá em cima Basta você ter O dinheiro Da transmissão A venda De ingresso E a venda De ingresso A transmissão É cerca De um milhão Do governo do estado Então eu acho que 5 milhões faz E briga lá em cima 7 Esse valor dá 7 Na verdade Eu vou falar agora Pelo meu lado Não, eu acho que não Dá, dá Globo Mais ingressos Mais Governo do estado Dá 6,800 Então na verdade Em 2018 Teve governo do estado? Teve Petrobras Eu acho alguma coisa Mas teve dois Não, não 2018 não 2018 não Verdade 2018 faz 5 milhões? Um pouquinho mais Porque Globo E ingresso Está um pouco mais Do que isso Então é isso Na verdade Dá para fazer Com a subvenção Dá para fazer Com o dinheiro Com o dinheiro Que iguala as escolas Por baixo Dá para fazer E qual é a diferença E qual é a diferença Em termos Artísticos De materiais Pensando Quem está assistindo A live E você ter Vamos supor Você tem esses 7 milhões Hoje dessas 3 fontes Arredondando Você ter mais 3 milhões a mais O que que isso muda Um carnaval? Cara Olha só Eu estou falando isso Na verdade Eu não devia nem Estar falando isso Claro Não Por que que eu devia Estar falando isso? Eu estou falando Exclusivamente Da minha experiência E a minha experiência É uma experiência Que não desmonta Todas as alegorias É uma experiência Que trabalha Com aproveitamento Com remanejamento Alegórico Que trabalha Com muito Aproveitamento Então Eu estou dizendo Da minha experiência Eu digo Que com a minha A partir da minha experiência Eu faço com esse maluco Agora Agora Meu carnaval Não é um carnaval Pautado pela tecnologia Isso não quer dizer Que Assim Outros artistas Que vão apresentar Sabores Diferentes dos meus Vão considerar Que esse valor Não faz E eles vão estar Cobertos de razões Por quê? Porque na verdade Talvez sejam artistas Que considerem Que a tecnologia Sejam 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 Um elemento Básico Para a criação Satisfatória Para eles Eu sou um carnavalesco Que não crê Na tecnologia Em desfile de escola de samba Eu sou um carnavalesco Que acha telão de LED Cafoníssimo Isso não quer dizer Que seja Cafoníssimo Mas eu acho Mas nos meus carnavais Nas minhas escolhas Nas minhas Na maneira Como eu seleciono O meu repertório Visual Telão de LED Não combina Mas para outros Combina E fica lindo Mas você pode Eventualmente Usar um LED Aqui e ali Numa fantasia Ou num canto Eu detesto Eu acho horrível Eu por exemplo Eu nunca usei Já tive até A oportunidade de usar Nunca quis Eu acho terrível Eu acho O que eu fiz Imagina Eu vou fazer Visouro Mangangá no império Vou botar LED Aonde? Entendeu? Vou fazer a devoção Religiosa Popular Vou botar LED Aonde? Tecnologia Da onde? Para fazer Por exemplo Com dinheiro Ou sem dinheiro Eu brinco É Eu não vejo Isso Agora Estou dizendo isso Para mim Né? Isso é o que eu acho Isso é o que caracteriza O meu carnaval Então Quando eu digo Que talvez Com pouco dinheiro Por exemplo Eu Eu adoro Lâmpada Bolinha E gambiarra Eu acho Lindo Eu acho Que o que há De mais bonito É você fazer um carnaval Com aquelas lâmpadas Bolinhas de circo Velha Eu acho Que a manheira Deve ter todas As lâmpadas Bolinhas Antigas Disponíveis Na cidade do Rio de Janeiro Do Barracão Que eu gosto Eu acho Eu acho Aquilo 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 tem uma atmosfera Que me agrada Demais Entendeu? Agora Eu não tenho Um metro De fio De LED No meu Barracão Porque eu não gosto Entendeu? É Eu que não gosto Então Tipo O LED É mais caro É Agora Tem escuta Que até Carnaval Acho que gosta Isso Não Então O que eu falei Que acho Que não devia ter falado isso É porque Na verdade Eu estou falando A partir da A gente sempre vai falar A partir da nossa experiência Eu Quando eu vou ver Um tecido Para fazer uma roupa E o tecido Custa 50 conto Eu falo assim Porra Tira isso daqui Porque um tecido De 50 conto Num figurino de carnaval Não é carnaval É teatro Eu uso figurino De 50 conto Para fazer teatro Mas não vou usar Para mim Figurino para fazer carnaval Vai até 16 22 25 35 É caro Para caralho Não quero Mas isso sou eu Entendeu Pluma Cara Eu acho Eu já tentei fazer isso Faço lá roupa Monta um costeiro de pluma E encaixa naquela roupa Caralho Parece que pegaram Meu figurino E jogaram nos anos 80 Eu acho isso terrível Eu quero fazer figurino Para 2022 Não quero fazer figurino Para 1984 Não dá Eu não vou voltar no tempo Então Agora Isso pode ser uma coisa Isso é meu É eu que não gosto da pluma Entendeu Agora É E aí a pluma Você bota um resplendorzinho De pluma Você vai somar O resplendor de pluma Aumentou 280 reais No figurino Perfeito É O Luiz Vigino Está perguntando Se Você usaria um tênis Com luz de pisca Tipo aquele Lecheval Olha Lecheval é antigo Então Para fazer um bate bola Eu ia achar lindo Fazer isso Mas Talvez Eu não tivesse dinheiro Para fazer Vou sempre preferir A boa e velha sapatilha Que no carnaval Custa 12 reais É Isso está me lembrando O Ricardo Fernandes Falando do carnavalesco Que enganou Um diretor de carnaval Que enganou o carnavalesco Dizendo que o O tecido Que era 119 reais Ele investiu 7,90 Mas deixa aqui É 7,90 É o melhor tecido Que tem É carnaval Cara Eu tenho muito Essa visão E eu gosto Mas isso Tem muito a ver Com a minha Com a maneira Como eu Descobri O carnaval Eu como disse Inicialmente Nessa live Eu sou um artista Que formou Meu gosto Pelo carnaval Na rua A melhor roupa As roupas Mais incríveis Que eu vi No carnaval São as roupas Mais loucas Que eu vi No cordão Do bola preta Aquele sitinzinho De bolinha De 8 reais De bolinha preta Em cima No tecido Entendeu As coisas Mais incríveis Que eu vi No carnaval São coisas Baratíssimas Baratinhas E é isso Que é claro Que a gente Faz aquela adaptação Para a avenida Vai ser julgado Mas eu não consigo Não consigo olhar Para o desfile Das escolas de samba Como um local Para figurinos De ala Que vão custar Fortunas E onerar E aumentar Então tipo A maneira como eu faço E que sobretudo A maneira que me satisfaz Porque tem isso Existem artistas Que vão se satisfazer Com um tecido De 50 reais Aquilo faz parte Do universo criativo Do cara Isso tem que ser respeitado Existem artistas Que vão se satisfazer Com uma tecnologia De telão de LED Com tecnologias Importadas Aquilo satisfaz O cara artisticamente Não passa Pela minha realização Enquanto artista Este tipo De conteúdo O que passa Na minha realização Artística É fazer Figurino De tecido Remendado É fazer Figurino De tecido Desfiado É propor Uma estética Alternativa Isso É propor Essa pena Falsa Que você falou Repetitiva É isso Que faz Com que eu Tenha vontade De fazer Carnaval Fazendo a ressalva Que o repetitivo Foi uma percepção minha Que não sou Conhecedor profundo Tudo já participou Sim Mas é super pertinente O que você fala Em termos de O que você propõe Em termos de análise É pertinente E acho que tem razão Só que aí Vou te dar só um exemplo Com relação a isso Especificamente Com relação a isso O que aconteceu Em 2017 Em 2017 Eu fui penalizado Em função Pela jurada Em função Da repetição No formato Dos costeiros Isso Dos respidores Isso Em 2018 Eu avaliei Essa crítica Como uma crítica Construtiva Perfeito Aí o que eu fiz Em 2018 Entre mudar Entre mudar A realização De costeiros E fazer algo Diferente Com costeiros Eu preferi Abolir O uso De costeiro Que para quem disse É maravilhoso Eu falei Vou abolir O uso De costeiro Vou fazer uma escola Com muito menos Costeiro E deu certo A jurada Não só a jurada Mas os outros jurados Me deram a nota máxima Em figurinos E eu não usei costeiro E a partir do momento Em que eu Não usei costeiros Eu tornei a repetir isso Em 2019 E aí já apareceu Uma outra situação No julgamento Que eu passei a mudar Para o outro ano É aprendizado É erro e acerto Você vai Erra Você acerta Mas o importante Eu acho É essa coisa De você se satisfazer Às vezes o jurado Aponta questões Que são questões Que não Que não passam Pelo teu interesse Quanto artista O jurado Está certo Ele aponta Até às vezes De maneira certa Mas o que ele aponta É certo Mas aquilo É contrário Ao seu entendimento Enquanto artista Para a realização Daquilo Aí você tem que avaliar O jurado Merece Que você mude O seu ponto de vista Para atendê-lo Em algo Que você considera Inclusive Equivocado Entendi Aí eu vou fazer Uma pergunta Que não é minha Na verdade Que é da minha namorada A Laura Que não é tão assim Não é tão aficionada Como nós somos Qual a diferença Entre figurino E fantasia? Nenhuma A fantasia É o figurino Perfeito Porque ela me perguntou Esse final de semana Eu confesso que eu não soube Responder a ela Nenhuma A fantasia É o figurino Que a gente faz Para que as pessoas Vistam no carnaval Ou o figurino É a fantasia Que a gente faz Para que as pessoas Vistam no carnaval Antes da gente Passar 2018 Eu vou trazer O que o André Diniz Falou aqui na live Que ele falou o seguinte Travou para você aí? Não Estou te ouvindo bem Estou de boa Para mim travou Não Estou te ouvindo bem Mas travou a imagem Não Não Mas está bom Vamos embora O André Diniz Falou Numa das duas lives Que ele fez O seguinte Um Que ele perdeu Muito o tesão De desfilar Por causa das fantasias Muito grandes Dois Que aí é a pergunta Que eu vou te fazer Que Abre aspas Amigão O carnavalista Devia botar A mãe dele Experimentando Cada protótipo Às nove horas da noite Passando na sapucaí No verão carioca Se ela conseguisse Desfilar Estava aprovado Fecha aspas O que você acha disso? Eu acho que Ele está coberto De razão Ele está coberto Eu visto as fantasias Que Eu visto as fantasias Que faço Inclusive meus protótipos São feitos Do meu tamanho Que é para eu vestir Agora As pessoas precisam entender Que existe um julgamento O André Diniz Está coberto De razão Que bom Que se os jurados Tivessem esse entendimento Nem sempre tem As pessoas Têm que ter o entendimento Que aquilo ali Vai para um julgamento Eu costumo brincar Com meus componentes Que tem um ano bom E um ano ruim Eu tento fazer isso Um ano bom Um ano é ruim Só que eu tento criar Um Às vezes Eu faço muito isso Se eu faço um figurino Eu dou uma orientação Para a inscrição de ala Que é a seguinte Homens Altos e fortes Se você vê Uma descrição de fantasia Que é destinada Para homens Altos e fortes Corre dessa ala Porque você vai se fuder Porque homens altos Homens altos Se você chegar lá E ver assim Um monte de homem alto E forte É porque Ele vai carregar um pezinho Porque na verdade Tem que ter um pouco isso Sabe? Essa coisa que Você tem que criar um equilíbrio Porque a dinâmica Dos desfiles E do julgamento Pede Determinados volumes Então o que eu tento fazer Para melhorar É encaminhar Um determinado perfil E sem contar Que também Às vezes a gente erra É natural A gente erra A gente acerta Isso aí é Mas pode dar um exemplo De uma fantasia Que você tem errado Por exemplo Só para dar um exemplo Ah cara Em 2017 mesmo Tem uma fantasia No desfile da mangueira Que ela foi Na verdade Eu não faço muito Fantasia pesada Às vezes eu faço Fantasia que fica Um pouco quente Eu fiz uma fantasia De folia de reis E às vezes as pessoas Falam até um pouco isso Por exemplo A baiana da mangueira De 2020 As pessoas acham Que a fantasia Porque tinha uma cruz Nas costas Era pesadíssima Não Ela é levíssima Levíssima Inclusive todas As baianas vestiram Aquela cruz Foi lá É uma cruz de vime Um material super leve Ela era grande Ela era grande Mas completamente leve E as pessoas acham Que ela é pesada Porque ela tem Um aspecto pesado Mas o carnaval É feito justamente disso De coisas De materiais Que apresentam Um aspecto pesado Sem ser E em 2017 Eu fiz uma fantasia De ráfia de sopro Era um Era um careta Da folia de reis A ráfia de sopro A ráfia de sopro É um material plástico Esse material plástico É um material naturalmente quente E acabou ficando quente demais Entendeu? Então são 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 expertise Que você vai adquirindo A partir do uso Sabe? Perfeito Vamos falar de 2018 agora Como é que surgiu Aquela ideia de enredo? Ah, então O carnaval de 2018 Talvez seja o meu carnaval Mais biográfico Realizado na mangueira Porque se você for parar Para pensar O carnaval de 2018 Ele é quase todo Pautado numa experiência De rua As fantasias E os figurinos Do carnaval de 2018 Eles são pautados Em experiências de rua É o cacique de ramos É o bafo da onça É o cordão do bola preta É o convite Aos blocos de rua Inclusive Na penúltima alegoria Do desfile Ele junta Meus amigos Que desfilam em blocos Ele junta O pessoal do cordão Do Boitatai Junta o pessoal Do céu na terra Ele junta o pessoal Do boitulo Junta o pessoal Da desliga da justiça Junta o pessoal Do cordão do bola preta Junta Junta personagens Que eu vi Na rua Enquanto brincava O grupo de pretos velhos Que desfilam sempre Na Rio Branco Com os corpos Todos pintados de preto Grupos de bate-bola Que selecionei No subúrbio Para desfilar Na alegoria A bateria da mangueira É exatamente A minha memória Do carnaval suburbano Que é aquele grupo De bate-bolas Que passava Na porta da minha casa Então é um carnaval Muito da minha memória É um carnaval Biográfico No sentido De ser a minha memória Carnavalesca Inclusive o encerramento É muito em cima Da minha maneira De brincar carnaval Que é onde eu acho Que o carnaval Se realiza De uma maneira Mais ampla De uma maneira Mais completa Que é na rua A partir do desgoverno A partir da falta De regra Não sei se você lembra Mas o final Do desfile da mangueira É um bloco sujo Gigantesco Sem fila Sem ala E que foi uma loucura Para poder fazer aquilo Porque é uma ala Se eu não me engano O desfile da mangueira Desse ano Tem 19 alas E a 19ª Se não foi 19 É 18 E a 18ª Ou a 19ª Aala do desfile da mangueira É uma ala De mil componentes Com Com 20 figurinos E tudo feito aos remendos E foi uma dificuldade Porque eu falei Para a harmonia da escola Que é assim Olha O final é Bunda, Lele Eu não quero Ninguém em fila E é muito engraçado isso Porque a gente tem Sempre essa expectativa De que o melhor carnaval É esse sem regra É esse que pode Dar um perfil Militarizado Mas quando você quer Que o componente Que desfila na escola De samba Fuja desse perfil Militarizado Ele quase que nem consegue Era inacreditável isso Como as pessoas Se incomodavam Durante o desfile Que não tinha fila Que não tinha ordem Achavam que estava bagunçado Aí eu falava Não A ideia é essa Esse que é o carnaval De verdade É o carnaval da rua Que a gente tem que trazer Para dentro da avenida Esse ano Inclusive As baianas da mangueira Tem anos Que eu tento fazer isso Eu falo Cara Eu falo a Neucídia Todas as baianas Neucídia Pelo amor de Deus Tira essa fila Essa fila é ridícula Baiana não tem Que ser enfileirada Baiana tem que regirar Cada uma na sua hora Como quer Sem fila Neucídia Pelo amor de Deus E elas insistem Em querer a fila Às vezes a gente quer Desconstruir coisas Mas está tão enraizado Inclusive às vezes Na cabeça do componente Que eles acham Que se estiver Fora da fila Fora da ordem Está feio Isso é muito doido E aí Esse carnaval Ele surgiu especificamente A partir do Do meu desejo De questionar E questionar Essa Essa visão Que as pessoas Que a liga tem Na verdade Que muita gente Leva A crítica realizada Do carnaval De 2018 Muito ligada À questão do Crivella Quando na verdade Não é uma crítica Só ao Crivella Acaba sendo muito Cristalizada Essa imagem Porque tinha lá O Judas O Crivella O Porto de Ferba Mas o Carnaval Da Mangueira De 2019 De 2018 Questionava Inclusive Essa visão Da liga De Institucionalizar E de criar Regras Para algo Que não pode ser Dominado Então Com dinheiro Ou sem dinheiro Eu brinco É uma dupla Resposta Porque na verdade O prefeito Da cidade Que corta Ou na ocasião Reduz a verba Crendo que Com isso Pode inviabilizar A prática carnavalesca Tem como resposta Com dinheiro Ou sem dinheiro Eu brinco Ou seja Não adianta você Querer cortar a verba Para inviabilizar A produção disso Porque com dinheiro Ou sem dinheiro Eu vou brincar Mas ao mesmo tempo A liga que Ao receber a notícia De que A partir do corte de verba Se manifesta Publicamente Para dizer Se não tiver a verba Não farei carnaval Eu digo para ela Com dinheiro Ou sem dinheiro Eu brinco Não Não liga não 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 liga não 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 Liga não Que a minha festa É sem pudor E sem pena Pouco me importa O brilho E a renda E aí Tudo isso É questionado A partir de uma visão Que diz Que o carnaval Acontece Na espontaneidade Do cacique de Ramos Que o carnaval Acontece Na espontaneidade Do bola preta Que o carnaval Acontece Na espontaneidade De um bloco de sujo Com cada um vestido Aos remendos Sem fila Sem ordem Sem harmonia Garantindo a evolução Da escola No gogó Perfeito E você acha que a escola No julgamento Foi penalizada Por essa visão Entre aspas Antiliga Não Acho que não Acho que eles nem perceberam isso Acho que eles nem entenderam isso A escola foi penalizada Porque tinha uma comissão de frente De fato Muito equivocada Né E porque Na ocasião A bateria A bateria Descumpriu Descumpriu um acordo De andamento Que foi previamente estabelecido Pela direção da escola Como ideal Para o desfile E acabou acelerando Demais O andamento Do desfile Né E a gente sabe Que o andamento Acelerado Prejudica o canto Prejudica a evolução Prejudica a harmonia E é isso Esses pequenos equívocos Acabam comprometendo A A avaliação Total Né Do negócio Mas acho que a Mangueira Foi bem julgada Eu nunca questionei O julgamento Acho que esse desfile Um desfile importantíssimo Da Mangueira Um desfile importantíssimo Inclusive Para mim Porque na verdade E eu digo sempre isso 2019 Que nos deu o campeonato Só foi possível Porque existiu 2018 Então o carnaval De 2018 Ele abre caminho Para o dito Carnavalesco Político E Os carnavais Que vieram Depois disso E que acabaram Chancelando De alguma forma Essa ideia De carnaval Político Como bem Algo que pode ser Bem sucedido A partir do carnaval De 2018 Não só da Mangueira Mas da própria Beija-Flor Que se sagrou Campeã em 2018 E do próprio Paraíso do Tio 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 Que a partir De uma visão crítica Conseguiu A sua melhor colocação Na sua história recente Então o carnaval O ano de 2018 Ele marca Uma virada Ele marca Uma mudança De chave No carnaval Que fez com que Escolas até Caretas Vamos dizer assim Pegassem carona Numa onda Supostamente De protesto Ao ponto de Enredos Supostamente Anos depois Enredos Supostamente Que não eram Que não faziam Menções críticas A situação política Acabarem Sendo traduzidos Por sambas Que pegaram carona Nisso Como a própria Portela A Portela Do 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 É Não tem partido Nem bispo Nem capitão Nem bispo Nem capitão Que supostamente Não tinha absolutamente Nada a ver Com o enredo Proposto pela Márcia Pelo Renato Mas que desde 2018 Em função Deste movimento Acaba E de um movimento Que passa a ser Bem sucedido Que a gente tem Que levar em consideração Que desfile Com temáticas Mais políticas Eu nem gosto Desse nome Porque tudo é político Mas tudo bem Vamos lá Porque tudo é político A Vila Isabel Que resolve Enaltecer A Princesa Isabel Está sendo política É porque tudo é político Não existe Escolha inocente A escola que resolve Não falar de política Ela está sendo política Ela está contribuindo Para um determinado Pensamento Para reforçar Uma determinada visão A respeito do papel Da escola de samba Como algo não político Quando você escolhe Não fazer Uma escolha política Você está reforçando A ideia De escola de samba Como lugar Para não política Isto é político Então De 2018 para cá O carnaval Tem sido marcado Por isso E 2020 Com Empretecer O pensamento Existência Ubuntu Pegam carona Nessa Baobá 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 Talvez menos Assim Quer dizer Menos que eu digo Porque é claro Que Baobá É político Assim como Oxóssi É político Assim como Exu É político Assim como Angenor José Laurindo É político Assim como Qualquer coisa É política Mas o que eu estou Dizendo É essa ideia De Essa ideia Política Que se consagrou Na cena Na cena Contemporânea Do carnaval Você me deu Um gancho Para contar Uma historinha É Foi até engraçado Eu estou no barco Quando a portela O Renato Laje Vira para mim Ué O que você está fazendo aqui Eu te conheço Do blog Não Eu sou Conselheiro Da escola Tal Ele estava contando Justamente desse Bispo e capitão Que ele não queria Noção Mas palavras dele Abre aspas É Vou fingir que não vi Vou fingir que não vi E vou seguir o barco Renato Cara O Renato É um Pô Renato é um querido 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 Eu sei Falei com o Renato Hoje no telefone E eu sei que o Renato Não curte Essa coisa Eu tenho uma história Ótima com o Renato Porque no dia Da gravação Do samba No dia da gravação Do samba Da Mangueira Na versão oficial De 2019 O Renato Estava sentado Do lado Foi na cidade do samba E tudo mais O Renato Estava sentado Do lado de fora Ali com a Márcia Ele tem uma cachorrinha Lá Que ele estava lá Eu estava tomando Uma cerveja Com ele E aí E aí a Mangueira Estava gravando O coro Com a comunidade Cantando O samba de 2019 Um samba Mais assim Com essa pegada Questionadora E tudo mais E aí A comunidade Estava cantando Muito E aí o Renato Virou para mim E falou assim Porra Está foda Sambão Comunidade Está cantando Aí eu falei É A comunidade Gostou do samba O samba Muito bom Aí A gente estava Tomando a cerveja E a comunidade Gravando o coro E aí ele Porra Que sambão Que samba é esse Cara Eu falei Pô Um samba bom Que apareceu lá Um samba com uma pegada Diferente Ele muito bom Eu falei Pô Renato Vamos lá dentro Vamos lá dentro Comigo Aí ele pegou o copo Levantou Aí foi Aí quando ele chegou lá dentro Que viu a comunidade cantando Ele estava ouvindo cantar Mas acho que ele não estava Se ligando na letra E aí Quando Eu falei Pô aqui Aí eu peguei um Prospecto Que tinha a letra do samba E entreguei para ele Aí quando eu entreguei para ele Foi na hora Aí eu mostrei lá o refrão Apontei o refrão E ele começou a ler Aí ele acompanhou A partir do refrão Aí ele foi lendo Aí chegou A hora Brasil chegou a vez De ouvir as marinhas Marinhas Marielle Ele deu para mim Falou assim Puta que pariu Marielle Não Marielle não Não vou aguentar isso Marielle não Porra Que merda é essa E começou a falar Então isso é muito engraçado Porque na verdade As pessoas se seduzem Pelo canto As pessoas se seduzem Pela 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 Pelo samba Mas quando prestam A atenção à letra Elas acabam Tendo uma visão Político-partidária E isso acaba sendo ruim Eu sempre disse Que meus enredos Os meus três últimos enredos Que as pessoas Acabam Associando isso Ao político-partidário Eles na verdade Eles fazem parte De uma esteira De enredos políticos Que ocorre desde 2015 Porque eu não faço escolha Inocente Em 2015 Quando eu resolvo Questionar Os escritórios E a comercialização Da festa Eu não estou fazendo Escolha inocente Em 2016 Quando eu chego No carnaval De uma maneira Mais forte Carnaval Para dar mangueira Para apresentar Uma proposta Para a mangueira E escolho A Maria Betânia Uma cantora brasileira Muito ligada A um Brasil Regional A um Brasil De uma profundidade De interior E de saberes Do interior De um Brasil Do recôncavo Da Bahia Quando eu chego E proponho isso Numa festa Que naquele momento Estava consagrando A importação De modelos De modelos importados Isso não é inocente Quando em 2017 Eu coloco Nossa Senhora Aparecida Para dançar de porta-bandeira Em 2017 Quando eu apresento Um tripé Que sincretiza O Senhor do Bom Fim E Oxalá Quando em 2017 Eu apresento A figura De Francisco de Assis Tocando como ritmista Da bateria da mangueira Eu não estou fazendo Uma escolha inocente A partir do momento Em que já estamos Caminhando Para um avanço Conservador Que tem como marca Uma religiosidade Que não enxerga Com bons olhos A pluralidade Devocional do Brasil Então Tudo é político Nada é inocente É que é uma pena Que o Brasil De hoje Tenha reduzido O debate político Maiúsculo Ao debate partidário Porque o Cristo Discutir A narrativa Construída Em torno Da figura Do Quiristo Eurocêntrico É fazer Política Maiúscula Para um país Que discute mal As questões Carciais Para um país Para um país Machista Para um país Profundamente Marcado Pela ideologia Colonial Isso não tem nada A ver com Esquerda Assim como Carnaval De 2019 Criticar A existência De uma ditadura Quer dizer Reafirmar Que o que aconteceu No Brasil A partir de 64 Foi uma ditadura Que matou Não tem nada A ver com O partido Exaltar O protagonismo De personalidades Negras E indígenas Que foram Apagadas Que foram Apagadas Para a construção De uma narrativa Branca Que quer Perpetuar E quer garantir A manutenção De um pensamento Elitista Não tem nada A ver com Esquerda Não tem nada A ver com Direita Isso é O Brasil Isso é discutir O Brasil Isso é falar Do Brasil Isso é abraçar O Brasil Isso é olhar O Brasil Isso não é Partidário Agora isso é político Político Para caralho Assim como O Angenor José e Laurindo É político Para caralho Não que vai ter Menção A preconceitos Sociais Mas a escolha De três pretos Famelados Um cara que era Pintor de parede Pedreiro Guardador Guardador De carro O outro Que era Engraxate Vendedor De jornal E o outro Que era Um cara Favelado Que nasceu E morreu No Morro Da Mãe Deira E esses Três caras Um é um dos maiores Compostadores Da música popular Brasileira O outro Se tornou Um dos maiores Cantores Da música popular Brasileira E o outro Um dos maiores Dançarinos Da história Do Carnaval Carioca Isso é uma escolha Política Não esperem Inocência Da minha parte Na hora de escolher O que a Mangueira Vai apresentar No Carnaval Aí Vamos falar de 2019 Mas você me deu a Deus Para falar uma coisa Que o André Giniz Entre aspas Se queixou Na segunda live Com ele Ele fala o seguinte Ah Que eu descolei Na época Eu descolei Uma história Sobre a Princesa Isabel Mas não entenderam Aí quando foi Fazer o debate Abre aspas Dele de novo Eu tenho raiva Da Mangueira Porque quando fazia O debate O Leandro Era o De esquerda Progresista E como mandavam O Carnavalês Que não eu Que sou historiador Eu acabava virando O reacionário Então A Mangueira acabou ficando Entre aspas Como socialista E a vira Como reacionária O que você avalia Disso tudo E vou mais além O sábado de 2019 Que falava da Marielle Já estava no seu enredo Como é que foi Essa disputa Como assim A disputa Já estava no meu enredo É Você já se colocou A disputa Desse samba Foi uma confusão Para lamentar Na Mangueira Na verdade 2019 Acabamos 2018 Mais ou menos Vamos embora É porque Na verdade Esses enredos Eles vão Eles são assim mesmo Porque meu trabalho É assim mesmo Fala primeiro Do André Diniz Depois a gente Fala da disputa De samba Vamos lá Para não se perder Eu não sei se Não sei se a Mangueira Se a Mangueira Pode ser apontada Como a escola socialista Eu acho isso Muito da jeito Cacete Talvez a Mangueira Não possa ser apontada Como uma escola socialista Mas a Bíblia Isabel Tem escolhido Alguns enredos E algumas propostas Que talvez A coloquem Na condição Reacionária Sim Não sei Mas podemos avaliar Em alguns momentos Assim Não que isso Traduza O que pensa A comunidade Da Bíblia Isabel Nem que isso Traduza O que pense O André Diniz É óbvio Que não Até porque Não existe Nenhum discurso Que abrace Todo o coletivo Plural Que é uma escola De samba Agora eu acho Que a Mangueira Acho que são escolhas Acho que a Mangueira Resolveu questionar A figura Da Princesa Isabel No mesmo ano Em que a Filha Isabel Resolveu Exaltar A figura Da Princesa Isabel E eu acho Que eu acho Isso bonito Pra caralho Eu acho Bonito Pra caralho Numa Noite de desfiles Você apresentar Duas visões De Brasil Que foi o que aconteceu São duas visões De Brasil Expostas Isso é maravilhoso Isso é incrível Isso é escola de samba Na plenitude Do seu papel Apresentar versões Apresentar narrativas Apresentar contextos E deixar as pessoas pensarem Agora Socialismo Acho que não tem Não tem escola de samba socialista Não tem escola de samba reacionária Não tem nada disso Tem ocasiões Tem momentos Tem artistas que passam Tem diretorias que permanecem Tem diretorias que mudam E isso é bom Pra cassete Que bom Que bom Que as coisas mudam Que bom Que as coisas Se invertem Que bom Que as coisas Ora são de uma maneira E outra Ora são de outras É engraçado Você tá falando Do Renato Porque a Portela Hoje Pessoalmente As pessoas da diretoria Eu incluso É uma das escolas Mais entre aspas De esquerda Do Carnaval Carioca As pessoas Assim Em suas posições pessoais Aliás Eu peço a tua ajuda Tô colocando aqui Em público Porque o Renato Foi convidado E recusou o convite Então eu quero a tua ajuda Para que ele possa aqui Contar as suas memórias Tá Vou falar com ele amanhã Amanhã vou ligar Com o Coroa Vamos falar um pouquinho Da 2019 Como é que surgiu Esse enredo Como é que foi Essa disputa de samba O Pablo Da diretoria Da escola Aqui em outra live Falou que A própria final de samba Foi 60-40 Que a escola Tava meio dividida Conta um pouquinho Dessa história toda Por favor De 2019 Na verdade Esse enredo Eu 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 tava com Eu sempre fui Um questionador Dessas questões Todas Com relação A construção Da narrativa brasileira E com a falta De consciência Que o Brasil tem Com a falta De consciência Que a sociedade Brasileira tem Com a falta E como é E como é perverso A narrativa Que foi construída Que Que torna invisível A contribuição indígena Que torna invisível A construção negra Para nos manter Adormecidos Para nos manter Esse povo Acomodado Com as questões Sociais Um povo Que tá sempre Nós somos Uma nação Diferente De outras Outras nações Da América Latina Que não sabe O poder popular Que não Que parece Que Que não Toma As rédeas Para a construção Nós estamos Sempre esperando Uma princesa Nós estamos Sempre esperando Um imperador Nós estamos Sempre esperando Um duque Nós estamos Sempre representando Um milico Que vai fazer algo No lugar da gente Sempre me incomodou E sempre ficou guardado Como uma E aí as escolas De samba De um modo geral Por esta barganha Com o poder público Sempre foram Ou quase que sempre Foram Entidades Que dançaram ali De rosto coladinho Com a louvação Da narrativa oficial E em 2000 Antes do carnaval De 2019 Ganhou muita força Esse debate Da escola sem partido E não existe Nada que Partido Nesse sentido É na verdade A ideia De partido É a ideia De política Então seria Uma escola Sem política Ou seja A escola Que não apresentaria Uma visão crítica Porque a discussão política É justamente O acréscimo Desta camada Que nos coloca Uma camada crítica Que a gente sabe De uma história A gente sabe De uma determinada situação E olha para isso A partir de um debate A partir de um olhar crítico Para aquilo E aí eu fiquei Com a pele na cabeça E eu falei assim Cara, acho que Neste quadro E aí aquela Babaquice De brasileiro Na rua Pedindo a vota Da ditadura militar Defendendo o AI-5 Pois é Ai que saudade Do AI-5 E o Mourão E o Mourão Falando um monte De merda A respeito Das populações Indígenas E o presidente Bolsonaro Falando um monte De merda A partir Da 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 questão Quilombola Da questão Negra E isso tudo Reforçando Uma narrativa Babaca Conservadora Para caralho Essa visão De salvador Da pátria De mito De construção De mito Essa questão Militarizada De louvação De instituições Quer dizer Uma caretice Babaca Do cacete Generalizada E aí Eu fiquei Alimentando Esse enredo Alimentando Esse enredo Alimentando Esse enredo Como todos os anos Na mangueira Aquela coisa De vai ter Um enredo patrocinado Vai ter um enredo patrocinado Vai ter um enredo patrocinado Estamos vendo o patrocínio Vai ser o arroz Vai ser o UFC Vai ser o feijão Vai ser o Luciano Huck Eu sempre desço As coisas melarem Que eu acho Que sempre As coisas melam E vou guardando A minha ideia Um dia Me perguntaram Tem algum Aí quando Já estava Sem tempo Para propor algo Me perguntaram Qual enredo Eu tinha para propor E aí eu tinha para propor História para ninar Gente grande Que foi o momento Que eu resolvi batizar Né Que é essa ideia De ninar Adormecer Né Gente grande Ninar Criança E a criança Que não cresce A criança Que ficou É O adulto Que ficou Grande Mas mantém-se adormecido A partir de uma história De ninar A história de ninar É a história brasileira Que É contada Para a gente Desde quando a gente É criança Que o índio Deu A peteca A tapioca E a mandioca Que o índio Não era guerreiro Que o índio Não lutou Essa ideia De que Ah o Brasil Tem 500 anos Vamos Oficialmente Vamos festejar Os 500 anos Do Brasil E lançar Uma nota De 10 reais Com a cara Do Pedro Álvares Cabral E vamos desprezar 2 mil anos Da cerâmica Da Da Civilização Marajoara Vamos desprezar 2 mil anos Da civilização Tapajônica Não vamos Nos entender Indígenas Vamos achar Que indígenas Tem Na Bolívia Mas indígenas Não tem No Brasil Como O deputado Babaca Também mencionou No Brasil Na ocasião Então Essas declarações Oficiais Foram contribuindo Para o meu desejo De questionar As declarações Oficiais Espera aí Leandro Eu vou te interromper Agora Eu vou te interromper A Bajafor Foi campeã Em 2018 Com o enredo Que era uma crítica Política À direita À MBL Você acha Que o enredo Foi uma resposta A esse título Da Bajafor Com o enredo À direita Não Hora nenhuma Eu pensei nisso Hora nenhuma Inclusive Eu só tive a oportunidade De ver algumas lives Do Gabriel Davi Inclusive Uma vez Eu até comentei Eu estava fazendo Uma live Com o Marcelo Mizzalides E ele me perguntou E eu falei Que achava Que a Bajafor Tinha feito Um desfile Mais à direita E eu vi Uma época Inclusive também E ele me perguntou Por que eu achava isso E eu achava Que eles tinham E eu achava isso Porque eles tinham Tratado essa questão De uma maneira Bem genérica Mencionando E acho Que até Uma coisa MBL Com aquela falta De roubo Eu nunca quis fazer Nunca quis E pretendo não fazer Tanto que às vezes As pessoas falam isso A meu respeito Eu nunca fiz Uma crítica À questão De corrupção Porque eu acho Que escola de samba Não tem Não tem dignidade Para criticar Corrupção Então eu nunca fiz Crítica política Para falar de corrupção Escola de samba Não é lugar Para falar de corrupção Porque vai ser Tipo um susto Falando do mal lavado Então eu acho Que as minhas críticas São sempre Críticas sociais E aí eu acho Que as escolas de samba Têm condição De fazer críticas sociais Porque Escola de samba Quase que na totalidade São ligadas A comunidades Que sofrem Por questões sociais Então isso Dá pertinência Total Porque as comunidades São fodidas As pessoas Nas comunidades Não tem assistência Médica As pessoas Na comunidade Sofrem preconceito Sofrem intolerância As pessoas Na comunidade Não tem Direito Ao entretenimento De qualidade Não tem acesso Ao cinema Não tem acesso Ao teatro Por questões sociais Então pertinência Para fazer crítica Social Autonomia Para fazer crítica Social Toda escola de samba Têm Agora Eu acho que Pertinência Para fazer crítica A corrupção Nenhuma tem Podemos dizer assim Perfeito Então Então eu não acho Numa hora nenhuma Eu pensei Que o enredo Da manguia De 2019 Era uma resposta Ao enredo Da beija-prova De 2018 Era uma resposta Ao avanço Do pensamento Conservador No Brasil Isso era fato O avanço Do pensamento Conservador No Brasil Pautado Na eleição Do que Tem de mais Conservador Na política Brasileira Hoje Então E aí isso foi proposto Para a mangueira É óbvio Que a mangueira Não gostou É óbvio Que a mangueira Não gostou Até porque Se a gente parar Para pensar As diretorias As diretorias Das escolas De samba Elas são permeadas Por milicos Né Isso é muito Quer dizer É curioso Mas não é Porque tem uma explicação Porque para 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 as camadas Mais pobres Né Da sociedade Brasileira E que em alguma Situação Hoje Essas Essas pessoas Acabaram chegando A cargos De diretoria Né Em escolas De samba Para as camadas Mais pobres Da sociedade Brasileira A ascensão Da carreira Militar Representava Também Uma ascensão De vida Então existem Em muitas Escolas de samba Militares Pessoas de carreira Militar E a mangueira Tem uma porrada De pessoas De carreira Militar E é óbvio Que uma proposta Como essa Que desde o princípio Falava da ditadura Né E a gente sabe Também Que as escolas De samba Elas têm Assim Uma relação Digamos Bem particular Com modelos Autoritários Historicamente Isso faz parte Então é claro Que isso não foi Bem aceito Mas aí volto A repetir O meu trabalho Na mangueira Os resultados Alcançados E a própria Dificuldade De fazer E a própria Condição De fazer Muito com pouco Às vezes Inviabiliza Determinadas críticas Por parte Da diretoria Tá entendendo O que eu tô falando Sim Sim Sem dúvida Alguma Que acabam Tendo que Acabam crendo Que aquilo Vai dar certo Porque esse garoto aí Vai saber fazer Essa maluquice Que ele tá propondo Com pouco dinheiro E no final E no final das contas O que interessa É gastar pouco Ou gastar muito E aí Toparam Entubaram O negócio E aí eu apresentei A sinopse O enredo No primeiro momento Foi super Saudado Assim Como algo Como algo Como algo Como algo Interessante E aí Fomos pra disputa Quer dizer Foi portado Como algo bom Como algo interessante Para fora da escola Porque para dentro Da escola Nós já vivíamos Esse país Polarizado Pelo discurso De direita De esquerda Né Então Tinha uma restriçãozinha Ali Ao que esse carnavalesco Estava propondo E aí Veio a disputa E na disputa O samba Que veio a ser O samba campeão Ele se destacou Quase que imediatamente No meio da quadra da mangueira Ganhando uma torcida Espontânea Dentro da quadra da mangueira E isso Isso foi muito curioso Porque as pessoas Passaram a ouvir Aquele Porque você sabe Que o carnaval Ele tem uma característica Muito específica Atual É Existe uma espécie De bolha Existe uma espécie Existe determinados Formadores de opinião Que abraçam Determinada obra E aquilo só é sucesso Dentro daquela bolha Aquilo só é bom Dentro daquela bolha E às vezes Essas pessoas Que acham Determinada coisa boa Elas sequer Vão na quadra Então elas julgam Que o negócio É muito bom A partir do vídeo Do YouTube Sem ter a experiência Sem ter a experiência E a vivência De como aquilo Se comporta Dentro de uma quadra É muito diferente Um samba Que você escuta Num vídeo Numa produção Do YouTube Onde você coloca Uma mega produção Com imagens bonitas Onde a primeira É acompanhada De um violão Maravilhoso Com uma super cantora E quando você pega isso Joga na quadra Com uma bateria E o cantor É muito diferente E o samba Da parceria Que a princípio Ficou famoso Como o samba Do David Domênico E depois Foi descoberta A existência Da Manu Da Cuica E do Luiz Carlos Márcio Ele ganhou Uma popularidade Na quadra Da mangueira A partir desse modelo Diferente E Desse modelo diferente De construir o samba É um samba Muito diferente Que quando eu vi Eu já fiquei Porque eu gosto Dessa coisa diferente Eu já fiquei Enlouquecido Com o samba E o samba Já quando Me foi apresentado Nas prévias Quer dizer Antes de ser apresentado Para a comunidade Para a disputa O carnavalista Tinha o privilégio De ouvir o samba E nesse samba Tinha uma O samba falava Eu lembro bem Dessa passagem O samba falava Brasil O teu nome é zumbi E eu falei O domênio Foi quem me devolviu O samba Falei Pô domênio Isso aí Zumbi Zumbi é legal Para caramba Eu até brinquei Lendo essa frase Eu falei Zumbi Mas vamos falar Zumbi Todo mundo já conhece Zumbi E outra coisa Zumbi Todo mundo já conhece E ninguém vai fazer Uma frase melhor Do que valer o zumbi Então Troca esse zumbi Aí E aí vamos dar Propagodismo Para uma mulher Pouco falada Tira o zumbi E bota a negra Dandara E aí ficou Brasil O teu nome é Dandara E a Marielle Já estava presente E eu achei o máximo Porque eu sou um carnavalês Que eu adoro Quando o compositor Contribui O compositor É o artista principal Dos espíritos Desse fã de samba Porque ele tem a capacidade De transformar Todo um discurso Que às vezes Uma sinopse É uma folha E o cara transforma aquilo Em 30 versos E quando O bom compositor Ele é um parceiro Da construção Artística Do carnaval Então quando A parceria Tem a via Tem a Tem a sacada De atualizar As lutas Passadas De atualizar Os personagens E vem Cadeando Dandara Os índios Cariris Dandara Luísa Marrinho O dragão Do mar de Aracati Dandara Brasil Marias E aí Marias tem uma porrada Tem a Maria Filipe Marias Marins Marielis Marês Quer dizer Atualiza A luta E entende Que é um enredo Que fala do passado Mas com a intenção De falar do hoje Porque na verdade Esse apagamento Essa invisibilização De lutas Ela está sendo mantida Até hoje Então isso foi Foda Só que Num país De 2019 Polarizado Por um debate Político Que divide a população Entre Petista Bolsonarista Coxinha Mortadela Um nome Como esse Marielle Dá uma carga Política Dá uma carga Que desperta A ira De Conservadores E conservadores Dá uma carga Que levanta Esse debate Babaca De dizer Ah, o carnaval Não é espaço Para isso Carnaval é espaço Para isso sim O carnaval é espaço Para isso também E aí isso levanta Uma questão Dentro da quadra Da mangueira Dentro do universo Da mangueira Isso é político Carnaval não pode ser político Não pode ter política Não tem que ter a Marielle E aí o samba Era todo considerado Maravilhoso Não sei o que Mas tem a Marielle E aí Isso é uma tonice Porque isso não é Política partidária Porque a Marielle No samba Da mangueira De 2019 Ela não Precisa ser E foi exatamente Assim que eu Atratei Ela não tem que ser Tratada Como a política Partidária Do pessoal Inclusive no desfile Ela foi tratada Com a Marielle Junto da Maria Carolina de Jesus Junto do Cartola E junto do Jamelão Como personalidades Oriunda Das classes Mais pobres E que podem sim Servir de exemplo Para dizer Que uma catadora De lixo De uma favela Em São Paulo Pode ser Uma escritora Brasileira Consagrada Que um cantor Favelado Que um compositor Favelado Pode ser sim Um dos maiores Poetas da música Popular brasileira E que Uma mulher Preta da maré Pode ser sim Uma mulher Que vai estudar Se formar E ser eleita Vereadora Para representar Politicamente O povo da favela Só que isso É muito difícil Você explicar Num ambiente Impregnado Por uma visão Babaca Do que é o debate Político E é claro Que isso Marca A escolha Desse samba Sem contar Que Embora tenha Havido Um abraço Da comunidade Que gostava De cantar O samba De 2019 Que foi feito Pela Mangueira Esse samba Contou Com a objeção Da bateria Da Mangueira Contou Com a objeção Do casal De Mersal E Porta Bandeira E contou Com a objeção Inicial Da Comifan Frente Que achavam Que este samba Especificamente Era um samba Curto A bateria O mestre de bateria Achava Que era um samba Que não possibilitava Bossas E era curto demais O casal E a comissão Achavam Que era um samba Curto demais E sem explosão Sem explosão Não Sem explosão Era A justificativa Dos diretores Da harmonia Que achavam Que o samba Não explodia Porque faltava Um refrão Então a harmonia Também Boa parte Da harmonia Era contra E a comissão De frente E o casal Achavam Que era um samba Curto demais E que isso Levaria Eles a Realizarem Uma apresentação Pequena Já que o samba Era um samba Curto Passava rápido Quer dizer Um samba Fora dos padrões Que se estabeleceu Como padrão Convencional E isso Logicamente Gerou Uma harmonia Só que o samba Estourou Era o samba Que a escola Queria E contrariando Alguns segmentos Importantíssimos O samba Foi o campeão O samba Foi o campeão E depois o samba Foi o estandarte De ouro O samba Consagrou o campeonato O samba Deu nota máxima Para todos Os quesitos Que questionavam O samba E hoje É mole Levantar o braço E dizer Que maneira É resistência E esse samba É o samba Da resistência Depois Da consagração Quase que unânime Do samba Escolhido Eu vou te pedir Mais 30 segundos Na volta Vou te fazer Uma pergunta Ainda sobre esse samba Só um segundo Tá Eu vou pegar Uma cerveja Perfeito E aí Tchau Tá Tá Tchau 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 Você já está aí? Eita! Pedro! Eita, caiu! Voltei, ele caiu. Vamos ver se ele volta. Bom... Rafael, eu estou bebendo, na verdade, IPA, que é o temático de Corona. O negócio, né? Caiu, caiu. Estamos de volta. Minha cerveja congelou. É, escreveu aqui. A Luciana escreveu que as cervejas estão em sorvete. A minha acabou. Eu vou ficar na água agora até o final da live. A minha congelou. Eu deixei no congelador aqui. O pessoal está dizendo aqui que você está na Corona. Eu estou na IPA, que é mais forte que Corona. Mas, assim, a minha cerveja acabou. Inclusive, eu vou fazer esse registro, que é o seguinte. É um camarada meu do Cartola no futebol americano, dizendo o seguinte. Migão, esta live está tão boa quanto não ter jogador machucado no Cartola. Leandro sabe muito. O Pedro Guilhermeida, amigo e irmão, dizendo. Isso, migão, água, Coca-Cola, melhor, sem dúvida. Vou beber água agora. Agora, Leandro, uma pergunta que me fizeram pelo WhatsApp é a seguinte. Você acha que os compositores, de certa forma, são coautores do enredo? Em alguns casos, sim. E nesse caso de 2019? Nesse caso, especificamente, sim. Inclusive, na verdade, acho que coautor do enredo, não. Porque o enredo é uma proposta que é desenvolvida antecipadamente, inclusive dos compositores. Mas eu acho que ele acaba sendo um coautor do desenvolvimento. Eu sempre deixo. Eu sempre, por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. Eu não fiz e não vou fazer absolutamente desenvolvimento estético nenhum para a Mangueira de 2022. Eu só vou fazer depois do samba escolhido. Isso é... A situação é horrível. Cancelar o carnaval, não ter carnaval. É uma merda. Em compensação, eu quero aproveitar essa experiência para desenvolver depois do samba. Porque eu acho que o compositor pode sugerir coisas maravilhosas. Tanto que a comissão de frente da Mangueira de 2019, ela surge toda depois do samba. Quando o cara fala... Quando o compositor sugere tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado, é a comissão de frente. A comissão de frente da Mangueira. Os heróis emoldurados da comissão de frente da Mangueira. Quer dizer, todos estavam presentes antes do samba. Essa ideia de antagonismo entre índios e negros. e a princesa Isabel, o Dom Pedro, o Bandeirante. Espeço o nome dele agora. Estava ali. Só que quando ele fala tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado, ele sugere a moldura na parede, no museu, na galeria de quadros. Então, o compositor, o bom compositor, ele é o autor do desenvolvimento do enredo. Sim, claro, ele pode sugerir coisas maravilhosas. E como é que foi, depois do samba escolhido, como é que foi montar esse carnaval e montar esses filhos para a avenida? Como é que foi? Para mim, foi uma beleza. Uma beleza porque eu pude fazer tudo o que eu queria. Tem umas histórias engraçadas. Por exemplo, o carro dos Bandeirantes. Porque o Monumento aos Bandeirantes é uma escultura linda do Brecherê, lá de São Paulo. E eu fiz toda a dourada. E aí fica mais bonito, porque o pessoal do carnaval adora um dourado. Então, escultura de cavalo, com os cavaleiros montados em cima, dourado, é lindão para caralho. E aí... Só que eu, desde o princípio, sabia que eu queria vandalizar o monumento, porque, na verdade, era o sentido do negócio. Só que eu deixei para vandalizar isso nos últimos dias. Igual as páginas dos livros que eu fui construindo o carro e deixando as páginas dos livros da última alegoria aberta, sem colocar as imagens do que seria abordado, ditadura assassina e tudo mais. E eu lembro que as pessoas adoravam, o barracão adorava, os diretores adoravam a alegoria do Monumento aos Bandeiros, toda adorada, bonitona. Até que, no dia seguinte, eu sempre posso fazer essas coisas à noite, eu juntei o meu pintor de arte e falei, agora é a hora, é o seguinte, é jogar tinta vermelha, escrever assassino, bandido e ladrão gigante nisso aí, sujando tudo. E aí o cara falou assim, é para fazer isso mesmo? Eu falei, é. Assassino gigante, de um lado assassino, do outro lado ladrão, do outro lado bandido e joga tinta tudo pichando. E aí nós fizemos isso e no dia seguinte, a coisa que eu mais ouviu foi, caralho, tu ficou maluco, tu estragou a alegoria, isso está horrível, isso está uma merda. Como é que tu pega a alegoria? Eu falei, não, cara, isso aí é o sentido do desfile. Igual a alegoria que tinha um livro aberto escrito, ditadura assassina. Um diretor da Mangueira me chamou e falou assim, precisa disso tudo? Eu falei, isso faz parte do enredo, está abordado. Mas você sabe que tem umas pessoas, tem umas pessoas que podem não gostar. Eu falei, mas tem muitas que vão gostar dessa. Aí ele falou, isso não vai dar certo, você está maluco. Eu falei, não, cara, isso faz parte de uma proposta. Tudo aqui tem justificativa. Aí você começa a dizer, olha, isso aqui está assim, porque os bandeirantes foram isso, isso e isso, foram processos, eles acabaram, são apontados como heróis da nação que expandiram as fronteiras, mas por trás disso está a morte, está a destruição de aldeias indígenas, está a morte, a ditadura militar, aconteceu isso, isso e isso. Isso é uma fotografia histórica de uma parede bichada, escrito a ditadura assassina. Quem vai vir ali é a Eudegar. A Eudegar é a filha da Zuzu, que foi supostamente morta pela ditadura, que nunca encontrou o corpo de seu filho Stuart. E aí as pessoas fingem que estão satisfeitas. rindo com o comentário? Não, eu estou rindo da cerveja que está congelada ainda. A minha acabou. Estou na água agora, a minha cerveja acabou. Dois rindos de sobe já foram. E aí as pessoas acabam entendendo. E o que aconteceu? E aquilo, volto a falar, determinadas coisas são validadas pelo campeonato. Hoje é bonito pra caralho defender a Mangueira de 2019 e ficar mãozinha fechada, levantada, Mangueira resistência e tudo mais, mas porque foi validado por um campeonato. Eu acho que esse foi o campeonato mais importante para mim. porque eu acho que se esse desfile tivesse dado errado, eu seria execrado pela Mangueira e pelos apaixonados do Carnaval. Como deu certo, e deu muito certo, esse desfile acabou. O samba, primeiro que o samba, é um acontecimento. Da história recente, da música feita para desfile de escola de samba, na história recente, esse é o samba que fura a bolha. E esse é um samba que fura a bolha sem marketing, esse é um samba que fura a bolha sem a produção mercadológica. É um samba que fura a bolha pelo canto coletivo mesmo que vai para as rodas de samba da cidade como algo de pertencimento, porque ele, ele de alguma forma traduz o que as pessoas têm vontade de cantar hoje. Então, você vai na segunda-feira, quando era possível ir, segunda-feira, ao samba do trabalhador, esse samba é sucesso. Ele é um hit das rodas de samba, do samba do trabalhador na segunda-feira. Esse samba, ele é um samba que é emendado, um samba da Mangueira de 88. O negro samba, o negro joga a capoeira, ele é o reino, a negrosa da Mangueira. Brasil, meu negro, virou uma espécie de complemento de uma antelogia, de uma Mangueira política, cantada na Pedra do Sal. cantado na Rua do Ouvidor, tocado. Eu fui, em 2020, eu fui num bloco, ali no Prata Preta, e isso foi tocado nos metais do Prata Preta. Então, isso, para mim, é motivo de uma alegria absoluta, porque você imagina, eu, o leão do Carnaval de rua, apaixonado pelo Prata Preta, pelo cordão do Boitatá, que sempre ouvi nesses blocos cantarem Peguei o Ita no Norte, Valeu Zumbi, Que Zomba, Atrás da Verde Rosa, não vai quem já morreu. Chegar numa situação dessa e ouvir tocando um samba enredo de um Carnaval meu, isso, para mim, é reconhecimento. É você ver um samba extrapolar a situação e você saber que você participou daquilo. Então, eu acho o Carnaval de 2019 o meu Carnaval mais importante definitivamente até aqui por tudo que representa e por todas as portas que foram abertas depois disso. E também pela possibilidade de reafirmar ou de dizer poucas vezes que Carnavais políticos ganham, porque a história não consagra Carnaval político. Embora eu ache que Zomba, Festa da Raça, um dos Carnavais políticos mais emblemáticos da Marquês de Sapucaí. O Romulo Tese, que é uma das referências de jornalismo de Carnaval, pergunta o seguinte, a bandeira do fim do desfile, alguém na escola achou que era um desrespeito? O atual presidente achou que era um desrespeito. O atual presidente, Elias Rich, foi, porque na verdade não sei se você lembra, mas o presidente da ocasião entrou em cana, o Chiquinho da Mangueira foi preso. E aí fizeram uma junta de mangueirenses participativos para tocar o fim do Carnaval da Mangueira de 2019. Um dos mangueirenses participativos era o atual presidente, Elias Rich. E o Elias, quando eu apresentei a ideia da bandeira aqui em Encerrar o Desfile, o Elias foi um dos que criticaram a bandeira, porque achava que promovia a divisão no país. E aí o argumento era por que índios, negros e pobres, e não brancos, índios, negros e pobres, para dar um sentido de coletividade. Mas aí, voltando mais uma vez, a Mangueira naquela ocasião, e isso é muito curioso, porque a bandeira de 2019 foi uma criação minha para substituir a ausência da última alegoria do desfile da Mangueira, que, por falta de condições financeiras, não pôde ser realizada. A Mangueira ficou mais de 30 dias parada em função, o barracão parado, mais de 30 dias em função da prisão do presidente. E aí eu precisei criar mecanismos. E eu quis encerrar, e eu achava assim, não, para concluir, para concluir esse enredo, na ausência de uma alegoria, tem que ter uma bandeira. A bandeira é essa. até porque eu também tinha um incômodo profundo, tinha e tenho, um incômodo profundo da bandeira brasileira, essa verde, amarela, verde, amarela, azul e branco, que é evidente que é símbolo de patriotismo, ter sido raptada por essa narrativa babaca. Então, eu tenho vergonha de usar uma camisa do Brasil hoje em dia, para não me confundir. Somos dois. Somos dois. para não me confundirem com mais um babaca na rua. E aí eu queria criar essa nova bandeira, essa nova ordem, nova ordem, e usando as cores, para mim, que são as cores mais populares, as cores que representam, de fato, o que é o Brasil popular, que é o verde e o rosa. Essa combinação é a combinação do Brasil popular, é a combinação da tradição da cultura popular, do que é a made mais valioso nesse porno. Então, uma bandeira do Brasil verde e rosa, o verde e rosa são as cores do Brasil que a gente quer, que a gente admira, que a gente aprendeu a gostar, que a gente tem devoção. O Brasil, que eu tenho devoção, é o Brasil que é a extensão da Mangueira, dos saberes da Mangueira. E essa bandeira foi exatamente isso. E aí, muita gente, na verdade, eu fui apresentar para a diretoria e muita gente foi contra, inclusive o atual presidente. Mas, olha que é contra, a Mangueira, eu sempre falo isso, eu estou na Mangueira em função de uma liberdade artística gigantesca, porque tudo isso, eu já coloquei aqui uma série de situações em que os dirigentes da Mangueira foram contrários às minhas propostas. Inclusive, o Crivella, de 2018, muitos dirigentes que participam ali da Mangueira foram contra. E ele desfilou. Ele desfilou, ah, porque você é foda? Não, porque eu tenho o poder de argumentação e sou respeitado. Esse respeito, esse respeito, ele tem um preço, um preço não monetizado que eu não recebo, mas ele tem um preço e ele é caro para caramba para mim. Então, fazer o que desejo tem um preço. E eu pago esse preço. E assim como fazer a bandeira, embora muitos tenham sido o contrário, assim como foram o contrário a vandalizar. E é muito curioso, tem uma história engraçada que eu lembrei agora, que um dos diretores da Mangueira, ao ver o monumento aos bandeirantes, dourado, lindo, antes de ser mandalizado no barracão, me chamou no canto e falou assim, Leandro, eu tenho um contato que acho que pode fazer com que a gente consiga um patrocínio com o Dória em função do fato de você estar mencionando um importante monumento de São Paulo. Aí eu falei com o cara assim, olha, eu acho melhor você nem tocar nesse assunto com o Dória, porque isso não vai ficar do jeito que você está vendo agora. Então eu acho que o Dória não vai gostar de... não vai gostar do que vai ser feito. Deixa quieto, não precisa do patrocínio do Dória não, deixa isso para lá. E é a liberdade. E a liberdade é um negócio caro para cacete, porque a gente vê muita gente babaca no carnaval. Perfeito. Aí, assim, vamos passar para 2020 e eu vou tocar num ponto que é o ponto do racismo, né? Você foi contratado para a Imperatriz, né? Para fazer o carnaval, você propôs uma reedição. O Lamartine Balbo, originalmente o nome do enredo do Doutor Cabelo não pega, né? Que é uma frase racista. Como é que foi você ser contratado para a Imperatriz, propor esse enredo e lidar para essas questões referentes ao racismo no Álvaro Lamartine? Não, é porque com relação à Imperatriz, especificamente, o que acontece? Esse negócio da reedição, porque eu sou um carnavalesco bem, às vezes, bem contrário à reedição e continuo sendo. Acho que nem combina com o meu perfil de pensar Carnaval essa ideia de reedição, de ficar meio que andando para trás. Só que a Imperatriz, eu fui contratado pela Imperatriz naquela situação em que a Imperatriz estava num cai, não cai, vai cair, não vai cair. E a Imperatriz, acho que o direito dela lutou enquanto pôde para não ir para a Série A. Ela pautou esse direito de luta às decisões anteriores, porque em decisões anteriores as escolas permaneceram. Então, eu fui contratado nessa situação. e quando fui contratado pela Imperatriz, de fato, pela Série A, já não havia mais tempo de disputa, já não havia mais tempo de se apresentar uma sinopse. Eu sou totalmente contra negócio de encomenda. Então, entre fazer uma encomenda e reeditar... Por que você contra encomenda? Cara, eu sou contra encomenda porque eu acredito no potencial do compositor popular brasileiro. O compositor popular brasileiro é o astro do desfile de escola de samba. E uma escola que se priva das possibilidades estéticas que são oriundas da sabedoria popular do compositor, é uma escola que está perdendo muito. porque se eu digo para você que faz um samba para mim sobre o Saci Pererê e falo para um outro compositor faz o samba do Saci Pererê e falo para um terceiro compositor faz o samba do Saci Pererê e falo para um quarto compositor faz o samba do Saci Pererê cada um vai apresentar um samba diferente com qualidades diferentes com abordagens diferentes e para a escola é muito rico você ter quatro obras sobre o Saci Pererê e poder escolher a melhor então a encomenda ela te priva da sabedoria popular do compositor perfeito então eu sempre acredito que o compositor diante do desafio de propor uma obra para uma escola ele vai apresentar algo grande vai apresentar algo bom algo bonito e que pode me acrescentar e acrescentar para o canto coletivo da escola então e sem contar que isso faz parte das tradições e dos saberes das escolas de samba uma disputa saber o qual é o melhor saber a proposta do compositor então o que aconteceu é que só que você vai imagina olha só eu fico contratado para ser um carnavalista em Peratriz depois de mim você sabe todo mundo no carnaval sabe o que é a qualidade da aula de compositor da Imperatriz Leopoldinense você acha que eu como carnavalesco não queria ter a possibilidade de ouvir Zé Catimba Tuninho Professor toda aquela turma da Imperatriz Leopoldinense compor algo em cima de uma proposta minha é claro que eu queria isso seria muito mais completo para a minha experiência profissional só que não dava tempo e seria um capricho do carnavalesco querer propor uma coisa correndo para apresentar uma disputa e seria um capricho que iria prejudicar a escola então eu já cheguei na Imperatriz muito atrasado as outras escolas da série A já estavam com a disputa rolando tinha escola com samba apresentado e e aí eu fui e cheguei na Imperatriz e falei seu Luiz olha só eu acho que não vai valer a pena apresentar em Redo Novo bora partir para uma reedição ele ficou feliz da vida ele falou vamos fazer isso mesmo mas o que você está pensando aí eu falei seu Luiz só dá lá lá aí ele ficou felicíssimo porque ele adorava ele adorava o soldado adorava esse samba e o seu Luiz tinha paixão pelo Arlendo Rodrigo e aí eu só que eu falei para ele seu Luiz só que tem um problema eu quero mudar o nome do enredo a gente não vai mudar nada no samba vai mudar o nome porque tem uma coisinha aí que não não dá mais para hoje em dia o teu cabelo não nega não dá mais não dá mais para hoje em dia não dá para ser e outra coisa ninguém conhece que o teu cabelo não nega esse samba é só dá lá lá aí não você tem razão e ele me falou que inclusive o enredo original o nome era só dá lá lá que o teu cabelo não nega acabou sendo um complemento em função do samba em função da letra do catimba que é genial mas que foi um complemento e aí eu troquei o nome para só dar lá lá inclusive na verdade eu acho uma avaliação minha quando é claro que o teu cabelo não nega mulata porque as mulata na cor mas como a cor não pega mulata mulata eu quero o teu amor isso tem uma visão preconceituosa grande sim agora agora em teu cabelo não nega um grande amor se apega nos adivinal isso não tem uma conotação preconceituosa isso inclusive tem uma exaltação a figura da mulher da mulher negra que foi inclusive o que eu tratei como tema na comissão de frente que eu sugeri ao Hélio Bejano que exaltássemos a mulher negra e por isso tínhamos uma pivô negra uma mulher de cabelo crespo linda uma preta linda pra cacete na figura de diva na figura de deusa inclusive também foi por esse motivo também que sugeri pro senhor Luiz que tivéssemos como arranha da bateria a Isa uma mulher negra musa divinal linda 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 demais então na verdade eu acho que essa questão que é uma questão super importante pra mim faz parte da minha pauta faz parte do meu pensamento contemporâneo de olhar pro carnaval essas questões raciais elas devem ser debatidas sim elas devem ser colocadas em pauta sim e como elas devem ser como deve ser construída a nova versão disso a partir da apresentação da exaltação de coisas que num determinado momento foram tratadas de forma pejorativa então a imperatriz que tem como rainha de bateria uma negra linda diva mesmo como a musa divinal a imperatriz que apresenta Ketula uma musa negra maravilhosa lindíssima excepcional uma imperatriz que forma sua comissão de frente e coloca como pivô na figura de diva uma mulher negra de cabelo crespo é uma imperatriz que está apresentando uma nova versão para a figura da mulher negra que é o lugar que a mulher negra deve ocupar que é o lugar de destaque que é o lugar de figura a ser exaltada então isso foi a maneira como eu tentei desconstruir esta esta visão essa visão preconceituosa de um trecho de uma marchinha do Lamartine mas que no samba enredo da imperatriz não era tratada de forma preconceituosa um grande amor se apega a musa divinal coloca a figura da mulher negra como essa musa e aí isso foi sendo apresentado ao longo de propostas como a comissão de frente a renda de bateria e outras situações que a escola apresentou eu conversei com o Marquinhos Fernandes sobre isso o Instituto Carnaval na Imperatriz e ainda é foram as primeiras lives do canal ele falou que ter definido o enredo tarde acabou atrasando um pouco para você como é que funcionou isso e mais além atrasou o que? atrasou porque só definiu em agosto o enredo então começou mais tarde o enredo foi decidido dois dias depois que me contrataram eu fui contratado em agosto aí eu vou te fazer uma outra pergunta você esteve na Imperatriz na cidade do Samba e agora está com o Império Serrano em 2021 em 22 desculpa que tem um barracão fora qual a diferença de estrutura? ah é pô o barracão do Império Serrano é o fim do mundo tem nem telhado disso o presidente vai consertar o telhado mas ele já disse que vai consertar o telhado tem um tempão e não consertou não estava tudo desburacado um terror um horror mas faz parte eu não tenho medo dessas porras não porque eu preciso acampçalar eu volto a dizer eu preciso acampçalar os pilares e outra coisa cara infelizmente não dá para a gente ficar aqui celebrando a situação das escolas mas infelizmente esse R&A é isso e eu eu gosto sempre de lembrar para onde posso voltar em algum momento por questões de necessidade faz parte do negócio entendeu só que o Império Serrano tem uma questão diferente eu estou fazendo o Império Serrano porque quero fazer o Império Serrano porque num determinado momento já disse isso em outras lives eu desenvolvi o meu gosto musical em Madureira eu desenvolvi o meu gosto musical como já disse aqui no buraco do galo ali em Madureira local local onde se canta sambas tradicionais de Madureira eu sou um cara que frequenta o Vaca Tolada onde a gente canta Roberto Ribeiro Dona Ivone Lara Arlindo Cruz Wilson das Neves e tantos outros imperianos fodas então num determinado momento então para mim é um motivo de orgulho eu já contei aqui ao longo desse papo que eu não pensava em ser carnavalesco que eu não desejava ser carnavalesco que eu fui tropeçando até me tornar o carnavalesco que hoje sou mas depois que me tornei carnavalesco eu desejei pouquíssimas coisas pouquíssimas situações de trabalho mas das pouquíssimas situações de trabalho que desejei desejar ser o carnavalesco do Império Serrano foi algo que me alimentou porque eu tinha memória dessa escola de samba eu tinha memória eu tinha memória de uma escola porque eu não sei você vai lembrar a Portela quando ensaiava na rua no domingo ela ensaiava de tarde ela saia da quadra do Portelão ia em direção a Portelinha voltava da Portelinha para o Portelão nesse meio tempo o Império Serrano estava saindo da quadra da sua quadra ali do lado da estação e descia em direção ao Madureira Shopping e eu lembro de estar fazendo esse retorno e eu saia eu parava para comer um churrasquinho churrasquinho de gato ali na esquina do Madureira Shopping para poder esperar a bateria do Império Serrano descer da quadra do Império com a Quitéria Chagas na frente porque eu era encantado com aquele som de algogô do Império Serrano e com aquelas fascistas que vinham sambando descalça porque a Portela sempre teve uma coisa meio assim aristocrática essa coisa das fascistas que vinham com os vestidinhos azul e branco combinando tudo igual e uma sandália prata e o Império Serrano tinha uma coisa que vinham umas fascistas de chinelo de umas fascistas que vinham descalça e aquilo era de uma dignidade e de uma grandeza que parecia que aquelas mulheres estavam flutuando com as sandálias mais caras que podem ser vendidas no Rio de Janeiro então eu achava aquilo lindo eu sempre achei o Império Serrano uma escola incrível assim de uma dignidade e por causa da minha memória de samba eu alimentava o desejo e olha que eu sou de uma geração que viu o Império fodido o Império virou ioiô cai volta cai volta e o ioiô olha lá porque às vezes nem ioiô era e desfila sem saia e volta a terminar alegoria então tipo você numa situação normal você não desejaria você não desejaria ser o carnavalista do Império em função dos carnavais que são apresentados mas numa situação de sambista você deseja eu desejei ser o carnavalista do Império então quando apareceu o convite do Sandro eu tinha acabado de sair da Imperatriz e eu tinha pensado em ser o carnavalista do Império e aí ele meio que veio falar comigo e eu falei cara olha só tudo bem eu sabia da dificuldade toda que seria fazer eu falei cara eu sei de como é que é o negócio mas se é pra ter prazer eu quero fazer pra ter o prazer de fazer se é pra ter o prazer de fazer eu quero só se for pra fazer enredo autoral eu queria eu tenho vontade de fazer enredo afro eu queria fazer e sabia que na Mangueira não ia fazer não ia fazer na Mangueira enredo afro porque a Mangueira não tem muita embora os componentes da Mangueira alguns me cobrem um enredo afro pra Mangueira acho que motivado por momentos de estéticas que eles consideram bonitas em desfiles meus para Mangueira porque eles gostam da abertura da Mangueira de 2016 que é uma abertura de temática afro eles gostam do momento afro do carnaval de 2019 que eu trato aquela questão dos quilombos e dos negros quilombolas então eles alimentam e a Mangueira não tem só que a Mangueira não tem muito essa tradição de africanidade africanidade como a gente imagina que seria estética estética afro então eu acho que não é a hora de experimentar uma estética totalmente africanizada na Mangueira agora e aí eu falei pro Sandro que eu vou mas eu queria fazer autoral se não for pra fazer autoral não dá e aí ele falou a palavrinha a palavrinha que me deixa cheio de tesão que é você vai e vai fazer o que quiser aí quando fala que eu vou fazer o que quiser filho aí pode até nem pagar embora ele esteja pagando direitinho mas é uma coisa que dá alegria você fazer o Império aí eu falei não já sabia o que eu ia fazer porque eu falei cara o Império Serrano eu vou fazer o Visor do Mangangá que era uma pesquisa antiga e que eu não quis usar na Mangueira de 2019 porque eu achei eu não sei eu tenho uma coisa que sopra pra gente assim tipo assim vai aparecer um negócio bom pra você fazer isso e é um negócio bom aparecer um negócio bom no Império porque o Visor o Visor do Mangangá é a cara do Império eu fico olhando hoje assim tipo se fosse o Visor do Mangangá na Mangueira não ia ser tão bom porque o Visor do Mangangá é o Visor do Mangangá é Tia Olalha o Visor do Mangangá é vovó Maria Joana Visor do Mangangá é o Império Serrano o Visor do Mangangá é a Estiva é aquele corpo que dança e que resiste enquanto luta dança é Visor do Mangangá é a Quitéria Chagas Visor do Mangangá é o Wilson das Neves é é é é muito o Império Serrano perfeito a gente vai voltar a falar de 2020 aí eu vou te fazer uma pergunta capciosa você sonha em fazer o outro lado de Madureira daqui a pouco? eu posso ser honesto para falar de maneira para poder te responder isso é muito curioso isso isso é muito doido porque eu nunca eu nunca eu nunca quis apagar a história que vivi com a Portela faz parte da minha história faz parte da minha trajetória nunca neguei que fui ritmista nunca neguei que tenho relações de intimidade com a escola foi a primeira escola com quem eu me relacionei a escola que eu frequentei em Feijoadas a escola que tenho amigos a escola onde tive amores também a escola é uma escola é uma super escola com uma importância grande para mim é só que os caminhos profissionais me levaram para uma escola foda também igualmente foda onde eu encontrei um terreno muito fértil para as minhas ideias e onde talvez acredito que não encontraria a fertilidade mas não estou dizendo que a Portela não seja um terreno fértil é um terreno fértil sim mas talvez eu não encontrasse essa disponibilidade de fertilidade para ideias novas como encontrei na Mangueira e na Mangueira eu na Mangueira eu acabei sendo consumido de uma chama de comunidade e de entendimento de Brasil que passa muito por onde pelos canais aonde eu penso o Brasil aonde eu penso as escolas de samba então eu estando na Mangueira eu de fato eu não fico vislumbrando fazer outras escolas eu não fico vislumbrando fazer outras coisas porque estar na Mangueira hoje produzindo carnaval sendo sendo festejado pela comunidade porque isso é muito importante para mim é muito importante para mim chegar no Morro da Mangueira como fui há duas semanas atrás para resolver algumas questões de trabalho e ser abraçado e ser festejado pelaquela comunidade é muito importante para mim e o meu trabalho tem um pouco essa questão o meu trabalho tem uma uma pegada de um orgulho de um orgulho favelado tem isso e a Mangueira se reconhece nesse orgulho se identifica nesse orgulho então eu não fico na Mangueira pensando em fazer outras coisas porque estou satisfeito com o que tenho feito na Mangueira e com a liberdade que a Mangueira me dá o caso do Império Serrano é um caso muito específico por causa de uma tradição de samba inclusive eu tenho parentes imperianos eu tenho parentes que que festejam essa questão de eu estar fazendo algo para o Império Serrano está entendendo? então essa coisa de eu tenho um carinho imenso pela Portela adoro ver a Portela desfilar sempre que posso e outra coisa a Portela que junta os meus amigos da bateria a pegada da bateria e junta ainda para mim o mestre o mestre do meu barco o cara que é referência a Portela que está nas mãos do Renato Laje que fez esse trabalho gente quem é que vai qual foi a última vez Pedro me fala qual foi a última vez que você viu o azul da Portela tão bem tratado como foi esse último carnaval azul do Renato Laje qual foi a última vez que você viu? nosso primeiro ano na diretoria 2014 qual era? 2014 quem era? com o Losada que era o Valongo era o centro do Rio e o carro do Porto ah sim não é o carnaval lindo sim certamente Losada é mestre mas o tratamento que vai estar aqui em março Losada mas olha o carnaval é lindo do Valongo tudo bem mas o tratamento que o Renato Laje deu ao azul da Portela misturando aqueles cítricos aquilo é para qualquer artista invejar o tratamento estético tratamento plástico eu falei aqui a respeito do julgamento mas é uma injustiça tremenda a Portela não ter voltado nas campeões esse ano porque aquele azul não era do céu não era do mar e era uma coisa linda aquele azul com verde limão e cítrico aquilo ali eu falei para ele Renato você é um filha da puta você chegou ali tirando muita onda para tratar o azul que coisa aquele é lindo aquele carro daquele curumim tocando aquela flautinha com um periquitozinho verde e aquela lua e aqueles azuis todos se der aqui então tipo não tem porque eu pensar em fazer a Portela Portela está maravilhosamente bem na mão do Renato e eu quero ver isso eu festejo ver cara eu fiquei eu fiquei extasiado em ver a Portela daquele jeito com aqueles azuis aquilo é mano de mestre aquilo a Portela não pode estar na mão não tem mão melhor para a Portela estar do que na mão de um cara que faz aquilo que ele fez com azul e aquele verde limão aquilo ali puta que pariu o Coroa tira muita onda vamos voltar a 2020 antes de você falar do canal de 2020 para te perguntar sobre um carro específico você teve algum convite para sair da Mangueira entre 19 e 20? tive sim da Portela e que tipo de convite? conta um pouquinho dessa história para a gente não nessa das outras eu não falei nessa eu posso falar porque acho que isso tornou uma coisa pública e você está me perguntando isso certamente porque você sabe você não ia me perguntar isso à toa então eu não vou é é um convite mesmo né eu tenho gente quem não gostar do Luiz Carlos Magalhães no Carnaval não gosta de ninguém né e eu tenho amigos na Portela e na verdade nessa ocasião de 19 para 20 a Mangueira passou novamente por um processo de eleição e nesse processo de eleição eu sempre sou muito eu não fui eu sou profissional de Carnaval né eu tenho paixão pelo que faço mas sou profissional de Carnaval e a Mangueira de 19 eu estava eu cheguei na Mangueira em 2016 no último ano do mandato do presidente e aí eu fiz em 2016 aí o Chiquinho conversou comigo pediu que eu depois de algum tempo pediu que eu esperasse a eleição da Mangueira porque ele seria candidato e que se ele ganhasse eu seria o Carnavalesco eu esperei que isso tudo direitinho e aí ele foi reeleito 17 18 19 19 teve aquele problema que ele entrou em cana eu não conhecia direito o presidente que iria assumir isso de você você não conhecer o presidente que vai assumir que vai ser candidato isso te deixa uma incerteza com relação à liberdade e a Mangueira ficou muito tempo para decidir o que para muito tempo decidir quem seria o candidato a partir do momento em que há uma indefinição dentro da casa onde você é empregado e que você não tem uma proposta para continuar e eu não tive proposta para continuar durante o tempo em que não havia um candidato eu me senti no direito de ouvir propostas de outras escolas não foi só da Portela não recebi de outras mas vou falar da Portela porque você me sinto à vontade porque estava na verdade num período de descompromisso eu estava num período de descompromisso eu não tinha compromisso com ninguém porque a Mangueira não tinha se que era um candidato e aí eu recebi um convite para poder conversar com o Carlos Magalhães que é um cara queridíssimo um cara incrível e tudo mais e eu fui conversar eu fui conversar com ele e na ocasião não chegamos não gostei do que foi proposto mas não foi em termos financeiros não é porque na ocasião o que foi proposto foi explicado as dificuldades de se realizar o Carnaval sem patrocínio e o que foi proposto inicialmente foi o desenvolvimento de um enredo patrocinado que em absolutamente nada tinha a ver com o que eu acredito isso para mim é novidade isso para mim é novidade o enredo patrocinado para mim é novidade na verdade era assim era um enredo patrocinado nada certo aquela velha história do nada certo está tudo certo mas nada está resolvido e aí tipo eu achei que não valeria a pena correr o risco de interromper as minhas propostas de enredo que são os que eu acredito que é o que eu acredito e que eu acho que é o que me faz o artista que sou para atender um enredo patrocinado e aí não foi legal e aí mas já tenho um carinho imenso pelo Luiz você sabe disso todo mundo na Portela sabe disso porque o Luiz ele é desses caras que está presidente por acaso nem tem aquele perfil de presidente que a gente conhece é um cara gente boa demais para ser presidente de escola de São vamos lá como é que surgiu a ideia do enredo da Mangueira de 2020 então o enredo da Mangueira de 2020 o que acontece ele vai se desdobrando na verdade essa questão da representatividade da representação e levando em consideração que o avanço do conservadorismo no Brasil passa por essa disputa de narrativa religiosa e a narrativa religiosa colocou a figura de Jesus Cristo numa trincheira muito específica dentro da visão conservadora Jesus Cristo virou um cara que ele é um como é que é o nome quando você vai alugar uma casa e você precisa de um como é que é o nome você vai alugar a casa e você precisa de um cara que fiador fiador isso Jesus dentro da narrativa religiosa conservadora atual Jesus Cristo virou uma espécie de fiador das atrocidades que são defendidas em nome da família em nome da moral em nome do cidadão de bem o cidadão de bem usa muito a figura de Jesus essa figura religiosa e tal e na verdade dentro dessa ideia de desconstrução da narrativa oficial eu já havia me debruçado e me esbarrado com essa ideia da construção da imagem eurocêntrica da figura de Jesus Cristo esse Jesus branco do cabelo meio louro com aquela cara meio de bonzinho é uma construção que atende a interesses políticos esse Jesus branco ele é um Jesus aí acho que as pessoas falam carnaval não é lugar de política mas o Jesus branco é uma construção política que atende a interesses coloniais atende a interesses da propagação de uma fé de supremacia branca que faz crer que a imagem do filho do criador feita a nossa semelhança é branca quando na verdade já existem estudos e pesquisas em função da geografia do lugar do nascimento de Jesus Cristo onde ele dificilmente seria esse homem branco eu estava explicando isso para minhas filhas dias atrás exatamente isso que para onde Jesus Cristo nasceu ele jamais seria branco de olho azul continue por favor isso e aí ele foi pintado branco de olho azul para entender para atender a interesses políticos de de uma supremacia branca que partia da Europa e que sempre foi um motivo do nosso não entendimento da questão racial brasileira e aí nós tínhamos aí eu tinha eu queria fazer isso eu falei cara isso tem tudo a ver isso é a continuidade do meu pensamento isso tem tudo a ver com a comunidade que eu represento tudo a ver tudo a ver né porque dialogava com essa coisa com a dificuldade que a sociedade tem de enxergar esses corpos pretos esses corpos diferentes como um local para habitar a figura de Cristo né essa ideia de que somos todos iguais que somos todos irmãos fica muito no papel né fica muito no discurso falacioso de uma retórica religiosa e aí e aí tinha o presidente da república né sempre queria contar uma mentira usava um versículo do bíblio e conheceis a verdade e a verdade vos libertará daí eu peguei essa menção e fiz um trocadilho com o enredo que vai dizer como a verdade vos fará livre né a verdade vos fará livre qual verdade a verdade te apresentar uma figura mais próxima de um Jesus brasileiro contemporâneo né de um Jesus que atendesse a uma nova narrativa e o que eu queria propor era um sequestro de narrativa se Jesus foi sequestrado se a figura de Jesus foi sequestrada para atender uma uma narrativa conservadora a escola de samba que eu represento deveria sequestrar esta figura para atender a uma narrativa progressista afinada com seus interesses sociais né apresentar um Jesus mais próximo às figuras do morro da mangueira era o que melhor podia ser feito para o desenvolvimento da narrativa que apresentei em 2020 perfeito eu até vou contar uma história né eu me mudei para onde eu estou morando tem pouco mais de dois meses né aí eu já decidi que fez um serviço aqui em casa evangélico é quando eu falei que era de carnaval que era da portela de sete de tal ele na hora ah porque teve uma escola que profanou Jesus Cristo no ano passado aí eu virei para ele fulano não vou citar o nome porque não estou atualizado fulano olha só ele não falou em bíblia você está falando da mangueira de 2020 ele falou só o seguinte se Jesus Cristo voltasse no morro da mangueira agora o que ele faria o que ele diria aí ele virou para mim é não está falando de bíblia não sabia disso pois é você está criticando o que você não sabe onde eu quero chegar mas acontece muito onde eu quero chegar até que ponto você acha que o enredo foi mal compreendido não nenhum ele foi totalmente bem compreendido você acha fora da bolha fora da bolha eu acho que foi mais até do que dentro da bolha porque na verdade às vezes você quer faz parte do processo artístico a pertinência do enredo da mangueira ela está muito mais validada quando aquele deputado bolsonarista ao ver uma imagem de um jovem preto de cabelo platinado e tatuado na cruz ele não tem dúvidas em afirmar mangueira coloca traficante no lugar de Jesus Cristo ali está exposto todo um preconceito racial e social brasileiro que julga a partir de estereótipos isso é a compreensão total do enredo da mangueira este este eletricista que você menciona que não entende nada do que foi do que foi do que foi apresentado ele externa exatamente o porquê o enredo da mangueira de 2020 foi tão importante então é a bolha como você mencionou a bolha ela cria uma expectativa a partir dos seus desejos que a bolha acompanha carnaval e a bolha cria uma expectativa a partir dos seus desejos as pessoas que estão fora da bolha elas é um barato isso é um barato que o eletricista que provavelmente não acompanha nada de carnaval tenha manifestado sua impressão a respeito do desfile da mangueira assim como é um barato o deputado bolsonarista expressar a sua opinião nas redes sociais a respeito do desfile da mangueira coisa que ele não ele não falou de nenhuma outra escola mas aquilo chamou a atenção dele acho que é assim que se fura a bolha e é assim que se é assim que se que se debate o carnaval é assim que se debate o porquê de levar determinados temas para a avenida perfeito e sobre a história do do Jesus Cristo que era o menino da mangueira como é que surgiu a ideia dessa alegoria como é que surgiu a ideia disso essa foi a primeira ideia que surgiu eu tinha certeza de que aquela imagem seria a imagem que eu tinha que levar que era a imagem como algumas pessoas gostam de dizer a imagem essa são faz parte dessas imagens sínteses que eu gosto de apresentar nos meus carnavais é aquela imagem é a imagem síntese do desfile da mangueira é a extensão desse corpo que quase nunca é tido ou visto como a extensão possível para o corpo de Jesus Cristo assim como a rainha de bateria essa ideia de um Jesus que se estende para o corpo feminino nesse país que se diz que se diz cristão é um dos países que mais mata que mais agride mulheres um dos líderes do ranking de feminicídio que país é esse cristão que é líder no ranking de feminicídio que país é esse cristão que é líder nas agressões das populações LGBTQI que cristianismo é esse que visão cristã de mundo é essa então na verdade o engenho foi pensado para produzir essas imagens para produzir esses debates e atendeu todas as expectativas possíveis levantou a fúria dos conservadores expôs as dificuldades que a sociedade brasileira tem de lidar com as diferenças e deixou muito claro o quanto somos um país racista e com dificuldade de se assumir racismo aí você vou fazer uma pergunta antes de passar para 2021 os dois enredos que você fez em 2020 você perpassa a questão do racismo tanto na imperatriz que o cabelo não nega quanto na mangueira foi de propósito isso ou mera coincidência? na verdade foi coincidência mas ao mesmo tempo havia uma questão que eu queria especificamente em 2021 ser dois não em 2020 ser dois porque por mais que havia essa questão do racismo ele não foi evidenciado no carnaval da imperatriz leopoldinense porque não era você evitou concorda que você evitou quando você não eu não evitei eu tratei o que tinha que ser tratado só que eu escolhi eu tratei o que tinha que ser tratado foi tratado mudei o nome do enredo exaltei a figura da mulher nega mas eu escolhi fazer o Lamartine porque eu queria me sentir eu queria fazer algo eu sabia que a mangueira teria uma densidade muito profunda e eu queria eu queria ser outro eu queria mostrar a possibilidade de ser outro e eu tive a oportunidade de fazer duas escolas e quando eu escolhi o Lamartine eu queria me derramar um pouco naquelas águas tudo das águas da cultura popular e do carnaval que eu gosto da rua e o Lamartine era isso Lamartine é o São João Lamartine é o grito da torcida no futebol e o Lamartine é a marchinha cantada no carnaval de rua então eram outras águas eram o que foi feito de pagou a luz o que foi feito de propósito foi a escolha da foi a escolha da possibilidade de ser dois de estar mergulhado em duas águas em duas situações diferentes perfeito já temos a live mais longa do canal até agora batemos a live do bocão que bateu 4 horas 35 temos 4 horas 37 já batemos o recorde de audiência vamos falar um pouquinho de mangueira tem gente acordada nessa hora vendo live gente recorde de audiência 135 acompanhando com a gente nesse momento porque pro padrão do canal é gente pra caralho é que bom é o Pietro tá perguntando onde a gente passar 2022 se peraí não aqui não peraí aqui achei é você em algum momento pensou em não fazer uma reedição na Imperatriz de 2020 não eu tinha eu pensei eu claro que eu pensei eu queria muito ter um samba porra um samba pra chamar de meu na Imperatriz do Podinense como é que eu não ia querer você tinha uma ideia de enredo qual seria o enredo você teria uma ideia pra fazer não vou falar a minha ideia de enredo porque vai que um dia eu faço vai que um dia eu faço tem uma galera aqui falando que tá assim acordada vendo a live é tô vendo aí né aí 2022 né eu vou te dar uma provocada eu sei que não é exatamente isso mas eu vou te dar uma provocada como portelense ah uma pergunta do Bruno Malta é importante migão pergunta pro Leandro se ele pensou em trocar a mangueira pela Imperatriz nessa transição de 20 pra 21 se eu pensei em trocar a mangueira pela Imperatriz ficar na Imperatriz fica 21 com a Imperatriz subindo cara eu não eu não eu não eu não cheguei a pensar nisso embora eu tenha conversado muito com o seu Luiz a respeito dessa dessa situação né eu é lógico o seu Luiz o seu Luiz fez a proposta pra que eu ficasse na na Imperatriz nós conversamos muito muito mesmo sobre isso porém eu tenho uma eu tenho uma questão ética que às vezes me prejudica às vezes eu fico pensando porra será que vale a pena isso essa postura diante de determinadas situações que o carnaval te impõe e tudo mais mas eu prefiro estar com a consciência tranquila com relação com relação a minha postura diante das coisas entendeu então eu tinha um eu tinha uma promessa de conversa com o presidente da mangueira eu tinha uma promessa de conversa com o presidente da mangueira e que eu não podia eu não podia eu não podia abrir mão disso eu acho que é ruim sabe é ruim a gente a gente abrir mão da nossa palavra é ruim a gente abrir mão da nossa daquilo que é combinado combinado nunca vai ser caro combinado não é caro e quando eu conversei com o presidente da mangueira diante da possibilidade de fazer a imperatriz antes da imperatriz ser campeã ele conversou comigo olha eu gostaria só que você a imperatriz é uma grande escola mas eu queria ter a oportunidade de conversar com você e antes sei que sei que a imperatriz vai gostar do seu trabalho porque eu conheço como você trabalha eu queria ter a oportunidade de conversar com você antes fechar qualquer coisa e tudo mais e eu já tinha dito que ia conversar com ele entendeu e na verdade quando eu conversei com o seu Luiz para fazer a imperatriz eu combinei com o seu Luiz de fazer a imperatriz um ano até porque eu tinha um compromisso comigo e isso é importante para caralho para mim porque eu tinha um compromisso comigo mesmo em resolver uma questão que havia ficado mal resolvida comigo porque não sei se você lembra mas eu falei que em 2014 eu fui dispensado da imperatriz sim sim eu lembro disso logo no início e ao mesmo tempo em que eu falei para você também que fui dispensado da imperatriz em 2014 eu também disse aqui nessa live que foi na imperatriz que eu descobri que podia vestir gente para podia fazer fantasia para vestir gente para desfilar no carnaval então fazer o caminho da volta né encontrar anos depois aquele assistente que em 2015 foi dispensado e com uma inexperiência diante de uma escola do tamanho da imperatriz e voltar para lá agora na condição de carnavalesco com dois campeonatos era um caminho de volta importante para mim era importante para o meu entendimento para o meu entendimento enquanto artista para me olhar para me colocar numa condição nova né ir para a imperatriz em 2020 me levou a encontrar aquele figurinista apavorado né diante da possibilidade de ter que aprender a fazer alguma coisa para vestir a imperatriz isso foi bom para caramba para mim como artista né isso me fez bem isso me fez melhor né e só que eu tinha um compromisso ali com com a com a com a diretoria da Mangueira né porque aí nessa a essa altura eu já eu já estava com um presidente que eu tinha trabalhado quase um ano e aí eu tinha meu compromisso com ele tinha meu compromisso com a escola e tinha o meu compromisso tinha e tenho o meu compromisso comigo e o meu compromisso comigo passa pela descoberta do artista que sou e a descoberta do artista que sou passa pela continuidade do trabalho que realizo das propostas que que desencadeiam anualmente uma atrás da outra então seguir na Mangueira era um compromisso com a Mangueira mas também o compromisso do artista com o artista do artista que quer se entender e seguir propondo algo que vai contribuir para o seu entendimento enquanto artista perfeito antes de eu fazer a próxima pergunta eu vou fazer o meu tomerchan apoie o canal inscreva-se no clube de membros é só clicar em seja membro 2,99 clique no superchat se quiser ajudar estamos 136 assistindo Leandro eu vou te dar uma provocada agora né eu sei que não é isso mas muitas pessoas falaram que o reino da Mangueira que é 2022 é o entre aspas conto de areia mangueirense vamos falar um pouquinho pode ser pode ser interpretado inclusive dessa forma eu sempre acho que as pessoas tem o direito de interpretar tudo do jeito que querem do jeito que acham que é importante a Marcinha a Marcinha está 10 para 1 da manhã ela está acordada assistindo essa live eu queria aproveitar a oportunidade para deixar assim um beijo gigante para a Marcinha a Marcinha é uma das mangueirenses mais assim agradáveis e bacanas que eu gosto de seguir nas redes sociais até porque a Marcinha ela falava bem de mim durante um tempo mas depois que eu fui para a Imperatriz ela meteu o malho em mim meteu o malho em mim e depois que eu fiquei que eu fiz as coisas na Imperatriz ela meteu o malho que eu tinha feito reedição que ela não gostava de reedição eu comecei a seguir ela a gente começou a trocar uma ideia e conversar e tudo mais e é uma assim as redes as escolas de samba e as redes sociais elas vão apresentando para a gente pessoas que se tornam especiais e a Marcinha é uma dessas pessoas que foram se tornando especiais eu já ouvi a Marcinha na Avenida já falei com ela algumas vezes e tal mas muito pouco mas parece que tem uma intimidade gigantesca com ela porque vejo os tweets vejo as curtidas dela no meu Instagram vejo os comentários e tudo mais e ela está aí 10 para 1 10 para 1 da manhã ela está assistindo então eu quero aproveitar isso para mandar um beijo para a Marcinha e dizer que eu concordo com quase tudo que ela fala e dizer que realmente tem um monte de mangueirense aí pagando mil fazendo vergonha coisa que não devia estar fazendo no meio da pandemia e a Marcinha é profissional da área de saúde então tem que ser festejada aí pela contribuição dela nessa pandemia e tudo que os profissionais de saúde têm feito pela gente agora voltando a falar sobre a sua interpretação dos contos de areia mangueirense eu sou a favor de qualquer tipo de interpretação acho que a gente coloca nós artistas do carnaval a gente propõe e a pessoa interpreta e acho que faz até sentido o conto de areia era a Clara o Natal e o Paulo da Portela e a Angenon José e Laurindo é o Cartola o Delegado e o Jamelão acho que pode ser interpretado assim talvez a diferença é que no conto de areia portelense houve uma associação com os oristais e na Mangueira há uma associação com a extensão desses homens sagrados a corpos comuns do Morro da Mangueira como se eles fossem como se eles fossem legado para essa gente mas olha só cara se a Mangueira tiver um samba para falar do Angenon José e Laurindo sacudido e bom como é o conto de areia da Portela que para mim inclusive é um dos melhores sambas da Portela o conto de areia é um clássico do repertório carnavalesco se a Mangueira tiver um samba desses é para deitar e rolar perfeito o Ricardo pergunta o seguinte Leandro o que você achou das críticas que o Enredo de 2021 recebeu nas redes sociais especialmente no Twitter cara eu 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 e tudo mais não eu acho eu tenho muito essa visão de que a gente propõe e que as pessoas vão criticar para o bem para o mal vão gostar não vão gostar eu acho normal para cacete isso é até porque eu não tenho interesse em ser unanimidade e todos os enredos que apresentei nunca foram unanimidade sempre foram enredos criticados 2019 né em Betânia né em Betânia nem a Betânia a Betânia inclusive a Betânia foi criticada numa ocasião por ser um enredo tipo revisitado que a Mangueira já tinha feito os doces bárbaros e que a Betânia era um pedaço de um enredo acho que eu nunca eu nunca tive enredo unanimidade agora curiosamente curiosamente esse enredo da Mangueira para 2021 ele talvez para 2022 esse enredo da Mangueira para 2022 ele quase que foi uma unanimidade entre os mangueirenses isso é muito curioso eu fico até preocupado você ter um enredo que é quase que uma unanimidade entre os mangueirenses talvez tenha sido um enredo que apresentei até aqui mais celebrado pelo componente da Mangueira e pelo torcedor da Mangueira porque acho que o meu enredo mais criticado certamente foi o de 2019 o de 2020 nem tanto o de 2020 nem tanto agora o de 2020 foi muito criticado levantou muitas críticas de setores conservadores da sociedade que não são da bolha mas assim acho que 2022 para o Mangueirense está 2022 para o Mangueirense está tipo lua de mel carnavalista eu sei assim vamos falar rapidamente 4 horas e 50 hoje foi anunciado que não haverá carnaval em 2021 e será carnaval para 2022 no que isso muda o teu planejamento nas tuas duas escolas para 2022 o que muda no meu planejamento é o seguinte o império o império o projeto está pronto já foi divulgado os protótipos do império estão prontos faz algum tempo alguns inclusive já foram até divulgados o império a gestão do império serrano já tinha tido um posicionamento bem diferente da Mangueira eles queriam fazer mesmo que o carnaval fosse para 2022 no momento nenhum o império serrano descartou a possibilidade do carnaval ser em 2022 apenas mas eles entendiam que mesmo em 2022 em função da caminhada cheia de percalços e restrições que o império serrano tem caminhado nos últimos anos era importante começar desde já então o império escolheu samba fez aquela coisa toda que tinha que achou que tinha que fazer escolheu samba então o império serrano já tem samba tem enredo tem protótipo o império serrano também já começou a negociar a compra da matéria-prima para a reprodução das fantasias de arte o projeto alegórico está pronto mas aí deu uma engasgada porque começou a faltar grana logicamente e aí o presidente vai esperar um pouco mais para iniciar o projeto alegórico quantas áreas estão previstas do império mais ou menos eu tenho que ver acho que são 20 20 anos 20 anos e 3 carros no caso é 3 carros porque mudou o regulamento e aí a Mangueira ela teve uma postura diferente com relação a situação da pandemia eu sempre falo isso é o mesmo carnavalesco trabalhando para duas gestões distintas e duas maneiras de administrar a realização do carnaval de maneira distinta e eu como profissional adequo o meu trabalho para a realidade de duas de duas gestões a Mangueira ela é público isso a Mangueira suspendeu seus trabalhos de maneira indeterminada num determinado momento a partir de uma forçação de barra que durante o tempo eu achei até desnecessária uma forçação de barra da liga de dizer que tinha que ter samba porque ia ter carnaval que tinha que ter disputa e tudo mais o presidente me chamou lançamos o enredo lançamos o enredo mas eu disse para o presidente que não via sentido muito no início de trabalho até porque a Mangueira está sem grana está zerada a Mangueira não está pensando em começar nunca esteve pensando em começar a fazer carnaval sem receber ou uma parcela da TV Globo ou alguma alguma situação de apoio aporte financeiro de alguma lei de incentivo nada disso então agora com o cancelamento do carnaval em 2021 e a sua realização prevista para 2022 eu acredito que a Mangueira vai voltar a realizar um cronograma de trabalho como se fosse o carnaval de 2022 e esse cronograma de trabalho que a gente conhece até aqui é um cronograma de trabalho que começa em agosto então eu acredito que seja essa demanda eu vou trabalhar de acordo com as necessidades da escola que é a escola onde eu estou apresentar repito sou funcionário não decido nada sou empregado recebo meu salário é a partir do trabalho da determinação do presidente se ele determina que que precisa esperar preciso esperar se ele determina que vamos trabalhar vamos trabalhar então o que muda no meu cronograma é eu sempre estou como funcionário esperando a decisão do presidente iniciar o trabalho perfeito como é que está o fluxo dos pagamentos Juliano foi feito algum pagamento ou não foi feito como é que está aí tu jura você tem dúvida que não tem pagamento você tem dúvida que não tem pagamento mesmo está perguntando isso mesmo tu acha eu digo assim eu já falei até uma vez que é dirigente de escola de zamba costuma às vezes não paga o trabalho feito imagina o trabalho que não foi feito que não vai desfilar você está perguntando você tem dúvida com relação a isso mesmo faz parte do meu dever perguntar não sei a situação desde o começo da live eu sempre hora nenhuma eu disse que a mangueira tinha uma situação financeira que tinha uma situação financeira confortável não tem não tem eu sou ciente disso estou esperando estou aguardando estou em stand by o presidente da mangueira também sempre deixou clara a dificuldade financeira da escola e sempre e disse publicamente que havia suspendido o pagamento de funcionários e tudo mais onde eu estou enquadrado porque sou funcionário o império chegou a pagar alguma coisa na verdade o que acontece que quando a gente vai para essas escolas assim que tem um histórico meio barra pesada meio nebuloso ainda mais do império serrano mas toque barro aí você fala assim não um dinheirinho adiantado e aí você recebe aquele dinheirinho adiantado mas o do império serrano eu não tenho o império serrano o Sandro o Sandro e a diretoria que está lá tem sido muito correto com a satisfação com a realização daquele que está fazendo e muito honesto com relação a essa possibilidade do carnaval ser postergado eu sempre trabalhei na verdade imaginei que o carnaval podia ser postergado eu nunca eu sempre eu comentei com você isso até e comentei tornei isso público também porque eu não tenho problema em manifestar minha opinião a respeito das coisas não eu sempre achei que era muito difícil diante de um quadro de pandemia o Brasil com este governo e o Brasil com este governo porque a gente fala do governo mas não dá para tirar a culpa da população a população que elegeu este governo e a população que em muitas situações é tão negacionista quanto o governo que ela critica desde o princípio da pandemia vou falar do Rio de Janeiro porque é onde eu estou é onde eu vivo é onde eu sofro os impactos do mau comportamento do carioca o carioca nunca extermina para a pandemia as praias estão lotadas os bares estão cheios ninguém respeita porra nenhuma então a culpa é do governo mas a culpa é do eleitor que elegeu esse governo e a culpa é também do carioca então diante desse quadro de bunda lelê generalizado eu sempre achei que era muito difícil uma caminhada positiva que tornasse viável a realização de uma atividade como o desfile da escola eu sabia que não seria possível em fevereiro seria impossível e em julho seria muito muito difícil porque se você parar para reparar o comportamento tanto do presidente da república diante da pandemia e tanto do carioca diante das restrições que deviam ser impostas mas não foram impostas só se agravou só piorou então como pensar como pensar e realizar isso a partir de um quadro que só se agrava então e o Império Serrano sempre foi muito a gestão sempre foi muito correta nesse sentido por quê? porque ela falou olha a gente não sabe se vai ter carnaval a gente acredita inclusive que possa ser que não tenha em 2021 mas mesmo que seja em 2022 para o Império Serrano dos últimos anos a gente precisa comentar para ter uma tranquilidade de compra para ter um poder de negociação para ter um poder de barganha para encontrar funcionários que agora estarão sem trabalho e por estarem sem trabalho talvez realizem a atividade a atividade ao preço mais baixo ao preço mais baixo tudo isso foi pensado então é isso e acho que são escolas com realidades muito distintas e a estrutura do Império que você encontrou eu estou para te perguntar isso já há uma hora mais ou menos na verdade não tem estrutura não tem é uma estrutura que vai ser construída que está sendo construída a partir da boa vontade da atual gestão o barracão como eu disse muito ruim é um barracão até bem localizado é um barracão até bem localizado é um barracão que era o da mangueira antigo é esse? é ali do lado do balança mas não cai eu sei onde é que é é bem localizado mas está muito ruim o telhado e tudo mais fazer o protótipo nós fizemos o protótipo ali num galpãozinho que estava alcante com muita dificuldade foi naquele período que teve uma abertura das coisas e aí o Sandro resolveu começar por ali trabalhei com dois com dois aderecistas fazendo isso nós fomos fazendo acabou que possibilitou renda para dois aderecistas uma costureira e foi sendo feito mas a estrutura está sendo construída na verdade agora por exemplo eles estão investindo na recuperação de um espaço que servirá de ateliê para a reprodução das fantasias ali na própria Serrinha no Morro da Serra e estão correndo atrás de comprar o material da reprodução dos figurinos de ala que já estão prontos com modelagem estão vendo a questão do arame não vai ser fácil vai ser um ano difícil para todos vai ser difícil para todo mundo certamente mas para algumas escolas vai ser pior para o Império vai ser mais difícil para a Mangueira vai ser mais difícil e para outras escolas que não contam com uma situação com o Patrono não só com o Patrono hoje mesmo a partir do cancelamento eu li uma entrevista uma declaração do Gabriel Davi para o Globo ele dizendo que talvez fosse necessário dispensar todo o quadro de funcionários da Beija-Flor de Nilópolis se a Beija-Flor de Nilópolis vai ter que dispensar todo o quadro de funcionários eu acho que eu já vou ter que começar a tomar minha mala pois é a gente lá em Madureira também mesma coisa mesma coisa a gente vai aguardar é uma situação muito triste essa situação do Carnaval dos trabalhadores da festa quando eu digo trabalhadores às vezes a gente fala trabalhadores as pessoas acham que nós carnavalescos não estamos incluídos nisso somos trabalhadores a porta-bandeira é uma trabalhadora o mestre de bateria é um trabalhador você fala um trabalhador e as pessoas tem a impressão que o trabalhador é só a costureira e isso passa pouco pela dificuldade do brasileiro de se considerar operário de se considerar classe trabalhadora no Carnaval do Rio de Janeiro só existem 12 pessoas que não são trabalhadores do Carnaval nem classe operária e são os 12 dirigentes tirando os 12 dirigentes os outros 12 são operários trabalhadores assalariados que dependem disso perfeito é 5 horas e 3 já de live recorde absoluto desse projeto 1 e 8 da manhã o Flamengo venceu 2 a 0 estamos na briga o Bruno Potos dizia a mesma coisa no baixo da gama caminhando para o Tetra o Tetra é rebaixamento mas piadas a parte de futebol Leandro assim 5 horas e 3 acho que a gente falou bastante coisa você falou isso não tinha quase nada para falar imagina se tivesse eu falei muito pouco nessa live reações no Twitter muito, 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 muito positivas reações no meu WhatsApp você consegue ver o Twitter falando comigo aqui? eu estou com 3 olhos um olhando para você um nos comentários aqui e outro no Twitter e outro no WhatsApp tem pergunta pelo WhatsApp às vezes eu desvio o olhar mas é por causa disso 2 litros de cerveja depois 1 e 10 da manhã eu pego minhas filhas amanhã de manhã cedo o pessoal faz separado eu vou ter que arrumar um jeito de eu vou ter que na rua comer um cachorro quente porque eu estou morrendo de fome comecei a falar 8 horas eu tenho as batatas aqui já cozidas eu vou fritar uns ovos vai ser meu jantar também eu vou na rua comer um cachorro quente eu queria que você feça um resumo dessas 5 horas e 4 para a gente fechar eu acho que é um documento histórico muito importante que vai servir de consulta mais à frente vai servir de material de pesquisa esse objetivo desse projeto peço mais uma vez você fale com o Renato porque ele recusou originalmente para ele contar as memórias dele hoje eu fechei vou falar amanhã hoje eu fechei o Losada Mariana Gros está bem encaminhada para contar as memórias aqui também então Leandro fecha para a gente essas 5 horas e 5 de live por favor mas fechar como não entendi fazer um resumo fazer um resumo de tudo o que a gente falou aqui e sua mensagem final a Luciana está perguntando onde você vai arranjar um cachorro quente uma hora dessas ah meu amor eu moro no subúrbio aqui tem cachorro quente aquela taulnezinha fica parada aqui em cada esquina tem uma taulnezinha filho você está onde Leandro? você está no subúrbio ou onde? eu estou na Vila da Penha se eu não arrumar um cachorro quente um x-tudo já está até na chapa pronta em algum lugar vamos lá faz um resumo dessas 5 horas e 5 ou do projeto do que você fala eu acho que eu acho que essas 5 horas nem sempre a gente tem a oportunidade de falar assim de forma tão estendida a respeito daquilo que a gente pensa a respeito daquilo que a gente pretende de alguma forma construir eu tenho muito esse olhar para o meu trabalho e para mim mesmo como um artista em construção eu tive não vou achar isso ruim que nem posso achar isso ruim mas eu tive o privilégio de uma forma para mim inclusive assustadora de uma forma muito ágil ter conseguido um certo reconhecimento e uma notoriedade dentro da realização do carnaval mas que não muda e não mudou a minha a minha maneira de olhar para o meu trabalho eu continuo olhando para o meu trabalho como um operário o que conquistei até aqui e acho que conquistei pouco mas ao mesmo tempo mesmo que tenha conquistado pouco acho que construí algo que me orgulha eu tenho muito orgulho de olhar para os meus seis últimos anos como carnavalesco e encontrar coerência com o meu discurso encontrar coerência com as narrativas que são propostas e acho que essas cinco horas de live olhando o meu período o meu período o meu contato inicial com o carnaval a minha construção enquanto um assistente alguém que aprendeu a fazer carnaval não na universidade não veio da universidade a minha a minha vocação e o meu aprendizado para realizar carnaval eu fiz um curso de arte em que momento nenhum pensei em utilizar o curso de arte que realizei para fazer carnaval eu aprendi a fazer carnaval com gente que faz carnaval eu aprendi a fazer carnaval com operários dos bastidores do carnaval e onde estive durante muito tempo a partir do momento em que tiver a oportunidade de ser carnavalesco eu só segui experimentando aquilo que aprendi enquanto operário e isso reforça a minha visão do carnaval enquanto atividade artística que é o que eu defendo que é onde eu milito que é onde eu tento colocar as minhas forças para dizer que o carnaval pode ir mais do que ser a festa e a festa que boa parte das pessoas esperam que o carnaval seja a festa da dança a festa da cor a festa da alegria tudo isso o carnaval pode ser e acho que é mas é também acho que que eu proponho para o carnaval mesmo que num espaço muito curto porque quem tem seis carnavais às vezes a gente fala em trajetória às vezes a gente fala em conquista mas quem tem seis carnavais não construiu trajetória nenhuma quem tem seis carnavais conquistou muito pouco então eu olho para aquilo que faço como alguém me olho como alguém que está construindo alguma coisa ainda que está aprendendo que está se olhando mesmo eu estou me olhando me olhando querendo acertar e inevitavelmente cometendo erros e cometendo equívocos que tem as minhas falhas então eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer dizer que eu estou honradíssimo de estar aqui conversando com você de estar aqui nesse papo onde já teve tanta gente bacana conversando com um cara que escreve coro de tolo e estou me sentindo assim tipo uma super conquista estar aqui conversando trocando essa ideia então eu agradeço agradeço vai cinco horas nove minutos e quarenta e cinco segundos de fala de audiência e poder estar falando assim de uma maneira descontraída leve contando coisas que eu não tinha contado ainda que fique como um documento se não importante para o carnaval mas certamente importante para mim eu vou usar uma imagem eu gosto muito do futebol americano é que é um esporte quando você entende que não é pancadaria é um esporte estratégia você se apaixona e o cara que me fez gostar de futebol americano chama de Lai Mene é um quarterback que é uma posição que eu não sou americano é a grande estrela do esporte eu não vou explicar aqui acho que não é o caso mas ele é um cara que teve a carreira muito questionada mas que ele tem assim se você for contar a história do futebol americano nesse século você tem que passar por ele porque ele ganhou duas vezes da maior dinastia do esporte que é a dinastia comandada pelo marido da Gisele Bündchen onde eu quero chegar para a gente encerrar essa live é se você for contar a história do carnaval carioca no século 21 a gente passa por personagens como por exemplo o Ricardo Fernandes que eu já entrevistei aqui no final do ano passado você passa pelo Milton Cunha e você passa por Leandro Vieira então mesmo que você diga que tem apenas seis anos de carnaval se eu for contar a história do carnaval carioca nesses primeiros duas décadas eu tenho que passar por Leandro Vieira então é um personagem que mesmo que não faça mais nada no carnaval carioca já tem seu nome gravado então acho que é importante você refletir um pouco nisso pensar um pouco nisso espero que um dia você esteja na minha portela na nossa portela não vou negar depois de dois minutos acho que eu posso falar isso daqui a daqui a pouco quando o Circo do Armangueira se encerrar eu queria agradecer muito eu queria só fazer um mechão final segunda a mãe não tem live o Dom Vitor Arruz pediu para postergar nós teremos segunda-feira Lucas Pinto contando suas memórias Lucas Pinto é fera é craque diga que eu mandei um super abraço para ele e fale também para ele da minha gratidão pelo período em que convivemos na grande rua se ele contar 30% do que ele contou em off vai ser uma live espetacular em termos de histórias na quarta-feira teremos a princípio Ivo Meirelles eu preciso confirmar essa live contando as memórias dele de Mangueira tá quinta-feira Alex de Souza contando suas memórias Alex de Souza é também craque também fera também e na sexta-feira Jaque Vasconcelos fechando a semana outro craque deixa eu fazer um registro aqui no final tá a Esquel tá comentando aqui está nos assistindo Esquel eu gostaria que você registrasse as suas memórias aqui nesse projeto tá me manda mensagem no Facebook ou me manda por aqui eu gostaria até porque eu não recebia nenhuma porta-bandeira nesse projeto né a Ruth declinou o convite a Lucinha tá que tá que tá que vai não vai a Selminha já acertou mas não confirmou data Esquel eu gostaria que você registrasse suas memórias aqui né me procura no Facebook ou pede ao Leandro o meu contato é assim eu gostaria que você desse seu depoimento tá o Romulo Lutese tá dizendo que para lhe contratar de o doutor o Romulo Lutese Romulo Lutese é fera também um dos caras do carnaval que eu mais gosto da entrevista porque sempre sai um textão assim foda adoro falar com ele é uma pessoa muito honesta muito sincera que é uma coisa que muitas vezes falta no carnaval Esquel por favor pega o meu contato com o Leandro Leandro passa pra ela por favor o meu contato ou me passa o contato dela que a gente conversa amanhã por favor eu gostaria que você registrasse suas memórias tá porque o objetivo desse canal até 5 horas e 15 eu sei disso é registrar porque é uma coisa que as pessoas não fazem que a Alieza não faz que ninguém faz é registrar a memória do carnaval a memória do carnaval está se perdendo as pessoas estão morrendo então dentro da minha disponibilidade que não é muita eu tento registrar essas memórias tá registrar o Vinícius Brito também da Rádio Gaúcha não sei se ainda era Rádio Gaúcha faz um trabalho fazer um trabalho fundamental do carnaval tá eu queria agradecer ao Leandro sabe eu te agradeço pra mim nem precisa agradecer pra mim e eu que tô feliz igual o Pinto como diz o Jamelão igual o Pinto do Lixo de Itaqui como escreveu o Fred Sabino que toca comigo Ouro de Tolo a gente tá fazendo um livro com a história do sambódromo o seu depoimento aqui acrescentou muita coisa pra esse livro tá eu queria agradecer também a isso esse livro vai sair um dia é a gente tem vem colocando aqui tá então eu queria agradecer vamos encerrar porque eu também não jantei eu vou lá comer meu cachorro quente ou meu xistudo é a palavra que no Largo do Bicão tem eu confesso não é eu vou eu vou no Largo eu vou em qualquer esquina daqui eu tenho as batatas aqui cozidas de ontem que a minha namorada cozinha ontem pra mim eu vou fritar uns olhos vai ser meu jantar eu vou lá no Largo do Bicão comer um hambúrguer ou então o Cachorro Quente do Mineiro quem é da área aqui sabe o Cachorro Quente do Mineiro é bom a dessa o Luiz tá dizendo que eu cacete eu dormi no sofá acordei e vocês ainda ainda aí parabéns ídolos Pedro no ruim no ruim no ruim eu vou parar no Rabibes que o Rabibes é 24 com aquela espirra de azia sabe aquela espirra que tu pegou de limão é lá que eu vou parar eu não vou mais no Rabibes porque eles apoiaram o Bolsonaro eu sou meio radical com isso nesses caras Rabibes Madeiro e tem e Havan meu filho se você for criar muito problema com quem apoiou o Bolsonaro até a pouco você vai ter que deixar de entrevistar muita gente do carnaval hein eu sei disso é eu sei disso eu sei disso é acho que ela tá comentando que te dá azia né então vamos encerrar né voltamos segunda-feira com o Lucas Pinto às 19 horas no horário normal hoje começou um pouco mais tarde eu tive uma consulta médica da minha filha mais nova né eu tive que acompanhar essa consulta mas tá tudo bem mas assim voltamos às 19 horas e Leandro te agradeço um grande abraço e ah alguém falou da Rússia da Vila Isabel assim me interessa eu preciso falar com o Milton Cunha que tem um contato dela pra poder pegar como ele me assim hoje através dele eu já fechei losada e a Mariana Gross a princípio tá encaminhada também então ele já falou com a Rosa a Rosa o Milton vai falar dela dia 5 de fevereiro tá com ela e a Guta Augusta Maria Augusta tá fechado mas sem data porque ela teve uma fratura na clavícula ela me pediu pra aguardar se recuperar totalmente então isso deve ser entre março e abril graças a Deus o blog já tem pauta até o final de março já temos live de todas as semanas até o final de março Fael a última live do Milton Cunha será sobre Rosa Magalhães 5 de fevereiro tá então graças a Deus até o final de março a gente já tem as lives marcadas vamos falar do Canal de São Paulo também um pouco daqui a pouco já fechamos um convidado pra falar da história do Canal de São Paulo e é isso gente 5 horas e 18 recorde recorde de audiência recorde de duração recorde de cerveja recorde de 1, 2, 3, 4, 5 eu tomei 6 6 coronas eu tomei 2 litros de chope né chope IPA que é 7 de álcool que é muito mais não eu tomei eu tomei 6 coronas sem mijar isso aí é um recorde também não eu fui 2 vezes ao banheiro porque a minha namorada gosta muito de corona eu pessoalmente não sou muito fã tá gente então até segunda-feira vejam divulguem suas redes sociais gente por favor eu vou pedir pro Leandro me passar o teu contato eu falo com você amanhã tá Leandro só pra fechar alguém da ilha cara tá difícil assim eu já tentei mas tá difícil você já fez com o Laila cara eu não tenho contato dele é um cara que vale a pena fazer também o Laila você vai ter que fechar com ele em 5 dias né porque ele tem história pra contar é o Lozaro eu fechei duas datas acho que vai ser pouco tá então eu morei na ilha 15 anos tenho amigos lá mas até a política da escola Laila Laila mora ali perto da Ribeira né não é na Ribeira não é na na feguesia que ele mora lá não é pro lado do Peixão é pro lado do Peixão não o que é Peixão eu conheço o Peixão fui criado em adolescência na ilha tá pensando que eu conheço Peixão Laila mora ali pro lado da Ribeira eu morei 15 anos ali mas já casado no Quebra-Coco assim então não conheci não conheci o Peixão né eu conheci já tive já tive 16 anos já 17 anos já não eu até acho que foi na live com o Milton né com o Milton na terça-feira que eu recomendo muito ele tava falando dos tempos que ele foi que ele foi negócio de garota da capa né garota de Ipanema que ele foi responsável pelo concurso eu tava explicando pra ele que na minha geração tinha 46 anos a gente tinha que comprar a revista ela vinha com plástico preto pedir pro adulto comprar pra gente pra banca pra gente não tinha idade então não peguei Peixão não eu já peguei eu já peguei nele a casada eu já tive 16 anos já foi muito no canção jogar sinuca você é mais novo que eu você é uns 10 anos mais novo que eu pelo menos então é isso gente tá um grande abraço Juliano um grande abraço fica com Deus obrigado aproveitar e também pra mandar um beijo pra galera que tá assistindo a gente até agora super beijo se cuidem se cuidem todos grande abraço bom cachorro quente bom cachorro bom cachorro bom cachorro